Gloriosa salva de palmas Bem forte, com muito amor e alegria em seu coração Louvado seja o nosso Deus Boa noite, povo abençoado Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à casa do nosso Pai E uma noite e uma madrugada que será memorável aos nossos corações Estaremos aqui passando esta vigília na presença do Deus Todo-Poderoso, amém? E o próximo ano será assim profetizado sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares Este ano da determinação, ano da resposta, ano de portas abertas E eu creio que o Espírito Santo te conduziu até aqui como um propósito Por isso que você não pode sair daqui sem a sua resposta em nome de Jesus, amém? Para os seus familiares que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos Você que veio como convidado aqui, é um prazer imenso poder recebê-los aqui E eu queria deixar um versículo ao seu coração Salmos 18, versículo 1 e 2 A Bíblia Sagrada diz assim Eu te amarei do meu coração, Senhor, fortaleza minha O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, diga graças a Deus O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio E o início do versículo 3 diz assim Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor E ficarei livre dos meus inimigos, diga graças a Deus Precisamos verdadeiramente, nesta vigília, refletir De fato, o que vai acontecer na nossa vida em 2023 Pastor, mas como? Se o futuro a Deus pertence, basta cada dia o seu mal Mas você pode determinar como será o seu ano de 2023, em nome de Jesus E pra isso, você precisa amar o Senhor de todo o seu coração E crer que Ele é a tua fortaleza Que Ele é o teu rochedo Que Ele é o lugar forte Que Ele é o seu libertador Amém? Que verdadeiramente você confia nele Que Ele é o teu escudo, é a tua salvação E Ele é o teu refúgio Essa palavra tem que se fazer presente na sua casa também, em nome de Jesus Não permita, e por mais que a luta seja grande Não permita que Satanás venha a dominar a sua vida E muito menos a vida dos seus familiares 2023 promete, meu irmão Mas essa vigília também será um momento de conceito De você receber o tratamento do Senhor A visitação do poder de Deus, do Espírito Santo E sair daqui hoje renovado Quebrantado, em nome de Cristo Jesus Amém? Levanta suas mãos a minha altura Fecha os teus olhos, em nome de Jesus Pai Queremos nos alegrar em ti, Pai A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força Aleluia Nós temos o Deus em quem podemos confiar Deposita a tua confiança, a tua esperança no Senhor Se alegre Porque até aqui o Senhor tem te ajudado Diga a glória a Deus Então prepare o seu coração para uma noite extraordinária Prepare o seu coração para uma madrugada cheia de poder Oh, cheia de determinação Você vai determinar como será o teu ano Em nome de Jesus Então se aproxime diante do altar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Pai, nós abrimos o nosso coração para te adorar, Senhor Ah, Jesus Receba o nosso louvor nesta noite Receba, meu Pai, o nosso louvor em forma de gratidão Você na sua casa, você pode celebrar Por essa oportunidade única que o Senhor está lhe concedendo Em nome de Jesus Oh, receba o nosso louvor, oh Pai Todo o nosso coração Aleluia Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me toma Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Declara isso O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da olivira me dá Todavia me alegrarei 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 Todavia Aleluia Todavia me alegrarei Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar E o desespero me trocar O mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio O Senhor vai renovar as suas forças Oh, aleluia O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio A vida Que a fideira não floresta Que não acha fruto da vida E produto da livreira vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E clare ainda que a figueira não floreça E já ainda que a figueira não floreça E não haja fruto na pide E fruto na vida Toda a vida me alegrarei 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 Aleluia Então se alegre igreja Porque você está diante da presença de Deus Aleluia Senhor Jesus Esta virgínia tem que marcar a corações Oh Pai Tanto dos nossos irmãos que estão aqui na tua casa Conta Conta por nos lares Meu Pai que estão conectados Alcance 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 os corações agora Espírito Santo Aleluia 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 Isso Se aproxima diante do altar Aleluia Se alegre de hoje na presença do Espírito Santo O Senhor está aqui para mudar a sua história Aleluia 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 Prepare o seu coração Aleluia 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 Ainda Rainha Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra E ainda joga suas mãos em cima em nome de Jesus E ainda que a vida irá tão florescer E não achar fruto na vida E produto na oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Pra terminar o furo no seu coração Declare ainda Ainda que a vida irá tão florescer E não achar fruto na vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Diga muito obrigado Espírito Santo Por tua presença No nosso meio Deu a linda salva de palmas a Jesus Bem forte que ele é tiro Quem crê que o Senhor é o Deus da nossa vida Dá uma glória bem forte aí Olha você crê que você está com a benção do Senhor nessa noite Então olhe pelo menos pra uma pessoa que você não conhece Talvez aí Fala assim ó 2023 promete Assim ó Será um grande ano na sua vida e na sua casa Fala só que assim ó Só que você tem que determinar Em nome de Jesus Que recebe aí portas abertas No próximo ano Dá uma glória bem forte Vamos aplaudir a Jesus Com muita alegria no coração Palmas na mão A alegria do Senhor é a nossa Simba Todos os olhos estão conectados Sejam portados Espíritos em nome de Jesus Você que está aí no hospital Acompanhe a programação O Espírito Santo vai te visitar nessa noite Crê em nome de Jesus Cante Deus Quero ouvir sua voz Amor Amor Tudo Ração de tudo Deus 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 Ração Farol Farol Preciso Preciso Como eu preciso Lá em cima Eu preciso te sentir todo dia Se olhar pra tua luz Pra não me perder Meu Senhor Começa a minha alegria Meu Menos da galeria Galeria não pula não Tira o pé do jogo embaixo Deus da minha vida E cada domingo Só na sua casa Bora Baby Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Joga a sua azul Em todo o nosso coração Abre seus braços É claro Cante Deus Meu Quero ouvir sua voz Chama ele já Chama Ele é o seu tudo Tudo A ação de tudo Deus Deus Meu Assim Meu Chama ele de farol 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 O farol que eu Preciso Preciso Como eu preciso Lá em cima Eu preciso te sentir Todo dia Quero ouvir Todo dia Meu Senhor Tu és a minha alegria Eu preciso Vamos lá Passou Rogério Tira o pé do chão Canta Essa minha vida Fica comigo Sou a sua casa Bora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Tirar Essa minha vida Fica comigo Sou a sua casa Bora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Vamos Espírito Santo Espírito Santo Tenha essa liberdade De agir Em cada coração Pai A tua palavra Descoberá Do céu Quem impedirá Espírito Santo Restame Aqui neste coração Pai Derrama da tua Prefeição Senhor Pai Amém Aleluia Que haja a luz Da tua palavra No meu coração Meu pai Em nome de Jesus Todo mundo junto Deus é minha vida Fica comigo Sou a sua casa Bora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso O que eu preciso Eu preciso Do Senhor Diga aleluia Diga obrigado Pai Pelo teu mover No nosso meio Vamos aplaudir O bem forte Que ele merece O Senhor é digno De todo louvor E a adoração Mais forte Que é pra Jesus Oh glória a Deus Tenha a liberdade Espírito Santo De agir neste lugar Enquanto você está Exaltando o Senhor Com as suas palmas Dando glória a Deus Com a sua voz Uma alegria Está tomando conta Do seu coração Aleluia Aleluia Seja renovado Em nome de Jesus Diga graças a Deus Amém Eu creio que Deus tem um propósito Em tudo que Ele faz E a tua vinda pra cá Tem um propósito Talvez você chegou Hoje no seu limite Ah não ia pra vigília Hoje não Passou Vou ser sincero Pois bem Era pra você estar aqui mesmo Porque eu acredito Que todos Sem exceção Aqui vão receber Uma resposta de Deus Hoje Então por isso Que eu quero te encorajar Fica até onde Claro Deus te dirigir Mas do início Ao fim desta vigília Deus Ele vai falar O seu coração Tem situações Que Deus pode falar Até o final da vigília Tem outros que Deus Já está falando agora Tem outros corações Que Deus vai tratar No meio da vigília Não tem problema O importante Que você tenha Essa convicção Deus vai falar Comigo hoje Você tem certeza Que Deus vai falar Com você hoje Passou Mas eu fiz tanta coisa Irmão Se você for sincero De coração E nessa noite Aceitar o tratamento Que Deus quer fazer Na sua vida Limpar o seu coração Ele vai lançar isso No mais do esquecimento Não importa o que você fez Não importa Quão longe você foi Mas a misericórdia de Deus Ela é tão grande É tão maravilhosa Que ela te alcançou E por isso que você está aqui E nós estamos aqui Então não peca A oportunidade de você Ser tratado De se limpar E sair daqui Com o seu coração Cheio da presença de Deus Ao ponto de transbordar Tanto da glória de Deus Na sua vida Quando você chegar em casa Essa presença Vai visitar os seus familiares Também Lá no trabalho Quando você voltar Vai visitar aquele lugar Também Porque onde você passar Vai ser luz Em nome de Jesus Levanta suas mãos A minha altura Fecha seus olhos Pai Aleluia Nós te glorificamos Senhor Glória a Deus Espírito Santo Tenha essa liberdade De agir Deixa ele encher O seu coração Suas lamparinas Seja como aquelas prudentes Elas estavam preparadas Elas estavam preparadas Para o encontro Com o noivo Você veio para o encontro Verdadeiramente Marcado pelo Senhor E o Espírito Santo Quer encher a sua vida Oh Aleluia Permita Permita Que a glória do Senhor Venha se manifestar Sobre ti Oh Beba da presença De Deus agora Você na sua casa Faz o mesmo Você que está reunido Agora com seus familiares Há uma presença Muito forte Visitando o seu lar Agora Talvez você pediu Uma única oportunidade Ao Senhor Para verdadeiramente Se consertar Sem impactar Então creia Que este dia Este culto Foi preparado por Deus Oh Aleluia A presença de Deus Está no nosso meio Irmão Diga a glória Deus Oh Visita o teu povo Senhor Adore a Jesus Minhas lamparinas Estão acesas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção à porta É só bater É só bater Que eu Vou abrir Pra você Entrar É só bater Que eu Vou abrir Pra você Entrar Entrar Já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só te esperando Do bem Vamos dançar Maranata 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 Estão acesas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção à porta É só bater É só bater Que eu Vou abrir Pra você Não faça isso Entrar É só bater Que eu Vou abrir Pra você Vamos Vamos Entrar Já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só te esperando Vamos Vamos Dançar Maranata 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 Tem fogo Tem fogo Nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo Esperava Eu abro Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar Pode morar Pode morar Eu já coloquei Eu já coloquei Eu já coloquei Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Maranata Espírito Santo O Senhor é bem-vindo Neste lugar Espírito de Deus Onde há a tua presença Ali a liberdade É o Senhor Desde o início Da reunião Quando esta pessoa Propôs o coração De estar aqui O Senhor está agindo O nosso Muito obrigado Amado nosso Muito obrigado Senhor Pelo teu mover Espírito Santo Que verdadeiramente Cada coração Sai daqui Cheios Da tua vida Em nome de Jesus Você que quer Dar a glória A Deus bem forte E uma linda Salva de palmas Ao Senhor Bem forte Que Jesus merece Diga graças a Deus Descanse um pouquinho As suas pernas aí Fica à vontade No seu assento Por favor Na casa de Deus Você está na casa Do seu pai Então Espírito Santo Está aí onde você está Amém? Aí no seu local Aí na sua casa Eu tenho a certeza Que o Senhor Já está tratando O seu coração Em nome de Cristo Amém? E olha Sempre como gostamos Aqui a nossa igreja Gosta sempre de colher Os testemunhos Porque o testemunho Ele glorifica O nome do Senhor Amém pessoal? Talvez tenha alguém Que está pela primeira vez Talvez nunca ouvi um testemunho Então você vai hoje Entender e compreender O que é o testemunho De pessoas que venceram Pela fé Venceram na graça Em nome de Cristo Você que está em casa Você que está em algum outro local Acompanhando a programação Que Deus abençoe muito A sua vida E a sua família Em nome de Cristo Jesus Tá bom? Quem é a primeira pessoa Que vai contar o seu testemunho? Pastor Eu tenho uma bênção para contar Já tenho uma irmã aqui Quem mais? Tem um irmão ali também no meio Em nome de Jesus Mais uma pessoa Ali no canto, né? Glória a Deus Tem aqui também Bandeira amarela Boa noite Boa noite Seu nome? Marcelo Gavioli Irmão Marcelo Qual é o seu testemunho? Meu testemunho, sim Eu me converti Na igreja da graça Internacional da graça de Deus Há mais de 20 anos, né? E esses últimos anos aí A gente estava Numa empreitada Em Belo Horizonte E priorizando a família Aí eu fiquei um pouco para trás Aí com tratamento de dentes Faltando dentes, né? E Deus trouxe a gente novamente Para o interior de São Paulo Que a gente mora em Matão Estamos aqui para viver esse momento maravilhoso E agradecer a Deus E viver a fidelidade de Deus mais uma vez Aí ele prosperou mais uma vez na minha vida Eu tive condições de fazer algumas negociações E ter a condição de tratar toda a minha boca Gastar quase 5 mil reais Porque ficou muito tempo aí Mas, frisando que Mesmo nos tempos difíceis Na noite, né? Eu nunca deixei de ser fiel a Deus Nos dízimos Nas ofertas E mesmo Aquele dinheiro Teoricamente Fazer falta Naquele momento Mas Deus supriu Em todas as coisas Olha que lindo Você viu a mão de Deus Operando a sua vida, né, meu irmão? Que bonito Glória a Deus Parabéns Que Deus te abençoe Em nome de Cristo também Bandeira Verde Boa noite Boa noite Pastor Roseli Qual é a sua bênção, irmão? Pastor, eu estava lá em Pernambuco Assistindo um programa Fala Amigo Com o missionário Era noite Aí eu estava com um pequeno caroço No meu pulso direito Aí o missionário orando No Fala Amigo Aí ele orou justamente Para quem estava com esse problema Aí ele orou No momento No primeiro momento Não saiu, né? Parecia que o milagre não tinha acontecido Mas no decorrer da semana Eu esqueci Do caroço Da oração E Deus me lembrou No meio da semana, né? Da oração que o missionário fez Quando eu olhei para o meu pulso Não estava mais o caroço Jesus fez o milagre Pra falar a verdade Você nem esqueceu Você descansou no Senhor Foi Aí quando Deus trouxe a memória Você já viu Eu não tinha mais nada O milagre tinha acontecido Valeu a pena confiar no Senhor, né, minha irmã? Que lindo Vamos aplaudir a Jesus Obrigado a Deus Deus te abençoe Bandeira Branca Boa noite Boa noite O nome da senhora? Meu nome é Helena Eu já congreguei aqui 20 anos Agora eu estou um pouquinho Eu estou morando em Itapevi Então eu vou lá em Itapevi Mas eu queria contar essa bênção aqui Por favor, conte Porque eu fiz uma campanha Muitos anos com o pastor Glauber E essa campanha Ele pediu para que a gente Se a gente sonhasse uma casa A gente fosse lá e recortasse Até mesmo da revista essa casa E a gente fizesse E eu quero louvar o nome do Senhor Agradecer a Deus hoje Porque o Senhor Jesus me deu essa casa Ele já não está mais aqui Mas as pessoas que fizeram a campanha Eu já estou vendo bastante gente aqui Que eu fiquei aqui 20 anos Então eu quero agradecer a Deus Porque eu amo essa igreja E por quanto tempo a senhora ficou Pedindo a direção ao Senhor Para que a senhora conquistasse a sua casa? Ah, eu congreguei aqui Deus me deu um apartamento Quando eu morava aqui Mas essa casa era a casa que ele falou A casa do teu sonho E eu recortei a revista Até hoje eu tenho a revista E a carta que ele fez E eu pedi aquela casa E Deus me deu aquela casa Daquele jeito Assim do nada Foi uma coisa assim Que foi o dedo de Deus Foi a mão de Deus E foi a casa dos seus sonhos? É a casa dos sonhos Que lindo Que bonito E eu quero agradecer a Deus Vamos aplaudir o Senhor A porta que Deus abre Liguei e fecha Parabéns, viu? Bandeira amarela Boa noite Boa noite, pastor Tudo bem? Seu nome? Ana Qual é o seu testemunho, Ana? Desde que eu era muito criança Eu tinha o sonho de fazer medicina E eu fui crescendo E chegou na hora do ensino médio E eu não consegui passar direto E fiz um ano de cursinho E foi bem 2020 Que foi o ano que estourou a pandemia Não consegui passar Fiz 2021 E aí Deus abriu uma porta De um cursinho maravilhoso Aqui em São Paulo No qual eu trabalhei E estudei E aí graças a Deus No início desse ano Em fevereiro Deus abriu a porta pra mim E aí eu passei medicina na Unicamp E tô lá E agora tô indo pro segundo ano E queria glorificar a Deus por isso Porque pra mim era impossível Mas Deus realiza impossíveis Parabéns, futura médica Deus te abençoe Que lindo Glória a Deus Bandeira laranja Lá na galeria Boa noite Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo Seu nome? Meu nome é Rosimeire Qual é a benção, Rosimeire? A benção minha Foi na campanha das sete semanas, né? E no último domingo Meu marido me levou pra trabalhar, né? Que eu trabalho em condomínio Isso era sete horas da manhã Ele me leva de moto pro trabalho E na hora dele ir embora, né? Dois indivíduos pegou a moto, né? Levou tudo Celular, carteira, moto E aí, na hora que eu cheguei no meu trabalho, né? Que já tinha... Tava no meu trabalho já Ele já tinha me levado Aí ele veio correndo, assustado Eu falei, o que foi? Ele falou, não, acabaram de me roubar a moto Levaram tudo Eu falei, calma Calma, vamos orar a Deus, né? E aí eu orei a Deus Ele falou, mas a moto já tá perdida Porque não tem seguro, não tem nada Eles levaram Eu falei, confio em Deus Aí eu fiz o boletim de ocorrência no meu trabalho Quando deu meia hora Os policiais só ligaram e falaram Nossa, a moto tá aqui, ó Já acharam, tá intacto Né? E só tem só a agradecer a Deus, né? Louvado seja o nosso Deus Parabéns Deus guarda Por isso que vale a pena ser fiel Pra finalizar aqui a bandeira branca Boa noite Boa noite Nome da senhora? Eu, Zeneide Qual é a benção da senhora, Zeneide? A benção é o seguinte Há três meses atrás Meu filho chegou pra mim e disse Mamãe Economiza o cartão Porque ele que paga minhas contas Aí ele disse Economiza porque eu fui mandada embora Aí eu falei Tudo bem, filho Você vai começar a trabalhar daqui uma semana Ele disse Não, deixa eu descansar três meses Eu disse Tá bom, tudo bem Aí eu fui Fiquei quieta Quando foi Faltava 15 dias Pra fazer três meses Se a senhora não disse Que tinha um emprego Pode me dar Porque só falta 15 dias Eu dobrei meu joelho E falei Senhor Seu filho precisa trabalhar Eu clamo ao senhor Até o dia 30 deste mês Que ele comece a trabalhar E ele ficou calado Não me falou nada No caso No dia seguinte Uma firma convidou ele Aí Quando foi dia 2 Do mês seguinte Aí eu disse Filho Até hoje Você não conseguiu nada Eu vou clamar a Jesus Eu acho que eu tô muito fraca Na minha fé Ele disse É que eu não queria falar nada Pra senhora agora Eu queria ter certeza Do que eu Da minha proposta Do que eu queria ganhar Ele disse Eu começo dia 2 Olha que lindo Aí eu agradeci a Deus Bota que Deus abre Ninguém fecha Amém? Parabéns Ah, tem mais uma Que ficou em pé ali, né? Só pra finalizar então Bandeira laranja Lá em cima A paz, irmão A igreja, né? Qual o nome da senhora? Meu nome é Luísa, né? Qual é a bênção da Luísa? Faz Foi no tempo do pastor Graubi também, né? Olha aí Que a irmã contou testemunho E agora Deus tocou no meu coração Pra eu dar o meu, né? Sim E foi na época dele Ele tava fazendo uma campanha Do tijolo Quem quisesse ter uma casa Pra pegar o tijolinho, né? Naquela época Eu peguei o tijolinho E não demorou Eu consegui meu apartamento Que era impossível pra mim Tinha pessoas que falavam Que eu não ia conseguir Porque eu ganhava um salário mínimo Sim E pela caixa econômica Quem ganhava um salário mínimo Não ia conseguir pegar Mas eu fiquei na fé, né? Sim E eu peguei meu apartamento Já faz Vai fazer 19 anos Com 15 anos Eu quitei meu apartamento Que lindo Né? E eu nunca dei esse testemunho Mas como ela falou do pastor Eu lembrei dele, né? Que foi na época do tijolinho Que ele mandou a gente pegar A senhora fez o propósito E eu fiz o propósito com Deus E consegui meu apartamento E tô feliz Graças a Deus E chegou o tempo pra senhora contar mesmo Porque vidas vão ser abençoadas Quem quer tomar posta Sua casa pra ver? Então pega essa inspiração aí Em nome de Jesus Parabéns É, eu sou Jesus A gente pegou o tijolinho Ela pegou a carta Não sei Eu peguei o tijolinho Olha aí E consegui meu apartamento Glória a Deus Vamos aplaudir o Senhor Parabéns Isso se tornou possível Vamos ficar de pé, pessoal Vamos louvar mais o Senhor Kelly Cadê a Kelly? Vem aqui Vamos louvar a Deus Em nome de Jesus Quem é que vai tomar Posta a benção aqui? Deixa eu ver Ô Glória Você vai cantar em nome de Jesus Aleluia Vamos colocar mil graus nessa igreja Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor Bem forte Que Ele merece Vamos assim, ó Ei Vamos louvar que é pro Senhor Jesus Aleluia 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 Aleluia, Senhor Que maravilha é te louvar Como assim? Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Você lembrando a minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus de maravilhas Que maravilha Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro na Tua presença Pra receber o Teu poder E quanto mais o tempo passa Mais quero Deus O fogo cai, a igreja canta O inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças Mil graus de um são Mil graus de um são Vamos lá no chão Som da festa vai subir Sua glória terá E ouvirá um novo som Aleluia Aleluia Som da festa vai subir Sua glória terá E ouvirá um novo som Aleluia Aleluia Levante suas mãos para o alto Igreja Bate na palma Vem Canta assim Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Você lembrando a minha vitória Eu te louvarei Te louvarei E toda a terra Novo som se ouvirá Tua alegria Hoje amará continuar Deus de maravilhas Que maravilhas Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o Teu poder E quanto mais o tempo passa Eu também quero esse Deus O fogo O fogo cai A igreja Canta O inimigo Sai ao chão Fogo e glória Nas alturas E o grau do são Igreja Vamos pular Na presença do Senhor Sol da festa Vai subir Sua glória Sua glória Descerá Se ouvirá Um novo som Aleluia 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 Levante suas mãos Para o amor Bate na mão A mão para o Senhor Jesus Aleluia Glória Deus abençoe A glória do Senhor A glória do Senhor Está enchendo a sua vida Dá uma glória bem forte Levanta suas mãos A minha altura Feche os teus olhos Em nome de Jesus Creia que a nuvem de glória Descerá sobre a sua vida Nesta noite Pai nós te louvamos Senhor Por essa oportunidade Estamos aqui Com nosso coração aberto Pai Queremos ver o Teu mover Queremos ver a nuvem do Senhor A nuvem de glória Enchendo os corações Nesta noite Prepare o seu coração Como sua missa declarou Preparado a Deus Está o meu coração Preparado a Deus Está o meu coração Preparado a Deus Receba o nosso louvor Jesus Adora Ele Cante Ela está sobre a sua vida Querida Ela veio para te fazer sorrir Com o óleo da alegria Quer te inundar Pois o Senhor Não quer ver você assim Toma este coração Jesus Pois o Senhor Não quer ver você assim Liga a sua voz Liga a sua voz E adora Ele Uma nuvem de glória está aqui Ela veio para te fazer sorrir Com o óleo da alegria Com o óleo da alegria Quer te inundar Pois o Senhor Não quer ver você assim Levante a sua cabeça em nome de Jesus Pois o Senhor Não quer ver você assim Levante as suas mãos e adore Levante as mãos E dai glória a Deus Levante as mãos E cante aleluia Levante as mãos Pois o Senhor Não recolheu Tuas mãos Pois o Senhor Não quer ver você assim Jesus Nós queremos nos aproximar mais de Ti Estamos chegando aos minutos finais de 2022 Lágrimas Sorrisos Meu Deus Nem sempre foi como gostaríamos que fosse Mas a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus A tua palavra diz Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou o teu Deus Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra Ti Nós pedimos que a bênção venha sobre nós de uma maneira especial Sobre a Igreja Internacional da Graça de Deus Na pessoa do missionário R. R. Soares Dos membros dessa igreja Dos obreiros, dos pastores Dos colaboradores, Deus Na TV, da rádio, meu Deus Ou da internet Dos serviços, Senhor, burocráticos Senhor Nós pedimos, Senhor Ah, venha sobre a nação brasileira A tua bênção, ó Deus Deus, guarde essa nação Livra-nos do mal Oh, venha, Deus Uma unção especial sobre a tua igreja Que nesses dias trabalhosos Esses dias de lutas A tua igreja seja testemunha Do teu amor Da tua grandeza Que a tua igreja Faça a diferença, Senhor Neste ano de 2023 Que está chegando O ano da determinação É pra determinar, meu irmão E dizer, Deus, a minha história vai mudar E dizer, Deus, a minha vida vai mudar Deus, eu quero a tua bênção Mas clamar, Deus Eu quero um envolvimento maior contigo Deus, eu quero me aproximar mais de Ti Eu quero chegar mais perto de Ti ainda Oh, venha, Senhor Vem, vem, que a tua unção está forte no nosso meio Vem, 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 renovando Fortalecendo o teu povo agora De força, Deus Deus, olha os doentes que querem ser curados Que estão precisando de uma manifestação da graça, do poder Veja o que tem andado de cabeça abaixo O que tem andado triste O que tem andado desanimado Amargurado Veja, Deus, aquele que está lutando Pela uma reconciliação Por uma reconstrução Olha para aquele, Deus Que quer mostrar a tua grandeza Ah, vem, vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Com a tua bênção Oh, vem, ganhou com a manifestação do teu poder Sobre esta igreja Assopra sobre eles Assopra sobre nós O vento do teu poder Aqueles que estão nos acompanhando de casa Nesta hora Aqueles que estão clamando pela unção Que estão clamando pela tua vida Dê glória a Deus, Senhor Glória a Deus Oh, Ramatis Alamadoromala Oh, Ramatis Alamadoromala Alamadoromala Aleluia, aleluia Essa é a reunião com o fogo de Deus É para você ser renovado Para você ser avivado nesta noite É para você ser tomado pela unção Tomado pela graça Tomado pelo amor Tomado pela unção forte Do Espírito de Deus Abençoa-nos, Deus Abençoa-nos, Deus Abençoa-nos, Deus Com a tua palavra Com a revelação da tua palavra Oh, com a instrução dada pelo Senhor Queremos, queremos ver a tua grandeza Queremos ver o teu poder vindo O teu poder se manifestando O teu poder agindo no nosso meio Que esta seja uma vigília, Deus De operações do teu Espírito De manifestações do teu poder Te renovo para o teu povo Ah, Senhor De graça, Senhor De glória sobre nós Aleluia Aleluia Proponho ao seu coração Eu preciso buscar mais a Deus Eu preciso de me envolver mais com Deus Eu quero ser mais constante no altar Fale pra ele Eu quero ser mais presente no altar Aleluia 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 Oh, Ramaturi Alamamassuri De Maracan Doroma Dalamash Filho de Nibia Dalamaramaduri Salamadoroma Lamanalama Eu quero mais Aleluia Tá bonito, tá bonito Mas fica melhor ainda Eu preciso buscar mais a Deus Eu preciso buscar mais a Deus Para ser uma bênção que se renome nos dias meus Eu preciso buscar mais a Deus Eu preciso Eu preciso buscar mais a Deus Eu preciso buscar mais a Deus Para ser uma bênção Que se prolongue Nos dias meus Eu preciso Buscar Mais saber Do que preciso Para viver Do que preciso Para ser feliz Sinto em minha alma A inspiração Eu vou fazer O que o Espírito Me diz Eu preciso Buscar Mais a Deus Eu preciso Buscar Mais a Deus Para ser Uma bênção Que se prolongue Nos dias meus Eu preciso Buscar Mais a Deus Eu preciso Eu preciso Buscar Mais a Deus Para ser Para ser Quem está ao seu lado Diga Deus tem uma resposta Para você Creia Se o inimigo Estou aqui Querendo uma resposta Pode pedir Porque ele vai Lhe responder Possível O impossível Para ele Não é nada Tenha fé Tenha fé Tenha fé Porque esse vento Vai passar Vai passar Deus Não é nada Só buscar Sua vitória Ele envolve sua vida De majestade, de glória Deus sobra de pesar e aberto em Deus Eu que não gosto da honra Marão de guerra, Deus investível E entra na corte dos meus e salva Daniel Tu és Senhor, abri o solo Matei a tua Deus sobra E entra na corte dos meus e salva Daniel Tu és Senhor, abri o solo Marão de guerra, Deus investível E entra na corte dos meus e salva Daniel Tu és Senhor, abri o solo Na terra e no céu Amém, glória a Deus Podem sentar, por favor Bem-vindos à nossa vigília Eu estava começando agora com o pastor Fernando Você sabia que ficamos praticamente Dois anos que não tivemos vigília completa Porque fazíamos mini-vigília por causa da pandemia E estamos fazendo a primeira vigília Depois da, vamos dizer, pós-pandemia Bem que tem umas ameaças aí fora e tudo Mas estamos aqui E vamos até, vamos reversar Eu não ficaria a noite toda Eu já falei com vocês Por quê? Porque eu tenho, entenda que está aqui Às seis horas da manhã Na intercessão, para a oração Então eu vou estar aqui de volta Às seis horas da manhã E tem seis cultos nesse domingo Alguém já pretendeu estar conosco Quem vai estar conosco Em algum culto de domingo? Levante a mão Quem vai estar domingo aqui? Eu vou estar aqui em todos eles Pode ter certeza disso E na semana que vem Já temos a volta do missionário R. R. Soares Que está nesse dia na consagração Aliás, o missionário Ele tem, entenda bem Um recado especial São dois recados Se o pessoal preparou Deve estar preparado lá Na mensagem Primeiro aquele recado Vê se você tem um recado Do missionário Para a santa ceia Se está no ponto Não está Não está Ah, daqui a pouquinho Então não diga não está Faça assim que é melhor Daqui a pouquinho vem Ele fica prega Daqui a pouco o recado E essa semana Eu tive uma surpresa Boa surpresa Bem, uma notícia Que tivemos tristes Que todo mundo pegou Que morreu O maior de todos os tempos Quando o pessoal tenta Comparar Desculpe os argentinos Tem que comparar Maradona Messi com Pelé Eu disse O pessoal nunca viu O Pelé jogar Não é verdade? Nunca viu Opa, que que houve? Nunca viu O Pelé jogar Mas quem viu Sabe Eu presenciei O pessoal viu mais ainda E essa semana Um pastor deu uma notícia Que nos últimos dias Não só nos últimos Mas nos meses Entende que antecede A partida dele Ele estava grudadinho Sabe aonde, pessoal? Com Jesus Mas sabe aonde? No show da fé Todo dia orando Com o missionário Henrique Soares Louvando a Deus Participando Você vê como é bonito Daqui a pouco Tem esse recado aí E nós vamos dar Vamos entrar aqui Na palavra de Deus Na primeira mensagem de hoje Primeira carta de Paulo Aos Coríntios Meu irmãozinho É muita revelação Capítulo 15 Desculpa Eu não falei o capítulo Isso vai nos ajudar Bastante, né? Isso E versículo 58 Primeiro aos Coríntios Capítulo 15 Versículo 58 Dias acontecem Dias passam E nós temos que olhar Para isso aqui Portanto, meus amados irmãos Sede firmes e constantes Nós temos que ser firmes De vez em quando Temos lutas Temos adversidade Eu estava conversando Com uma senhora Hoje mais jovem Ou não, desculpe Com o marido De uma jovem senhora Que ela está Entenda bem Na terceira gravidez Mas só tem um filho E foram dois Abortes espontâneos Ele disse A senhora não procurou Essa aflição A senhora não procurou Essa luta Ela surgiu Na sua vida Surgiu uma aflição A senhora não pode Se abater A senhora não pode Perder a paz Quando nós perdemos A paz É que nós perdemos A comunhão com Deus Porque a Bíblia diz Tenho-vos dito isso Para que em mim Tenhais paz No mundo Terês aflições Então temos aflições Elas aparecem As lutas Falei de uma senhora assim Às vezes é a perda De um ente querido De um parente Às vezes é uma luta No campo financeiro De repente Desemprego A empresa Não Entenda bem Ela não vai Não flui Como você gostaria Que ela fluísse realmente Bem As adversidades surgem As adversidades aparecem Mas nós não podemos Perder a paz Nós temos que ser Firmes E constantes Firmes E constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor A palavra abundante Quer dizer Grande quantidade Nós temos que sempre Ser constantes Na obra do Senhor Firmes Mas sempre fazendo Muito pela obra Seja na oração Na intercessão No clamor E não perdendo a paz De maneira alguma Nós vamos ver aqui Situações Durante Claro Não só nessa parte Aqui é só uma introdução Para você Mostrando que pessoas Que passaram por lutas Mas ficaram firmes Não foram De maneira alguma Entenda bem Essas pessoas Não perderam a paz Nas lutas Nas adversidades Vamos para o primeiro Segundo livro de crônicas Capítulo 29 Esse homem Chamava-se Ezequias Primeiro ele não teve Dentro de casa Um exemplo Um bom exemplo O pai dele Chamava-se Acás E o pai dele Foi um homem profano Um homem Que simplesmente Levou para dentro De Israel Vários tipos De idolatria Uma delas Que ele quis fazer Uma graça Uma média Com um homem Que dominava Boa parte do mundo Conhecido naquela época O nome daquele homem Era o rei da Síria E a Bíblia diz Que ele então Viu um altar Em Damasco E achou bonito E mandou um mensageiro Ir na sua frente Levando o modelo A planta Daquele altar Para que construísse Em Jerusalém O altar Entenda Igual aquele Para que ali Ele adorasse a Deus Não O altar Que tinha em Jerusalém Era dado Pelo próprio Deus Cuidado Para você não trocar A glória de Deus Pela glória dos homens A glória deste mundo E as vezes fazemos isso Achamos alguma coisa Que é bonita E queremos trazer Para a nossa casa Para o nosso altar Para o nosso coração Para a nossa vida Temos que tomar cuidado O Ezequias Quando assumiu o reino No lugar desse pai O que ele fez? Tinha Ezequias 25 anos de idade Jovem ainda Quando começou a reinar Reinou 29 anos Em Jerusalém E era o nome de sua mãe A Bia Filha de Zacarias E fez o que era reto Aos olhos do Senhor Temos que fazer O que é certo O que é reto O caminho do Senhor É reto Não tem nem para um lado Nem para o outro É só andar naquilo Que ele diz E diz Conforme tudo Quanto fizera Davi seu pai Repetindo que o Davi Não era o pai direto Era um ancestral Ele não teve dentro de casa Uma referência Ele não teve dentro de casa Um modelo Um padrão Então ele teve que buscar Em gerações passadas Isso é muito importante Você ser um modelo Para a sua família Para os seus filhos Ser um exemplo Ser o padrão Para toda a família Ser uma testemunha E ele no ano primeiro Do seu reinado Quem quer servir Não demora não Um dia eu vou me acertar Não Daqui a pouco Nós entramos Na primeira hora Do primeiro dia No primeiro dia Do ano Coloca a casa em ordem Faz o que fez o Ezequias O que ele fez? Ele no primeiro ano Do seu reinar No mês primeiro Abriu as portas Da casa do Senhor E as reparou Ele abriu As portas Não é singular É plural mesmo Você tem que verificar Tem porta fechada? Abra essa porta Se acerte Tem alguma coisa Que você está guardando? Não pode Um dos grandes erros Do passado de Israel Foi acumular pecados Não saia daqui Que eu volto já já Esses dias Eu dei uma mensagem Que eu peguei Como missionário Oséias capítulo 13 Versículo 12 O que que diz lá Em Oséias 13 e 12? Diz assim A iniquidade de Efraim Estatada Efraim é Israel É que houve um tempo Que Israel Ficou chamado de Efraim O primogênito de Israel De Jacó Era simplesmente Um homem chamado Rubem Mas ele perdeu Essa posição E esse filho De José Que foi o segundo Que se tornou maior Do que o seu irmão Manassés Então ficou Israel Com o nome dele Mas não vamos Entrar nesse mérito Agora Diz assim A iniquidade De Efraim Está amarrada Está presa nele Aí diz O seu pecado Está armazenado Não faça isso Nós não temos Podemos armazenar Alimentos Dentro de casa Comida Água Às vezes tem situações O Brasil não passa Muito por isso Mas por exemplo Lá no Eu vejo o pastor Glaube Agora o pastor Glaube Está mais em cima Quando ele estava Embaixo Na região da Flórida Lá tem aqueles furacões Tem aquelas tempestades E eles compram Água Bastante Armazenam Colocam isso lá Isso pode ser feito Nós não podemos Armazenar É pecado Errou O missionário R.R. Soar diz Quando é que é o melhor Momento você pedir perdão É quando O momento que você errou Vai conseguir Deus Eu não agir Como homem de Deus Eu não agir Como mulher de Deus O Senhor deve dizer Eu não agir Como uma pessoa de Deus Só tem misericórdia em mim E não armazenar E não guardar Aquele pecado Não guardar Então se você sente Que tem pecado Que está guardado Abra a porta hoje E se acerte Não leve esse pecado Para 2023 Você tem que ser firme Constante E não será Sempre abundante Na obra do Senhor Então vá diante de Deus Abre o coração E diga Deus Onde eu errei Onde eu tenho errado O Senhor tem misericórdia Se sabe Fale Deus Preciso de resolver isso É uma mágoa Desculpe ser repetitivo É um ódio Que você tem De alguma pessoa Ou De uma De um grupo Não podemos ter ódio De ninguém Eu falei muito Na época das eleições Nós podemos ter Entenda bem Odiar as ideias Não as pessoas Paulo diz Que nós não podemos Nos comunicar Efésios capítulo 5 Versículo 11 Olha o que ele diz Para nós lá Efésios 5 E não comuniqueis Com as obras Infrutuosas Das trevas Mas antes Codenai O que ele está dizendo Para nós Eu não tenho Que me comunicar Com a feitiçaria Mas posso me comunicar Com o feiticeiro Bom dia Boa tarde Um cumprimento Um sorriso Não tenho Que me comunicar Com a prostituição Mas não com o prostituto Eu posso cumprimentá-lo E devo cumprimentá-lo Seja qual for o tipo De prostituição Que ele pratica Eu devo, entenda bem Respeitar aquele ser humano Cumprimentar aquela pessoa Ser amável com aquela pessoa Não posso me comunicar Com as obras delas Então foi na época das eleições Eu posso odiar ideias Mas não pessoas E se tem Você tem que abrir o coração Essa porta está fechada Deus, eu não posso Cisma com o grupo Cisma Seja qual for o grupo político O grupo de pessoas Que tem ideias Que tem práticas pecaminosas Nós não temos que nos comunicar Com as obras deles Mas nós devemos Entenda bem Ter, vamos dizer assim Comunicação com eles Cumprimentá-los Respeitá-los Amá-los E fazendo de tudo Para alcançá-los Para Cristo Fazendo de tudo Para evangelizá-los Para entrar Tendo porta aberta Vamos entrando Então Vamos voltar aqui Ele abriu as portas Qual é a porta Que está fechada? Abra É mágoa É ódio É sentimento É desejo Pecado que não foi confessado Está armazenado Esse pecado vai aparecer No dia do juízo Pecado não prescreve O que é isso? Ele não deixará de ser cobrado Se ele não for apagado Ele só é apagado Pela confissão E pela misericórdia Coisa séria Nós precisamos disso É lá em provérbios Você vê Os versículos Já lhe dei Provérbios 16 6 Olha o que a Bíblia fala Sobre isso Provérbios Capítulo 16 6 Pela misericórdia E pela verdade Se purifica A iniquidade Não adianta O pecado Se ele não Se você não falar a verdade Quer dizer Não confessar A misericórdia Não vai te alcançar A misericórdia Não anda sozinha A misericórdia Anda junto da verdade Errou Tem que falar a verdade Provérbios ainda 12 e 17 Por favor O que ele diz O que diz A verdade Manifesta A justiça Errou amigo Tem que falar a verdade Errei Não procurem De maneira alguma Esconder Porque se você Está armazenado Ele vai aparecer Então abra as portas Deus Eu não falei a verdade Com aquela pessoa Eu preciso de procurar Amigo Eu faltei com a verdade Contigo Eu não falei O que deveria ter falado Porque se você Não fala a verdade A justiça de Deus Que é feita No sangue de Jesus No amor de Deus Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Ela não vai se manifestar Em você E o pior É que quando partimos Para a eternidade E nós vamos partir um dia Como falamos agora O rei do futebol Partiu Sabemos então Tivemos o testemunho Da vida dele Final ali com Cristo É bonito Mas tem gente Que não dá tempo não Pensa Numa pessoa Por favor Não estou aguardando ninguém Nem jogando praga em ninguém Mas quando a pessoa Tem um infarto fulminante Não dá tempo nem de falar Ai Eu contei que um pastor Quando o pai dele Falei Você já era um senhor de idade Teve um infarto E ele perguntou Pastor Doutor Papai sentiu alguma coisa Pastor Você quer saber É claro Não deu tempo de falar Ai De tão fulminante que foi Se não deu tempo de falar Ai Muito menos perdão Muito menos misericórdia Abra as portas Não deixe nada Não armazene pecado Vá diante de Deus Seja firme Constante Creia no amor de Deus Seja abundante Na obra de Deus Vai lá e fale com Deus Deus Eu preciso da misericórdia Preciso do teu perdão Mas temos que ir à frente E ele diz E abriu as portas Da casa do Senhor E as reparou Não é só abrir por abrir não Pra colocar a casa em ordem E trouxe os sacerdotes E os levitas E os ajuntou Na praça oriental E lhes disse Ouvi-me ó levitas Santificai-os agora E santificai a casa Do Senhor Deus de vossos pais E tirai do santuário Pronto Acabou É o que temos que fazer E vamos fazer isso agora Vamos fazer uma oração Fiquem de pé por favor Abra o coração Diante dele Se aproxime mesmo Do altar Seja constante Na presença de Deus Vá agora Nós estamos nos aproximando Dos minutos finais Deste ano Mas ainda dá tempo Ainda dá tempo Feche teus olhos Pai Obrigado Pelo exemplo De Ezequias Na Bíblia Sagrada Um homem que abriu As portas Não deixou Uma fechada Não deixe Resolva tudo com Deus Se tem que resolver Com outra pessoa Diga a Deus Prepare a hora O momento Que eu tenho que falar Com alguém E Deus fará Com que a pessoa Tenha paz contigo A pessoa ofendida A pessoa traída A pessoa enganada Mas creia no amor de Deus Creia que o Senhor Vai na frente E a misericórdia De Deus te envolve agora Pai Nós estamos neste lugar Neste santuário Neste lugar de oração Meu Deus Na nossa vigília Senhor Da determinação E nós teremos comunhão Contigo Estamos abrindo as portas Foi um sentimento Que entrou Desculpe Não estou falando Que seja o caso De alguém Foi uma paixão Boa Essa paixão Vai te levar Para o inferno Não vá com ela Para 2023 Deus limpa o meu coração Fale para ele Oh Um ódio Uma mágoa Um ressentimento Uma reloj Deus eu fui muito ferido Deus eu fui muito machucado Eu fui muito humilhado Mas Deus Eu não vou carregar Isso comigo mais Eu estou abrindo Essa porta Agora eu limpo Meu coração Eu libero Perdão Para aquela pessoa Que ela se arrependa Porque da minha parte Eu não vou ficar com nada Não se envenene Com o veneno Dos outros Não se mate Com o veneno Dos outros E Deus trouxe você Para esse momento Deus trouxe você Para a purificação Deus trouxe você Para a santificação Deus trouxe você Vida no altar A bíblia Sentimento contrário Vai embora Vai embora Não vá com nada Sobre a sua vida Sobre a sua vida Sobre seu esposo Levante a sua vida Levante as mãos Doce presença Presença santa Venha Levante as mãos Levante as mãos Presença santa Presença santa Presença santa Venha sobre nós Venha sobre nós Enxer-nos Enxer-nos Como o seu poder Te amosarei Com sua presença aqui Em ti Em ti Te renovarão Os nossos corpos Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Amém Vamos aplaudir o Todo-Poderoso Glória a Deus Podem sentar por favor Podem sentar e vamos voltar Para a palavra de Deus Primeira carta de Paulo Aos Coríntios Capítulo 1 Esse tipo de vigília Que fazemos Você não cansa Você vai e vem Levanta Senta Levanta Senta Canta Louva Adora Ouve palavra E não se cansa Portanto Meus amados Irmãos Irmãs Sede firmes E constantes Nós não somos Recebemos algo de Deus Ficamos felizes com aquilo Mas logo depois Somos Às vezes Já vou falar Cristão Bangorra Um dia está embaixo Um dia está em cima Não, não Veja Esse homem Era de Deus Mas não temos que levar em consideração Que ele não era nascido de novo Mas andava lado a lado com Jesus Mateus capítulo 16 Versículo 13 Mateus capítulo 16 Versículo 13 Então nós temos que ser firmes e constantes na santidade Acabamos de ver agora Que temos que abrir as portas Não ter nada do inferno E ficar firmes e constantes na santidade Seremos tentados Seremos Teremos aflições Vamos ter Mas não podemos Cair no engodo Na armadilha do diabo Que eu falei Que eu li um assunto Gostei Assim Não se envenene com o veneno dos outros A pessoa faz algo para te ferir Algo para te machucar Algo para te humilhar Algo que chateia você Algo que magoa você Algo que até revolta você Mas não guarde nada de mal O missionário me deu uma letra para cantar uma vez Assim Não guarde nada de mal no seu coração A fé em Cristo te encherá de amor Você será mais que vencedor Não deixe De maneira alguma Improvações Vamos ter Mas Deus está conosco Veja agora essa outra parte Dezesseis É o capítulo treze É o versículo E chegando Jesus A parte de cesareia De Filipe Interrogou seus discípulos Dizendo Quem dizem Os homens Seram o filho do homem E eles serão Um João Batista Outros Elias Outros Jeremias Ou um dos profetas Isso acontece hoje Se você perguntar aí fora Você vai ouvir Cada absurdo Jesus era um espírito evoluído Jesus foi o primeiro socialista Da face da terra Jesus foi um bom homem Não é verdade? Jesus foi um semideus E mais coisas ainda Mas são as coisas Que mais o diabo detesta Quando alguém confessa Que Jesus Cristo Vem cá Ele não quer Porque ele sabe Que Jesus veio Como Deus Veio esse mundo Mas veio como homem E como homem Entender ele Venceu o inferno E a morte E aí os discípulos Foram Quando vem Assim E eles serão Um João Batista Outro Elias Outro Jeremias Ou um dos profetas Disse-lhes E vós Quem dizeste que eu sou? E o Simão Pedro Como porta-voz Respondendo Disse Tu és o Cristo O filho do Deus vivo E Jesus respondendo Disse-lhe Bem-aventurado És tu Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue Quem tu revelou Mas meu Pai Que está nos céus Quer dizer Não foi O seu QI A sua inteligência A sua capacidade De interpretar De entender Não, não Foi meu Pai Somos nós Nós entendemos Tudo do Pai Pelo Espírito do Pai Pelo Espírito de Deus A Bíblia diz Que ele nos ensinaria João 14, 26 Veja que coisa bonita Ele diz assim Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará Em meu nome Vos ensinará O que? Todas essas coisas Vos ensinará Todas as coisas Então Nós dependemos dele Cuidado Com a arrogância O Pedro E ele diz Pois também Eu te digo Que tu és Pedro Homem Homem E sobre esta pedra Não é Pedro Pedro Não é a pedra O nome Pedro Entende bem Pedra Cefas Mas não Aqui É sobre esta pedra É a revelação De Deus A palavra revelada Cuidado Que aí fora A religião diz A igreja está edificada Em Pedro Não A igreja está edificada Na rocha Esticada na palácia Se você ler lá Não leia agora Mateus capítulo 7 Versículo 24 Em diante Quando a igreja Está edificada Na rocha Ela enfrenta Tempestade E não cai E nós podemos Enfrentar muitas Tempestades Mas vamos continuar Na rocha Vamos continuar Edificados na rocha E não vamos Nem balançar Nenhum vento Vai nem balançar Com você Nenhuma luta Vai roubar Sua paz Vai tirar Sua paz Vamos voltar Para o foco Agora Que está aqui Eu digo Tu és Pedro Sobre esta pedra De ficar em minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Glória a Deus Quando nós temos A revelação Irmãozinho Nenhuma porta Do inferno Prevalece Contra nós A doença Não vai prosperar É pecado Não vai prosperar Seja o que for Não vai prevalecer Contra nós É a armadilha Que o diabo prepara Coisas que ele faz Aí fora Que vão acontecer Que vão surgir Mas nós não temos Que temer Não vão prosperar Contra nós As portas do inferno As obras do diabo As ameaças do inferno Não vão De ideologias Entenda bem De homens De poder Nenhum Nada vai prevalecer Contra a igreja A igreja tem que continuar Firme na rocha Crendo que Deus Está conosco E ele diz assim mais E eu te darei As chaves Do reino dos céus E tudo que ligares Na terra Será ligado Nos céus E tudo que desligares Na terra Será desligado Nos céus Já viu Talvez Muitas figurinhas Né Muitos desenhos Do pedro Do pedro Que ele é o Cristo Que ele é o Senhor Que ele é o Senhor O Salvador Você não é um estranho Você tem a chave Você tem essa autoridade Você tem essa autoridade Deus lhe deu essa autoridade Você entra Quando você fala Sua voz é reconhecida Mas vem agora a segunda parte E diz assim Então mandou Aos seus discípulos E constantes Não esmorecendo Que me serve de escândalo Não podemos dar O que não recebemos De Deus Não podemos De maneira alguma Querer instruir alguém Sem a direção Dada por Deus Veja a primeira carta De Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Não vai ter Santa Ceia não Tá bom? Que todo mundo Já pensa na Santa Ceia Nesse versículo Né Mas ele diz Porque eu recebi Do Senhor Bem Na primeira vez Pedro recebeu Do Senhor Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Bem-aventuradas tu Simão Bajona Não foi carne Não sei o que tu Foi meu pai Opa, ele recebeu Do Senhor Agora ele diz Senhor Isso não pode acontecer Com o Senhor O Senhor tem misericórdia De ti Ele não recebeu Do Senhor Ele queria ensinar Ao Senhor Chega a ser até Absurdo Mas até nós Não podemos ensinar A ninguém Se não for Do Senhor Matéria dos homens Tudo bem O pessoal de matemática Ele vai ensinar matemática Tem que hoje A escola quer ensinar Outras coisas Né A criança tem que ensinar A-E-I-O-U Desculpa que aqui O pessoal começa a falar Quais são as vogais A-E-I-O-U Né No Rio Põe-se uma vogais A-E-I-O-U Né Então tem um pouquinho De diferença aí Mas De menos É lá que você aprende Entende Mas quer ensinar Outras coisas Mas estamos falando Na igreja Você aprende É da palavra de Deus Eu não posso Eu não posso Ser um palestrante Senão Eu sou fogo estranho Eu tenho que Dar pra vocês O que eu recebo Do Senhor Pedro recebeu Do Senhor Tu és o Cristo O Filho de Deus vivo Depois não Falou na carne Cuidado A carne Pra nada Aproveita A carne Conrompe Nós não podemos Por isso que temos que Essa vigília De ano novo Eu tive vigília Agora em dezembro Falei para os pastores Que tem que ser Vigília mensal Depois pensando bem Eu falei Não tem que ser semanal Depois eu pensei Um pouco mais Tinha que ser diário Essa igreja Tinha que ser igreja De vigília De ter todo dia Aqui um pastor Pra quem quiser Estar aqui na madrugada Orando Buscando a Deus Por quê? Porque temos que Andar em espírito Temos que ser Firmes e constantes Na presença de Deus Para não falarmos Na carne Não falarmos Por nós mesmos Mas falarmos Pelo Senhor E não cairmos Nesse erro do Pedro Mesmo sentado Agora deixa eu fazer Uma oração Feche os seus olhos Pai Obrigado pelo que O Senhor está nos dando Essa mensagem Deus está dizendo Temos que andar Em espírito E não cumpriremos A concupiscência Da carne Não entraremos Nesse erro Que as vezes Caímos Falamos por nós Nos sentimos inteligentes Nós sentimos capazes E deixamos de lado As orientações Do Senhor Oh meu pai Olha para mim Olha para mim Meu marido Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes falamos Quantas vezes falamos Por nós E deixamos de lado Deus As instruções Que o Senhor tem Consulte a Deus Oh não fale Por falar Se não tem Uma palavra de Deus Busque essa palavra Ah fica a lição Seja firme E constante Sempre abundante Na palavra de Deus Sempre tendo Abundância da palavra Para dar A quem te interroga Oh Salomão Não negou Uma palavra Para a rainha de Sabá Ela disse Olha rei Eu ouvi Mas eu não acreditava Não rei De maneira alguma Eu acreditava Até que eu vi E olha Não me contaram a metade Jesus Salomão tinha uma coisa Ele entrava E saia na tua presença Ela ficou admirada De ver a comunhão Daquele homem contigo Ajuda-nos a ter Uma comunhão constante Deus Ajuda-nos a ter Uma comunhão Senhor A firme Nós queremos isso Queremos isso Para o ano de 2023 Nesses últimos minutos Ó Deus De 2022 Estamos aqui Rasgando o coração Diante de ti Ouvindo a palavra Deus Olhando essa mensagem Sobre Pedro Que uma hora no espírito Uma hora na carne Na carne ele foi repreendido Seu pode nos repreender Somos teus filhos Somos teus servos Oh Pai Queremos sempre ouvir A tua voz Queremos ser sempre dirigidos Pelo teu espírito Queremos ter sempre A tua palavra Na nossa boca Obrigado pela revelação Obrigado pela instrução O Senhor está levantando Um povo forte Um povo que vai fazer a diferença Um povo que vai brilhar Brilhar, brilhar Oh meu irmão Levante as mãos Levante mesmo as suas mãos Oh e o Senhor Te abençoe agora E o Senhor Supra todas as suas necessidades Sempre dando pra você Sempre dando pra você a sabedoria Diga Deus Eu quero a sabedoria É isso que quantas vezes O marido fala na carne Ou a esposa Aí tem atrito Nós precisamos ser dirigidos Pelo Senhor Pais Filhos Irmãos Amigos No trabalho Oh muito obrigado Pai Nós queremos sempre andar em espírito E não cumpriremos A concupiscência da carne Todos digam Amém Obrigado Jesus Glória a Deus Jesus é bom Olha pessoal Nós vamos agora O pessoal Eles prepararam Dentro da manhã Reportazinha Que tem da RIT Eu vou aqui Com o pessoal Vou recolher os pedidos De oração As ofertas do final do ano Tá bom E o pessoal da RIT Fica com tudo Só vou pedir a você De casa Esse dia eu tenho orado Pessoal Sobre os dizem Missas da igreja Toda igreja nossa Um envelope é igual Você de casa Está nos assistindo Você tem um envelope No envelope tem as contas Você pode fazer agora Entenda bem Terminar o ano Na fidelidade a Deus Você transfere a sua conta Para a conta da igreja O valor do seu diz E manda para nós O comprovante agora Todo pastor Dá o whatsapp Esse é o da sede 1199653068 Eu pedi uma oferta especial No final do ano Eu pedi que as pessoas Colocassem Se você não entregou Você pode entregar agora Manda o comprovante para nós Ou faz agora mesmo Pela internet Você faz agora Antes de terminar o ano Antes de terminar o ano Mande agora para nós 11996553068 É um desafio Exato Esse sentido de fazer Uma doce especial Nessas contas Faça Que o pastor deu Porque ele Orou por isso E nós precisamos Esses dias Tá bom Daqui a pouco Eu vou falar mais Que eu vou falar Sobre os patrocinadores Você continue fiel Na fidelidade a Deus Então o envelope do dia Está na sua casa Pega ele agora Está aí As contas Não deixe fazer a transferência E manda o comprovante Agora para nós Todo pastor Dá o whatsapp local Essa é da sede 11996553068 Voltem já já conosco Pessoal Então eu vou Enquanto a gente Apesar das lutas E dificuldades De 2022 Pudemos presenciar Grandes feitos Do Senhor Em nosso meio Foram tantos milagres Tantas famílias E vidas alcançadas Que não há como mencionar Tudo nesse vídeo Mas queremos mostrar Alguns casos Para que você se alegre Com a gente Eu tive um infarto Eu fiquei 35 dias internado 29 dias na UTI Jesus Os médicos Falou para minha esposa Que só tinha 1% De chance de vida Minha esposa Não aceitou aquilo Se colocou de joelho Orou A minha casa toda Em oração E hoje eu estou aqui Para a honra e glória De Jesus Usava óculos Durante 30 anos E eu fui curadora das vistas Lavando os olhos Na água No show da fé Com 5 anos Eu tinha um negócio aqui E eu orei para Deus E o Deus E me abençoou Então desde que eu estava grávida A Bruninha tinha 3 buraquinhos No coração Graças a Deus Ela fez o último eco Agora com 9 meses E ele falou Os 3 estão fechados E sendo que o médico Ainda falava Ai pode esperar até 2 anos E não sei o que Hoje para a honra e glória do Senhor Esse terceiro também Já fez No abrir e fechar de olhos Tudo é transformado E para aqueles que duvidam Do que o poder de Deus É capaz de fazer Olha a transformação Dessas famílias Começando pela irmã Ivete Tem um genro Que quando ele fumava droga Ele batia na minha filha muito Arrastava os cabelos da minha filha Batia em mim também Jogava o copo na cabeça minha também Era a maior tristeza Sabe eu Aí quando foi Uma vez eu liguei Na televisão Eu vi o R.R. Soares pregando Ah eu conheço O irmão Jaime pregando Conheço também Meu genro foi liberto Foi? Foi Glória a Deus Ontem mesmo Minha filha falou Mãe essa igreja da graça É uma benção mãe A benção é do meu irmão Que ele bebia demais E eu fazendo aqui a campanha Já ele não bebe mais nada Faz tempo já Ele estava com câncer Muitos linfomas assim No pescoço E foi ao médico E o médico falou Que ele estava já Muitos nós Assim A menina ligou Minha irmã Falou Olha o Diego está curado Eu falei Oh glória Obrigado Jesus Obrigada Jesus A procura da depressão Do meu filho Ele já tinha depressão Já tinha mais de seis anos Em tratamentos Com psiquiatras Médicos E meu filho está muito bem Já voltou a estudar Já está Ontem ele foi me buscar no interior Hoje ele não veio Mas ele gosta de vir também Para a igreja Olha ele está ótimo A minha irmã Lá no Ceará Ela teve um problema De endometriose Grave né E ela O médico decidiu Que operar ela Fez um tratamento Não deu certo Decidiu Que tinha que operar Arrancar útero E ovário Tem um daqueles milagres Lá que vai Mas não vai operar Que abriram ela Mas não arrancaram nada Eu tenho uma tia Lá no Ceará No interior Estava muito mal Entre a vida e a morte Neurismo cerebral Ela só dormia E delirando Não conhecia ninguém Então eu vim aqui Primeiramente a Deus E eu creio Que segundo a nossa fé Minha fé A fé dos irmãos Clamando a Deus Pela vida dela E ela está bem Para a honra e glória do Senhor Dia do meu filho Caçula Sim Que ele mora Nos Estados Unidos E ele nunca gostou De cliente Sempre quando a gente Falava da palavra Se arrumava Briga com ele Aí ele estava indo Já estava indo Para a igreja E ele me falou Ligou para mim E falou que ele já Aceitou Jesus Então tipo assim A palavra está se cumprindo A gente está buscando Por ele né Eu e minha casa Servimos ao Senhor O Neto Hoje ele está fazendo Dez anos né E iam fazer aborto né E ele está aí Vivo né Com saúde Dez anos Se passaram E eu glorifico a Deus Por os pastores orarem Um irmão Que há dois meses Apareceu com câncer Na próstata Quando foi a semana passada Agora Na terça Feira passada Ele saiu da UTI E hoje ele recebeu a alta E eu estou aqui Para testemunhar Aleluia O coração Transborda de alegria E gratidão Ao ouvir histórias Como essa Mas não para por aí Desde os meus dez anos De idade Que eu bebia muito E Sempre tentei Me livrar desse vício Já tem Quarenta anos Que eu bebo Por honra e glória Do Senhor Eu fui liberta Faz um mês Você não sente mais desejo Eu não sinto mais desejo Dobrei meus joelhos Vindo nas reuniões Pedindo a Jesus Que colocasse o nojo Dentro de mim Do crack Da bebida Proceção de cigarro E hoje estou com Quarenta e cinco dias Sem praticar nada Com nojo Do crack Da bebida Do cigarro Para a honra e glória do Pai Eu fumei 17 anos E o Espírito Santo Fez uma obra Na minha vida Me libertando desse vício Que eu mesmo Não conseguia Parar por mim mesmo Foram 17 anos E daí pra cá Já tem sete anos Que eu sou liberta Do vício E sou eternamente grata Por isso E por tantas outras coisas Que veio acontecendo Na minha vida Que eu acho Que gratidão Ainda é pouco Saímos de 2022 Com coração grato Por tudo Que o Senhor nos fez 2023 Está só começando E tem muita coisa boa Vindo por aí Feliz 2023 O ano da determinação Olha, é o balanço com Cristo É o balanço Para a vida É bom estar na presença de Deus Estar com Cristo É incomparavelmente melhor Escuta aí Escuta aí, ó Só No silêncio da noite Eu oro Te suplico, ó Senhor Prostrado em teu altar Faço a minha oração É de joelhos na madrugada Que doce a tua face Para aliviar o desespero do meu coração Tua presença me enche de alegria sem fim Teu perfume é suave Como a rosa e o jasmin Tu és minha grande alegria As madrugada As madrugadas Minha companhia Só a tua voz me faz descansar Valeu, amor de Deus, agora! Grande é o meu amor Salvação Salvação em ti achei Só tu podes contemplar Todo sofrimento que passei Toda a minha voz já foi comprada Pelo sangue derramado com amor E foi dado a mim por Jesus O meu Senhor Grande é o teu amor Salvação em ti achei Só tu podes contemplar Todo sofrimento que passei Mas a minha voz já foi comprada Pelo sangue derramado com amor E foi dado a mim por Jesus O meu Senhor Tua presença me enche de alegria sem fim Teu perfume é suave Como a rosa e o jasmin Tu és minha grande alegria Tu és minha grande alegria As madrugadas minha companhia Só a tua voz me faz descansar Grande é o teu amor Salvação em ti achei Só tu podes contemplar Todo sofrimento que passei Mas a minha paz já foi comprada Pelo sangue derramado com amor E foi dado a mim por Jesus O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor Grande é o teu amor Salvação em ti achei Só tu podes contemplar Todo sofrimento que passei Mas a minha paz já foi comprada Pelo sangue derramado com amor E foi dado a mim por Jesus O meu Senhor O meu Senhor Em comunhão com Deus eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Com este hino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Em comunhão com Deus eu vou ficar Domingo eu vou cantar 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 O Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar o que a palavra revelou Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar a Tua luz Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Tua luz Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Tua luz Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus Certa que vitória alcançará Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava Primeira aos Coríntios, primeira aos Coríntios 1558 Portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes E nós vimos que o Pedro não foi constante Ele simplesmente falou como homem de Deus, mas dirigido pelo Senhor Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo O próprio Senhor disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Quer dizer que ele falou inspirado por Deus Mas depois se deixou levar pela carne E ele falou por ele mesmo Não, Senhor, isso não pode acontecer E recebeu uma repreensão Porque, por trás da carne, tem a obra do diabo Na obra do Espírito, o diabo não entra Mas na obra da carne entra E ele disse, Senhor, não pode acontecer isso Tenha misericórdia de ti E ele disse, para trás de mim, Satanás Nós temos que ser firmes e constantes sempre no Senhor Aí ele diz, sempre abundantes na obra do Senhor Olha o bonito agora Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor E às vezes achamos O que adiantou eu orar? O que adiantou eu fazer isso? O que adiantou? Veja o caso de Sadraque, Mesaque e Abetnego Foram firmes, foram constantes Ameaçados de morte Não foram lançados De serem lançados na fornalha de fogadinho Não retrocedem Não tiveram medo da morte Prefiro o quê? Mas alguma coisa aconteceu Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Vamos ver isso aqui Está lá no livro de Daniel, capítulo 3 Veja aqui que não é vão Aí você disse, é claro O anjo do Senhor foi ali Não é mais do que isso Eu não estou falando quando eles saíram da fornalha, não Não é quando eles estavam na fornalha Depois da fornalha Daniel, capítulo 3 Versículo 22 E porque a palavra do rei apertava E o forno estava sobremaneira quente A chama do fogo matou aqueles homens Que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abetnego Imagine esse quadro, entenda Quando abrem a fornalha Sai aquela língua de fogo Já viu uma língua de fogo? E lambem os homens E os homens de Deus caem lá dentro Atados, amarrados Mas os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abetnego Morreram ali na hora E estes três homens Sadraque, Mesaque e Abetnego Caíram matados dentro do forno de fogo ardente Então o rei Nabuto nos outros se espantou Antes de falar essa parte Deixa eu comentar aqui Imagine os homens que estavam lá de fora Você sabe que não era só Sadraque, Mesaque e Abetnego Que eram hebreus Que ali estavam Tinha muito mais Muitos ali estavam Viu? Eles bobearam Eles podiam ter se dobrado Depois pediam perdão para Deus Deus entende Deus é sábio Eles não precisavam passar Agora estão na fornalha Eles estão sendo torrados Eles estão sendo queimados Eles estão Não Nabuto nos outros se espantou Por quê? Se levantou depressa Falou e disse aos seus capitães Não lançamos nós Três homens atados Dentro do fogo Responderam e disseram ao rei É verdade o rei Respondeu e disse Eu porém Vejo quatro homens soltos Que andam passeando dentro do fogo E nada de lesão neles E o aspecto do quarto É semelhante ao auxílio dos deuses Ele usou uma linguagem sobrenatural Dizendo que é uma coisa sobrenatural O que estou vendo Eu estou vendo os três Não foram três que nós lançamos Eu vejo quatro Os três estão ali Mas o quarto é diferente deles Ele tem a semelhança do filho dos deuses Quer dizer Era uma coisa sobrenatural Ali estava o próprio antideus Por quê? Porque a Bíblia da Sagrada A palavra do Senhor diz O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Aquele chuteiro O que é temer a Deus? Respeitar o quê? A palavra de Deus Eles respeitaram Não farás para ti Más de escultura Não prestarás culto a elas Não se dobrarás diante delas Não se dobre No sistema desse mundo Meu irmão Não se dobre Dentro das ideologias Que tem esse mundo Não se dobre Diante de Nabucodonosor Nós servemos um único Deus E a Ele nós tememos E se tivermos que se passar pelo fogo Ele vai estar conosco Se passarmos pela fornalha Ele estará conosco Mas vem mais Eu quero falar da honra deles Porque nós falamos o versículo final lá O que diz lá o versículo final? Sabendo que o vosso trabalho não é? Vão Vão quer dizer Inútil no Senhor Vamos ver isso aqui E então chegou Nabucodonosor A porta do forno De fogo ardente Falou e disse Sadraque, Mesaque e Abete Negro Servos do Deus Altíssimo Saí e vinde Então Sadraque, Mesaque e Abete Negro Saíram do meio do fogo E ajuntaram-se os sátarvas E os prefeitos E os presidentes E os capitães do rei Contemplando esses homens E viram que o fogo Não tinha tido poder algum Sobre os seus corpos Nem um só cabelo Sua cabeça tinha queimado Nem as suas capas se mudaram Olha que coisa linda, pessoal Nem Cheiro de fogo Tinha a passar sobre eles Já ficou perto de fogueira? Quando era garoto Ficava ali Quando ia dormir Ah, entenda A mãe vai tomar banho Mas eu já tomei, mãe Mas você está com cheiro de fumaça Porque hoje a garotada Não faz fogueira, né? Nós fazíamos, né? Nós sabíamos o que era isso Essa garota da garota Nunca assou uma batata no fogo Você já assou uma batata no fogo, rapaz? Já assou Não é no fogo da... Na brasa No quintal de casa Na rua de casa Pegar que é muito bom Mas O cheiro do fogo fica Mas neles não tinham E mais ainda Diz assim Falou Nabucodonosor Atenção ao final E disse Bendito seja o Deus Sadraque, Mesaque e Abetnego Que enviou o seu anjo E livrou os seus servos Que confiaram nele Primeira coisa que nós temos que fazer Que tudo o que estamos fazendo É para Para a glória do Senhor Então eles conseguiram Bendito seja o Deus De Sadraque, Mesaque e Abetnego Eles conseguiram honra para o Senhor Glorificar a Deus Diz que enviou o seu anjo E livrou os seus servos Que confiaram nele Pois não quiseram cumprir A palavra do rei Prefinde pegar seus corpos Para que não servisse Nem adorasse algum outro Deus Se não o seu Deus Atenção Por mim é feito um decreto Pela qual todo o povo Nação e língua Que disser blasfêmia Contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abetnego Ser despedaçado E as suas casas Sejam feitas um monturo E por enquanto Não há Deus que possa Livrar como esse Glória a Deus Mas ainda não chegou O nosso versículo Chega agora Qual? Ele diz Então o rei fez Prosperar A Sadraque, Mesaque E Abetnego Na província De Babilônia Irmãozinho Trabalho não é vão Ele diz Eu honro os que me honram Deus quer honrar você Deus quer fazer você crescer Mas você primeiro tem que aprender A honrar a palavra de Deus A ser sempre Vamos voltar ao versículo Que ele é lindo Primeiro aos Coríntios 1558 Foi a última mensagem do ano Que estou passando para vocês Portanto meus amados irmãos Irmãs Sejam firmes E constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sempre 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 que foi investido O inimigo É não Quando Neemias Estava reconstruindo Os muros de Jerusalém Sabalate Jacém O Arábio E outros Tobias Mandaram dizer Vem com o greve E ele disse não Mandaram quatro vezes E todas elas E ele disse Não Seja constante Não ceda as tentações Sempre constante Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão No Senhor Nem a sua oração Eu conto o caso De uma senhora Que orava pelo seu esposo Que era alcoólatra Mas ela Não viu o seu marido Se converter Ela morreu antes E depois que Ela morreu Ele bebeu Mais ainda Mas Aí ele Ganhou um câncer No esôfalo E ele estava morrendo E ele queria ir embora E dizia para a filha Eu quero encontrar tua mãe E a filha com sabedoria Mas o Senhor não vai encontrar a mamãe A mamãe está nos braços do Senhor O Senhor não foi no caminho Então eu quero Não O Senhor não quer Para encontrar a mamãe O Senhor tem que querer Para ser salvo Realmente Que Jesus morreu Pelos seus pecados Pregou o plano da salvação Pode ter certeza Antes dele partir Ele aceitou Jesus O trabalho dela Não foi vão no Senhor Sua oração não é em vão Não A sua oração não é inútil Continue sendo firme e constante Na oração pelo seu marido Senhor Ele vai ser o homem Que a senhora quer que ele seja Seja firme e constante Pela sua esposa Pelo seu filho Pela sua filha Pelo seu germo Pela sua mãe Seja firme e constante Na oração Sabendo que o seu trabalho Não é vão no Senhor O seu propósito Está fundamentado Na palavra de Deus Tenha vitória Vamos orar? Fiquem de pé Estamos com menos de 5 minutos 4 minutos Para entrarmos no ano de 2023 Eu queria que você falasse com Deus agora Feche seus olhos Abrisse o coração diante dele Repetisse para aí Deus, eu quero ser firme e constante Deus, eu não vou desistir do fulano Você tem orado por uma pessoa Seu marido Pela sua esposa Pela uma reconciliação, meu irmão Minha irmã Pela libertação do seu filho Que tem feito você derramar lágrimas Mas Deus começou a fazer uma obra Muito bonita na vida dele Talvez você não está vendo com seus olhos Porque Deus não vê como vê o homem Você não está vendo ele ainda adorar a Deus Você não está vendo ainda ele louvar a Deus Você não consegue ver ele ainda Cantando, louvando Mas Deus já está trabalhando no coração dele O seu trabalho não é vão no Senhor A sua oração não é inútil O seu propósito Você fez um propósito Ser coluna da casa de Deus E você fez propósitos com Deus E parece que não valeu muito Parece que você não está sendo honrado Amigo Eu quero que agora Você olhe para toda essa igreja Oh Deus está fazendo algo bonito aqui Aqui em cima Lá na galeria Embaixo de todos os lugares Há uma presença de Deus Envolvendo cada pessoa nessa congregação Os que estão no saguão da igreja Os que estão agora atrás das câmeras Há um toque de Deus Dizendo o que você faz pelo Senhor Não é em vão Não é de maneira alguma Aproxima-te dele Meu irmão Fala em cima Fala em cima moço Por favor Em nome de Jesus Eu quero que você vá lá em cima Você não deve esperar Eu quero que você se envolva com Deus Fecha os teus olhos Aleluia Não desista Não desista Não desista Dos seus planos Que estão fundamentados na palavra Isaac não desistiu Foram 20 anos de oração por Rebeca Não desista de ser mãe Meu irmão Não desista de ser pai Meu irmão Não desista Não desista De ter a sua empresa De ter a sua loja De ter a sua indústria Não desista De ser coluna Da casa de Deus Não desista Não desista Não desista Porque Deus Sua-se você Para ouvir essa palavra O seu trabalho Não é vão no Senhor Ah Espírito de Deus Oh Senhor Entramos agora Senhor Oh Nos minutos Não é mais minutos São instantes finais Oh Nós te louvamos Por 2022 Em todas as coisas Somos mais que vencedores Eu comecei a oração Dessa noite Dizendo Até quando você perde Você ganha Porque em Cristo Somos mais que vencedores Porque todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Até mesmo um fracasso Vem a vitória Deus está trabalhando Nosso bem Oh Creia Creia Estamos no minuto final Aleluia Eu disse que nós Receberíamos 2023 Com as mãos levantadas Levante suas mãos Agora Oh São 40 segundos Agora Está indo embora 2022 Lágrimas Foram derramadas Frustrações Estivemos sim Lutas Mas não perdemos Porque dele Nos fez mais Que vencedores E o povo da graça É abençoado Oh Essa igreja Na pessoa do missionário R. R. Soares De sua família Dos membros Dos obreiros Dos pastores Agora Chegamos Chegamos Nos aproximamos Agora Oh É agora Meu irmão Neste momento Neste exato momento 2022 Ficou para trás Seja bem-vindo 2023 Alebaturi Salamacantara Oh A igreja Recebe 2023 Uma unção Toma conta Da igreja Agora Glória Amatio E a canta Lamaram Levante as mãos De glória Deus e igreja Levante as mãos E louva O rei da glória Oh Amatio E a canta Lamaram Lamam Amatio Fortaleça O teu povo Senhor Que entra Que recebe 2023 Na tua presença Fortaleça O teu povo Senhor Que é ungido Que é ungido Nessa hora Com óleo Óleo do alto Óleo do Espírito Venha o óleo Santo Sobre a igreja Venha o óleo Da graça Venha Senhor Venha Senhor Sobre nós Nós queremos Ser testemunhas Do teu amor Queremos ser testemunhas Da tua grandeza Queremos mostrar ao mundo Que estar com Cristo É incomparavelmente melhor Oh aleluia 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 Tá bonito Tá bonito Estamos só começando São os primeiros momentos De 2023 Uma unção muito forte Uma unção poderosa Está sobre a igreja Nesta hora Em todo o Brasil Em todo o mundo Oh Agora estamos Na mesma fé Em pessoas chorando Diante do Senhor Recebendo com lágrimas Este ano Mas dizendo Deus Eu vou sorrir Deus Essas são as lágrimas Senhor Da tua presença Da emoção Deus Oh Venha Senhor Venha Senhor Venha A tua habilidade Venha a tua capacidade Sim Senhor Renova-nos Nesta hora Que recebemos 2023 Te louvando Senhor Te adorando Obrigado Mestre Obrigado Mestre querido Obrigado Mestre amado Nós te louvamos Nós te adoramos Eu quero mais Meu irmão Eu quero você Oferecendo o seu melhor Para Deus O seu louvor É o seu melhor O seu cântico É o melhor Que você tem Para Deus Glórias e glórias Eu quero você Tomado pela graça Pela maravilhosa graça Amor 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 Unção Vida 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 de Deus Você precisa de vida Meu irmão Vida Vida Amor Amor mais, 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 experiência, vida com Ele, oh, aleluia, ele está te renovando, isso, ele está te renovando, ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir o seu canto, ele quer ouvir agora, ele quer ouvir você dando glória, dizendo aleluia, você já disse Jesus eu te amo, você já disse Jesus eu te adoro, oh, ai, oh, xará, joromadalamahadalamarimaduriololololavavajiria, salamadolomahadalamarimaduri, canta, aleluia, 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 glória maturicantoromadalamalamamamam, É vida, meu irmão, é vida. É vida, vida, vida. Vida, vida. A vida de Deus na sua vida. É o renovo que você tem clamado. É o renovo que você tem pedido a Deus. É unção que desce sobre a tua vida. No começo do ano. Ah, renova, renova o teu povo, Senhor. Vida, vida, você precisa de alegria do Espírito. Alegria de Deus. A presença de Deus. Se envolver, ora, busca, fala com Deus. Você precisa de orar. Ora. Aleluia. Você tem que vencer a você mesmo a sua tiridez. Vencer o seu aganhamento. Isso, sair da mesmice, meu irmão. E entrar no fogo do Espírito. E entrar nessa presença santa. E entrar nesse renovo. Você tem que ser uma bênção. Você tem que falar, Jesus, eu vou te seguir, Jesus. Jesus, eu vou andar contigo. Jesus, eu vou ser uma bênção, Senhor. Uma bênção para a minha família. Uma bênção para a igreja. Uma bênção para a sociedade. Uma bênção para a tua obra. Uma bênção para o meu crócio. Quem não é batizado com o Espírito Santo, Jesus vai batizar agora. Jesus vai batizar agora. Uma alegria vai tomar conta do seu coração. Palavras estranhas sairão na sua boca agora. Aleluia, batiza Jesus. Batiza, batiza Jesus. Você já é batizado com o Espírito Santo? Então fale na língua dos anjos. Peça um renovo para Deus. Se você não é batizado, Ele vai te batizar agora. Talvez algum tempo você não fala mais na língua dos anjos. Algum tempo você não tem falado dos mistérios de Deus. Mas esta é a vigília da oração. É o momento, o momento santo. É o momento de explosão de Deus. Receba aí na sua casa. Receba essa força que vem do alto. Receba essa força que vem de Deus. Receba esse renovo espiritual. Tem coisa grande acontecendo, irmãos. Oh, tu és santo, Deus. Tu és santo, 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 santo. Ai, a glória do santo está descendo sobre nós. É o rei dos reis. É Jesus, Jesus. Jesus, rei dos reis. Jesus, senhor dos senhores. Jesus, leão de Judá. Jesus, caíste da vida. É aí na sua casa. Dobre os joelhos na sua casa. Isso. Chore diante do Senhor. E diga, Deus, eu quero santidade. Eu quero vida no altar, Deus. Eu quero ser usado por Ti. Deus, na cura do doente. Na libertação do oprimido. Na salvação do perdido. Na reconciliação do desviado. Me usa, Senhor. Fale pra Ele. Se ofereça pra Ele. Me usa, Senhor. Me consagra agora, Deus. Me coloca. Coloca o olho sobre a Tua cabeça. Sobre a minha cabeça. Peça pra Ele. Coloca o olho sobre a minha cabeça, Senhor. Aleluia. É como o som de muitas águas. Aleluia. Mais alto. É o som vestido. Cadê o som vestido? Aleluia. Aleluia. Ele quer ouvir a sua voz agora. É só a voz do povo de Deus agora. Tá bonito, tá bonito, meu irmão. A glória de Deus desceu sobre a igreja. A glória de Deus desceu sobre a igreja. A glória de Deus desceu sobre a igreja. Aleluia. 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 Senhor Jesus, eu te amo Senhor Jesus, eu te amo Senhor Jesus, eu te amo Senhor Jesus, eu te adoro Aleluia 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 Senhor Espírito Santo Eu te amo Senhor Espírito Santo Eu te amo Senhor Espírito Santo Eu te amo 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 Chegou 2023, estamos na presença do Altíssimo. Abraça esta presença, cante um cântico novo, os primeiros instantes de 2023 nessa presença santa, nessa presença forte, Oh, nessa presença sem igual, meu irmão, glória ao Tio, salamadori, alamanchi, mimamamami, oramadori, alamamarama, mamamanchi, Diora suriandalamarimaduri, cantoromadalamarimaduri, dioromacidalamarandalamarimadalamamanchi, demacandurialamamanchi, Tá bonito, eu quero mais, eu quero você tomado por essa presença, oh, é, meu irmão, é muito a coisa, para o ano de 2023, você tá recebendo um são pra caminhar na presença dele, você e a sua família, você tá recebendo a força de Deus, A vida de Deus na sua vida, para você caminhar todo o ano de 2023, que presença santa, que presença real, oh, 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 oh E na sua casa É o renovo que você tem É o tão que você tem pedido É a força que vem do alto Oh, da igreja Oh, levante as mãos E diga Obrigado Senhor Entrei Na tua presença O ano de 2023 2023 O ano da determinação Vamos aplaudir o Senhor Jesus Bem forte para Jesus Comprimente o irmão que está ao seu lado Diga para ele Feliz ano novo Feliz ano novo Na presença de Deus Para você de casa também Presença santa do Senhor Aí na sua casa É o ano da determinação Todo mundo vencendo Só vitória para o povo de Deus Comprimente o irmão que está atrás Diga para ele Feliz ano novo É o povo de Deus Se complementando aqui na Avenida São João 791 Esse é o povo da graça Vamos lá em cima Todo mundo É o povo de Deus É o tempo se juntou É o tempo de adubção Em santa É o tempo de adubção Jeová viré, Jeová missi Jeová, Vá, Jeová chamar Há vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor Faça Israel pelo reino do mar Jeová, Dava, o que foi queimando a paz Uma terra prometida, que manda leite e mel Este é o povo especial, que vai morar no céu Agora é só alegria, vamos celebrar Vamos bater palmas, vamos sabor Aquele que venceu a morte e ressuscitou Jesus Cristo Agora é só alegria, vamos celebrar Vamos celebrar Então lá em cima, lá em cima da mãozinha Elohim, Adonai E a fé é o chacai Jeová viré, Jeová missi Jeová, Vá, Jeová chamar Elohim, Adonai E a fé é o chacai Jeová viré, Jeová missi Jeová, Vá, Jeová chamar Há vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor Este é mito, marcando pra vitória Para a glória do nosso Deus redentor E a minha você, cavalo Marca Israel pelo meio Jeová, Dava, hoje foi quem mandou avançar Uma terra prometida, que manda leite e mel Este é o povo especial, que vai morar no céu Agora é só alegria, vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Aquele que venceu a margem Jesus Cristo Jesus Cristo Agora é só alegria, vamos celebrar Aleluia Glória a Deus Podem sentar, por favor E vamos voltar para a palavra de Deus Agora a primeira mensagem do ano João capítulo 1 João capítulo 1 João capítulo 1 A importância da sabedoria para conduzir uma pessoa a Cristo Que às vezes, desculpe, nos falta Estou incluído aqui, né? Mas falta Vamos ver aqui com um homem chamado Felipe E Felipe usa de sabedoria Bem, versículo 35 e diante, tá bom? Primeiro, capítulo 1, versículo 35 No dia seguinte, João estava outra vez ali Na companhia de dois dos seus discípulos E vendo passar a Jesus, disse Eis aqui o Cordeiro de Deus E os dois discípulos ouviram-no dizer isso E seguiram a Jesus E voltando-se Jesus E vendo que eles o seguiam Dizem Que buscais E eles disseram Rabi Que traduzido quer dizer mestre Onde moras E ele disse Vinde e vede Foram e viram onde moravam E ficaram com ele aquele dia E já era quase A hora décima Isso aqui equivale a quatro horas da tarde Né? E era André Irmão de Simão Pedro Um dos dois Que ouviram Aquilo de João E o haviam seguido Este achou primeiro A seu irmão Simão E disse Achamos Messia Que traduzido é o Cristo Uma coisa importante Quem aparece mais na Bíblia André ou Pedro? Lógico Resposta Lógica Pedro Você sabe que acontece isso Marta Que recebeu Jesus em casa Mas quem se torna mais Apegada ao Senhor? Maria Ao se perder Isso acontece muito hoje O que que acontece? O missionário Ernst A senhora diz Billy Graham Foi um dos maiores pregadores Que o mundo conheceu Não é verdade? Quem não ouviu falar de Billy Graham? Alguém Nunca ouviu falar? Todos aqui já ouviram falar dele Um grande pregador Mas um dia o missionário Fez uma pergunta Quem ganhou o Billy Graham Para Jesus? Ah Pode ver que ele Seu já no lar Por mais que a pessoa Tenha nascido no lar Ela tem que ser levada a Cristo Porque Deus não tem neto Nós temos filhos Né? Temos netos É uma hora que eles tem Que ser levados a Cristo O missionário diz Que quando ele notou Que os filhos tinham entendimento Ele levava no quarto Papai não vai brigar com você Se você fala não Aí falava O plano da salva Se levava Porque você ganhava Aquela honra Para Jesus Porque as vezes Entende? Nós esquecemos disso Achamos que eles estão Na igreja Não, não Nós temos que levá-los a Cristo A nossa escolinha Chamada Crianças que vencem Né? Para ficar Piu e Tchucu Tchucu Não Elas devem aprender A palavra de Deus Aprender a oração Né? De vez em quando Você vê um neto Que ora pela avó Né? Pequenininho Que ele na escolinha Está aprendendo a orar mesmo Aprendendo a mandar o mal E embora e tudo Mas aqui a mensagem é essa O André então Levou Pedro a Cristo E diz assim E levou a Jesus E olhando Jesus Parei e dito Tu és Simão Filho de Jonas Tu serás chamado Cefas Que quer ser Pedro Pedra No dia seguinte Que Jesus irá a Galileia E achou Felipe E disse Segue-me E Felipe era de Bethsaida Cidade de André E de Pedro Felipe achou Natanael E disse-lhe Havemos achado aquele De quem Moisés Escreveu na lei E de quem escreveram os profetas Jesus de Nazaré Filho de José Olha só a resposta desse homem Disse-lhe Natanael Pode vir alguma coisa boa de Nazaré Disse-lhe Felipe Vem e vê É uma sabedoria que nós temos que ter Ele não discutiu A vez discutimos Quando você falar de Jesus para alguém Que ela falar Desde aí Ah, eu não acredito nisso Para mim isso é enrolação Isso aí para me engano Não sei o que Vai lá um dia Veja Um dia assiste na televisão Já ouviu alguém falar Sem querer querendo A pessoa assiste Eu falei um dia Que até Deus permite Até que a pessoa fale mal Até fala Por exemplo Dois amigos conversando E um diz assim Rapaz Nessas igrejas Já dizem que as pessoas São curadas Que tem pessoas Sendo libertas Que os demônios São expulsos Eu não acredito não Acho que até A picaretagem O outro também Eu também não creio não Mas já ouviu Uma hora Dessa por curiosidade Ele vai conhecer Ele vai assistir Ele vai ouvir a mensagem Ele vai ouvir a palavra Vai ouvir a pregação E aquilo vai falar forte Ao coração dele É muito importante Ter essa sabedoria Aonde? Se eu fosse assim Um dia assistia Assiste Ah não Eu não gosto dessa coisa Mas está aí É ali É na RIT Canal 40 Aqui em São Paulo É o canal 9 A RIT TV É a bandeirinha Tem horário Da manhã lá Bem você fala É a igreja Ali da São João 791 E mesmo que a pessoa Diga não Mas você falou Ele se vem e vê Não discutiu com ele não E o Natanel foi E diz assim Jesus viu Natal E o Vítero com ele E disse dele Eis aí um verdadeiro Israelíder Que não há dolo Disse ele Natal De onde me conheces tu? Jesus respondeu E disse Antes que Felipe Te chamasse Te vi eu estando Tu debaixo da figueira Já contei uma história aqui Desculpe quem já ouviu Uma vez um irmão Falou comigo Um pregador Não é do estado de São Paulo Não está aqui em São Paulo não E ele falou assim comigo O pastor Jaime Eu ouvi a sua mensagem Eu gostei da sua pregação O senhor conhece a história De Natal Eu disse É Essa história está na Bíblia Não Você sabe a história Por que que Ele quando Jesus falou Eu te vi debaixo da figueira Ele tomou um espanto Teve um espanto Porque ele diz assim Natal Eu respondi Rabi tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Por que que essa surpresa Por que esse espanto todo Aí ele disse pra mim Porque quando Herodes Quis matar as criancinhas Para atingir o menino Jesus Então O Natal Era da mesma época E ele foi escondido Pela mamãe dele Debaixo da figueira Aí então Quando Jesus falou De vi debaixo da figueira Natal Ficou espantado E viu que ele realmente Era Era Deus Bonita história né Pastor Ele disse Bonita não é pastor Ah é bonita também E onde está escrito Ele disse Pastor esquece Tem coisa que pode ser bonita Mas não é história bíblica Tá certo A história Às vezes a interpretação histórica É válida Para peso Medida Não é distância Às vezes é bom É bom conhecer Para conhecer um texto bíblico Temos que conhecer um pouco A história da época Tudo vale Mas não Viajar muito Mas não é isso Aqui que quero falar É simplesmente isso Ele ficou espantado Porque certamente Debaixo da figueira Foi uma coisa entre ele e Deus Uma oração Por exemplo Esse homem é o Cristo mesmo É ele que devemos esperar Vai surgir outro Então quando Eu te vi Debaixo da figueira Ele ficou surpreso Ele disse Ah tu és o rabi Tu és o filho de Deus Jesus respondeu E disse-lhe Porque te vi Te disse Vite debaixo da figueira Crês Coisas maiores Do que essas Verás Verdade É pra mim Pra você Se nós Continuarmos Olhando pra Jesus Conhecendo a Jesus Nós veremos mais Tudo que você viu Até hoje É pouco Você vai ver muito mais Ele está dizendo Na verdade Na verdade Eu vou dizer Que daqui em diante Verás o céu aberto E os anjos de Deus Subirem E descerem Sobre o filho Do homem O que ele está falando Aquela visão Que teve o Jacó Lá no início Quando o Jacó Entendeu bem Ele dormiu Ele sonhou Teve um sonho E a Bíblia diz Vamos ver Isso é Gênesis Capítulo 28 Início da Bíblia Vamos até lá Versículo 10 Versículo 10 28 10 E partiu Pois Jacó De Berzeba E foi Arã E chegou Um lugar Onde passou A noite Porque já O sol Era posto E tomou Uma das pedras Daquele lugar E a pôs Por sua cabeceira E deitou-se Naquele lugar E sonhou E eis que era Possa na terra Uma escada Cujo topo Tocava nos céus Atenção Atenção Veja o que Jesus Falou lá Em João Capítulo 1 No último versículo Coloca pra mim Por favor Lá de novo Coloca lá Cadê o rapaz E disse Na verdade Na verdade Vos digo Que daqui em diante Vereis os céus abertos E os anjos De Deus Subirem E descerem Sobre o filho do homem Olha o que ele está Dizendo aqui Jacó E eis que era Posto na terra Uma escada Que tocava o céu E os anjos De Deus Subiu E desci Por ela Jesus Era aquela escada Em João 14 6 Ele diz Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao pai Se não Por mim Você não verá Nada de Deus Se não for por Jesus Nada do céu Virá Se não for por essa escada Se não for por esse caminho Se não for por Jesus Você quer ver Realmente Deus Operando na sua vida Você quer coisas de Deus Operações de Deus Maravilhas de Deus Manifestações do poder de Deus Siga Jesus Siga Essa é a primeira mensagem do ano Nós tivemos um encontro com ele Natanael também Talvez como Natanael Também tínhamos nossas dúvidas Quando chegamos na igreja Não chegamos tão convictos Não é verdade? Chegamos Eu lembro Quando começou Esse trabalho De libertação forte Entenda bem Com um missionário Expulsando demônios Mostrando Havia uma perseguição Muito grande Essa perseguição Que acontece agora Acontecia Naquela época Porque não era internet Era jornal impresso E tinha jornal Do Rio de Janeiro Por exemplo Que eu morava no Rio Que fazia perseguição sistemática Todo dia Falsos profetas Não sei mais o que E tudo bem Pessoas ligadas A feitiçaria Que faziam uma perseguição Muito grande Então você ficava ouvindo aquilo Ouvindo sempre aquilo Ouvindo sempre aquilo Mas ao mesmo tempo Eu tinha testemunhas Eu lembro de um amigo Que eu citei Era pinguço Como o Jaime E um dia De repente Ele não bebia mais Não bebia mais nada Nada, nada E as pessoas Não estão sabendo Ele está indo lá Onde era o cinema Onde era o Cine Guadalupe Aí já era a Igreja da Graça E ele estava indo lá Ele já não bebia mais Por quê? Estava ali Eu comecei a ter nojo do álcool Bebia Ficava vermelho Eu lembro que um amigo Falou assim Tostão era o meu pedido Não é porque ela é bom de bola É porque é da testa mesmo Você lembra do Tostão O jogador Um dos maiores Foi parceiro do Pelé Na Copa de 70 Até aquela Copa de 70 É engraçado Que nós tínhamos Todo mundo fora O único que não perdeu Por quê? Jairzinho Era um 10 no Botafogo Mas foi 7 na seleção O Tostão Era um 10 no Cruzeiro Mas foi um 9 Na seleção centroavante Que não era centroavante O Rivelino Era um 10 no Corinthians Mas foi um 11 na seleção Quem ficou com a 10? Ninguém Tinha que ir para o lugar dele Ele continuou Então o meu pedido Era Tostão Por causa disso E ele falava assim Ô Tostão Eu acho que estão colocando Remédio na sua comida Porque você está bebendo Eu bebi um pouco de pinga Ficava todo Era o óleo O giro que minha mãe levava E tem gente Que critica Quando olha Não crio nas suas coisas Bobão Está perdendo Porque Jesus Amigo Amigo Simplesmente Aí naquele ali Eu comecei Que eu tinha os testemunhos Aí eu fui para a igreja Estava por cesso Porque logo depois Eu entrei numa depressão E eu explico sempre Que a depressão Vem acompanhada Geralmente de pânico E de confusão na mente Conflito nos pensamentos E eu pensava Acabar com a minha própria vida Não tinha mais alegria Para nada Na época Deus estava abençoando Um irmão Através do esporte E começou a abençoá-lo Financeiramente E me deu carro Sabe o que é carro Naquela época Eram poucas pessoas Tinha um carro Nem todo mundo tinha um carro Quem tinha um carro No bairro Era por cima Da carne seca Ele estava com um carro Ele tinha comprado o carro Naquela época Comprou TV a cores Fala TV a cores A garotada Não sabe o que é isso A televisão Era preto e branco Aí TV a cores Aí já tinha A mistura Já era uma carninha Tudo isso Mas nada me fazia feliz Nada Nada mesmo Até aquele dia Que até hoje Não sei como eu cheguei Na estrada do Porto E a dos anos Igreja que mais tarde Eu fui ser pastor Mas eu cheguei lá Eu não lembro Quem era o obreiro Só que era o obreiro Do obreiro Do obreiro Do obreiro Do obreiro E quando ele colocou a mão Meu corpo começou Começou a orar Com o microfone Meu corpo começou a ficar torto Meu corpo torto Torta A voz foi subindo Era longe Longe E aquilo que fazia Eu beber Que fazia Eu viver daquele jeito Foi saindo Na quarta-feira Foi uma terça-feira A reunião dos viciados Na quarta eu não fui Porque tinha que fazer uns exames Porque quando você está assim Você acha que está doente Faz exame de tudo quanto é jeito Na quinta eu voltei E manifestei de novo Na sexta foi o último dia Com o pastor da igreja Eu ainda lembro Que ele usava uma túnica Daí quando eu vi Assim Aí eu perguntei para o rapaz Quem é? Esse aí é o pastor da igreja E quando eu fui tocar Lá na túnica Que eu toquei Eu já fui tocando Mas também foi o último dia E fiquei firme Domingo eu estava na igreja Aquela moça ali Que está de calça verde Ali Quando ele está Aspando O pastor Leandro O pastor me perguntou Quem quer entrar na mocidade Quem fazia Para a mocidade Eu Já levantei a mão Eu queria uma nova vida Eu queria conhecer mais Jesus Eu queria ver Eu aprendi que se eu seguisse a Jesus Eu teria muito mais E eu passei a seguir E essa é a quadragésima vigília com Jesus Irmão Nunca mais eu procedi Não retroceda Natanael Vem Me siga Primeira mensagem do ano Vamos seguir a Jesus Não vamos seguir a mais ninguém Vamos seguir a Jesus Vamos ter lutas? Vamos Vamos ter aprovações? Vamos Tem nuvens no céu aí fora Não tem mais que eu sou contigo Nós não vamos ser molhados não O guarda-chuva está bem forte Pode ter certeza que Deus está conosco Essa é a palavra que eu tinha no início para você Que você vai olhando para Jesus Que você vai tirando tudo do caminho Vai aparecer Herodes Vai aparecer Zelotes Vão aparecer muitos tentando te calar Você vai continuar firme Até o último dia E você vai ver mais a glória de Deus Eu quero fazer uma oração Fique de pé por favor O coração você dispassou Não estou conseguindo ficar firme Você vai conseguir Eu quero orar Não é para você É alguém da sua família Que não está conseguindo ficar firme com Jesus Alguém da sua família Que não está conseguindo se firmar com Cristo Ou você que está aqui Pastor Jami Eu quero Mas é uma tentação do inferno Sempre aparece um cara Para me oferecer uma coisa Verdade Parece até que você é o bonitão da parada Sempre vai passar uma mulher Para sorrir para você Você não viu que é demônio ainda não? Não pastor Mulher bonita daquela é demônio? É o demônio atrás dela Não é ela que é o demônio Ou o homem Para a senhora Eu quero fazer uma oração Para quem não consegue Seguir a Jesus Eu quero seguir Você vai seguir Não, não sou eu É o meu filho Ele vem na igreja Meu marido é minha esposa Mas não se firma Vai se firmar Fecha os teus olhos Pai, o senhor diz João 6,37 O que vem a mim Eu de maneira alguma Lançarei fora Natanael foi Não queria Estava com dúvidas Estava com o pé atrás Ô Natanael Nós conhecemos hoje Olha aquele De que a escritura diz Moisés falou dele Os profetas falaram dele Quem é? Jesus de Nazaré Pode vir alguma coisa Boa de Nazaré Devia ter uma rixa local Mas Deus O teu espírito Já estava trabalhando Ô meu Deus Ele chegou até o senhor Com o pé atrás Mas quando ele ouviu A tua voz Quando ele recebeu Aquela palavra Do conhecimento Que o senhor Tinha conhecimento Que ele tinha estado Naquela figueira Ele ficou surpreso Deus sabe O que tem acontecido Contigo Deus sabe Que você tem recebido Convites Deus sabe Que você tem sido Tentado Deus sabe Que você quer Se firmar com ele Você quer ser Um homem de Deus De verdade Deus sabe Que você quer ser Uma mulher de Deus De verdade Deus sabe Do seu filho Talvez você não Está vendo Com seus olhos Eu citei Na primeira parte Da oração Ainda no ano passado 2022 Que Deus está Trabalhando No coração Da sua família E você não está vendo Talvez ele não Está vindo Da igreja Talvez ele não Mostre nenhum interesse Mas o coração dele Já está inclinado Para o evangelho Agora ele tem sido Tentado Ore Se é aquele Com oração Deus Meu filho Vai ser um homem De Deus De verdade Talvez ele Que abandonar O pecado E não tem conseguido Está faltando A sua oração Você determinar E dizer Deus Ele é do Senhor Não esqueça Que já estamos No ano Da determinação E você deve Determinar mesmo Meu filho É de Jesus Ou seu marido Ou a sua esposa O seu pai E a sua mãe Ou você mesmo Dizer Eu sou de Jesus Pai Eu quero que esse homem Seja homem de Deus De verdade Que essa mulher Seja mulher De Deus De verdade Ou o filho Que está aqui Na oração Nessa Fazendo representar E Deus Aqui Nós estamos Aqui Se eu contando As pessoas Mas tem tantas pessoas Espalhadas Pelo Brasil E pelo mundo Que estão nos acompanhando Nessa vigília E Deus Ainda não chegamos A metade Há muita coisa Para acontecer Há muitas revelações Homens de Deus Passarão por aqui Traz a palavra Daqui a pouco O pastor Leandro Bernardes Que vai Meu Deus dirigir O momento da vigília Com uma palavra especial Depois virá Outros pastores Pastor Ventura Pastor Mandu Mais ainda Deus Vamos terminar Com Fernandes Lima Pastor Elvis Que está indo Para Inglaterra Mas vai deixar mensagem aqui Mas Deus Agora a responsabilidade Está comigo De orar Para essa pessoa Que quer se firmar contigo De orar Pela pessoa Da família Que eu quero ver No altar Que eu quero ver De servir E em nome de Jesus Agora eu uno A minha fé Com a fé deles Levanto a minha voz Quebro o poder Do diabo E digo Satanás Você não tem poder Sobre este homem Não tem mais poder Sobre essa mulher Sobre este jovem Sobre essa moça Não tem poder Sobre o marido dela Sobre a esposa dele Sobre o filho Sobre a filha Sobre o genro A nora O neto A neta O pai A mãe O irmão A irmã Eu quebro o teu poder Em nome de Jesus É o seu namorado Moça Que você quer vê-lo na igreja Quer vê-lo na igreja E ele não está conseguindo Mas Deus já está trabalhando No coração dele É a sua namorada Meu irmão É o seu noivo Minha irmã A sua Isso Você está orando É o seu irmão Que você tem É o seu colega de trabalho É o seu patrão É o seu colaborador Que você tem orado Por ele Você tem colocado A vida dele No altar Ou você tem lutado Tem batalhado Não desista A sua oração Não é em vão Você viu que o seu trabalho Não é em vão No Senhor E eu estou unindo A minha fé Com a sua fé E eu quebro Essa influência Do inferno Eu quebro Essa influência Do diabo Em nome de Jesus Que convida Que convida ele Para a bebida Que convida ele Para as drogas Que convida ele Para algumas paradas Em nome de Jesus Diabo Acabou Você perdeu Essa pessoa Sinta o nome Da pessoa Agora e diga O fulano É do Senhor Que paralisamos Toda a ação Do mal Que paralisamos Toda a ação Do inferno E declaramos Que esta pessoa Que está tendo O nome citado Sinta o nome Da pessoa É de Jesus O diabo Não tem poder Sobre essa pessoa Levante as mãos E já agradeça Os céus Paulo e Silas Oraram E quando tiveram Convicção De que Deus Estava no controle Eles começaram A louvar Louve Oh aleluia Oh alamaturikantalamashiria Oh maracantalamamimaramamashuria Vem comigo Meu irmão Vem comigo Minha irmã Vem que Deus Está operando Agora Oh O louvor É a certeza Que Deus Operou Quando Josafat Teve convicção Que Deus Tinha entrado Na batalha Ele começou A cantar E louvar E quando ele Começou A cantar E louvar Deus trouxe Uma grande Manifestação Do seu poder Que o inimigo Se autodestruiu Tá bonito É a família No altar O amigo No altar Isso Isso É a sua vida No altar É você Que se colocou No altar De Deus Nessa noite Tem mais Tem mais Tem mais Só estamos começando Tem coisa linda, tem coisa forte chegando Estamos na primeira parte Tu és santo Deus Tu és lindo, maravilhoso Tu és signo de honra Tu és signo de glória Eu quero mais Quero você vencendo Quero você com alegria Quero você com fervor Nessa presença santa Nessa presença poderosa Você colocou a sua vida no altar Você colocou a sua família no altar Você colocou a vida de alguém no altar E este alguém está sendo abençoado Pela sua fé Tem coisa grande acontecendo Com as mãos levantadas Digo obrigado Senhor Creio na vitória Creio que este é o ano Da determinação E a minha determinação Em nome de Jesus Já está funcionando Amém Glória a Deus Vamos lá Todo mundo junto Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos adorar Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Mais uma vez Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos adorar Hoje tem festa Aqui na casa do Senhor Você é convidado Para participar Vai ter alegria E muito louvor Não perca a chance Sua vida mudar Vai ter cura E libertação Vai ter milagre E muita oração Esta festa Não tem hora Para acabar Estamos aqui Para te adorar Vem comigo Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos cantar Vem comigo Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos cantar Vem comigo Adore batendo pal Adore dando glória a Deus Adore com aleluia Aleluia Aquele que a cruz Vem comigo Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos adorar Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos adorar Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Mais uma vez Mais uma vez Vem comigo Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos adorar Hoje tem festa Aqui na casa do Senhor Você é convidado Para participar Vai ter alegria E muito louvor Não perca a chance Sua vida mudar Vai ter cura Vai ter cura E libertação Vai ter milagre E muita oração Esta festa Não tem hora Para acabar Estamos aqui Estamos aqui Para te adorar Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos adorar Vem comigo Vamos cantar Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos cantar Adore Adore Batendo palmas Adore Dando glória a Deus Glória a Deus Adore Com aleluia Aleluia Aquele que a cruz Venceu Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos cantar Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos cantar Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos cantar Vem comigo Vamos cantar E a Jesus Cristo Amém. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem o pastor Leandro. Aquele homem da oração forte. Aquele homem que quando ora, o inferno estremece. Ele vai fazer oração forte. Você tem depressão, tem ansiedade? Não. Acabou. Como é que o pessoal fala? Ano novo? Vida nova, né? É a nossa de algum tempo, já com Cristo. Bem pessoal, lembrando dia 7 deste domingo agora. Hoje, daqui a pouco eu estou de volta. Seis horas com a oração. Você de casa pode vir. Homem aí, cochila um pouco. 7911-1416-18. Mas sábado, domingo que vem tem o quê? A primeira Santa Ceia. Cadê o recado do missionário R. R. Soares. Para a Santa Ceia do Senhor. Está pronto aí, diretor? Por favor, o recado da Santa Ceia do Senhor. Amigos da RIT, da igreja da Avenida São João 791, a nossa sede em São Paulo. Aquele abraço para vocês. Eu estou meio retirado esses dias, orando, buscando a Deus e escrevendo muitas mensagens, tomando decisões pelas quais eu peço a sua oração para nós nos completarmos em Cristo. Eu vou estar com vocês no dia 7 ao 8, na Santa Ceia, a primeira já desse ano de 23. E vai ser o ano da determinação. Não retrocedam. Nós já caminhamos muito e não podemos perder a bênção. Deus tem confirmado a sua palavra e vai confirmá-la ainda mais. Na minha vida, na sua, na vida de todos. Continue firme com Jesus. Vamos honrar o nosso Deus. E as nossas missões pelo mundo estão maravilhosíssimas. Aquele abraço, em nome de Jesus. E fiquem com a fé em Cristo, a fé de Cristo, a fé por Cristo, para vencer como Ele venceria se estivesse no nosso lugar. Nós estamos representando Ele. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o nosso missionário também, né? Feliz ano novo, o missionário, a dona Madalena, seus meninos, em nome de Jesus. Bem, deixa eu avisar o pessoal, fica aqui comigo agora. Agora você tem que falar mais comigo aqui. Deixa eu só lembrar para você uma coisa importante. O missionário vai estar, então, sábado 9, 14, 18, dia 7. Mas nesse dia, nesse dia 1º, eu estou aqui de plantão, hein? Eu vou estar quarta-feira normal, sexta-feira. Esse domingo vai ser especial. Mas no dia 7, ele vai estar quando? No dia 8. Aí ele faz 7, 9 e 11, no dia 8. Ele vai para Porto Alegre fazendo a Júlia de Castilho 492, a primeira Santa Ceia do ano com ele lá, tá bom? E ele faz no dia seguinte, às 9 e às 13 horas, lá na Júlia de Castilho 492. Dia 15, ele vai... Depois eu falo mais lá na frente, né? Fica um pouquinho mais lá na frente na outra semana. Mas então, está aqui. Aí, pessoal, ele tem aquele... Na notícia que ele soube, ele ficou feliz. Eu também fiquei feliz. Acho que você também ficou quando você leu. Não leu do Pelé, do testemunho, que é bom? E o missionário quer falar ele mesmo sobre isso. Missionário, por favor. Meus amigos, nós ficamos tristes e consternados com a partida do Rei Pelé Homem, que alegrou muita gente, inclusive a mim, quando era jovem, né? Com o futebol dele. E... Mas teve que partir. Atualmente, não jogava mais, mas era um referencial. As pessoas sempre se referiam a ele. Boa pessoa. Que eu conhecia há muitos anos. Eu devia ter uns 17, 8 anos, e ele, uns 10 mais do que eu, 8 mais do que eu, estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e eu vi. Mas como esse homem é simples. Pessoal andando, falando com ele, e louva a Deus pela vida dele. Lamento que tenha partido, mas fiquei alegre porque o pastor Charleston Soares disse que ele assistiu um show da fé. Cantava conosco, orava, e que aceitou Jesus como salvador. Isso alegrou o meu coração, porque um dia nós todos vamos partir. Mas quem não estiver salvo para com Jesus não vai estar. Então, eu preciso aceitar Jesus e eu pergunto a você. Você já tomou a sua decisão? Se não, tome-a. Que Deus o abençoe e Deus o obrigado, em nome do Senhor. Ficou feliz, pessoal? Bonito, né? Mas aí, eu deixei o teu depoimento. Não sei se você colocou também. Tem? Tem aí? Ah, tem. Então, vai colocar do próprio pastor Charles, que eu também conversei com ele. Ele falou de alguns detalhes para mim, fora do ar, né? Eu conversei com ele também, mas a nossa repórter, ela também foi e entrevistou. Por favor. Agora, eu estou aqui com o missionário Charleston Soares, que vai contar um pouco para a gente sobre a sua vivência com o Pelé e a sua família. Missionário, muito obrigada pela sua presença aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Beatriz. É uma honra estar aqui. Eu sempre assisto vocês aqui. O missionário Soares. E, para mim, é uma grande alegria estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. A alegria é nossa. Então, missionário, conta um pouco para a gente como que começou essa amizade, né? Com a família do Pelé. Muito bem. Eu estava no congresso em Camboriú, Santa Catarina, em 99, quando eu tive o privilégio de conhecer a Síria. Ela é uma cantora evangélica, ela é de ser psicóloga. Eu conheci a Síria ali naquele dia e dali fizemos uma amizade. Eu me lembro que uma vez, Beatriz, isso é uma matéria na revista Verde, nas Pais da Amarela, perguntou, Pelé, você anda com guarda-costas? Ele disse, ando sim. Eu ando com guarda-frente, que é Deus, e guarda-costas, que é Jesus Cristo. E, realmente, ele orava, ele recebia as orações, pedia as orações. Dona Gemima, que ele chamava de mãezinha, que é a mãe de a Síria, a avó de Celestinha, de Gemiminha e de Joshua, sempre orava por ele, orações, coração generoso. Ele ajudava muita gente e pedia, pelo amor de Deus, para as pessoas não falarem que ele ajudava. Ele gostava de ajudar no anonimato. O Pelé, nessas últimas semanas, nos últimos meses, ele assistia todos os dias, Beatriz, de verdade, todos os dias. Ele assistia o missionário do Soares, cantava as canções, repetia as orações. Na hora da oração, ele baixava a cabeça. Então, realmente, eu fico muito grato a Deus, porque eu tenho a certeza plena, sem sombra de dúvida, nem variação de dúvida, que naquele grande dia... Esse é o Joshua, a Celestinha, a Gemiminha, a Síria. Eles estão muito para a família. O Brasil está triste, parou o Brasil. Você viu ontem Barack Obama postar, Silvestre Stallone, o Will Smith, o mundo inteiro falando de Pelé ontem. Nunca vi um negócio daquele. Eu nunca vi tanto jornalista na minha vida, desde que eu nasci. E o missionário R.R. Soares publicou em sua rede social, junto com uma foto, a seguinte mensagem. O rei do futebol agora está com o rei dos reis. E senhor dos senhores, né? Exatamente. Então, essa é a nossa fé, essa é a nossa alegria. E eu quero incentivar todos vocês que assistem, o missionário R.R. Soares, o quanto pessoas do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro, de todas as religiões, credos, raças, atinias, eles ouvem como, o quanto o missionário R.R. Soares tem abençoado as nações. Missionário, o senhor não tem noção, eu sei que o senhor tem noção, mas talvez não tenha a dimensão do quanto o senhor é um profeta dessa geração. Minha família, meus pais, minha mãe, meus irmãos, meus avós, todos eles foram muito abençoados por muitos anos pelas suas pregações e pela pregação de outros pastores televangelistas. Realmente, a minha família, eu sou missionário, pastor missionário, mas a minha família depende muito de agradecer a Deus, de glorificar o senhor pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu legado. A ele, Jesus, toda a honra e toda a glória. Bonito, né? Você vê como é que esse trabalho é importante. Pessoal, nós alcançamos, pessoal, porque, como eu falei, o Pelé é conhecido, tudo bem, nós ficamos falando de outros que poderíamos falar aqui, que aceitaram Jesus, que conheceram Jesus. Eu batizei o filho também, vou falar de um outro rei, né? Batizei nas águas, eu levei as águas do batismo, eu lembro, foi na Praça da Sé, entendo? Muita gente que nós ficamos conhecendo, e o que nós não sabemos? Nos dias do Senhor Jesus, Jesus tinha morrido, ainda o Senhor, não tinha acontecido a ressurreição. Leia comigo rápido, não estava planejando, Marcos 15, 42, por favor. Marcos, capítulo 15, versículo 42. Olha o que diz aqui, 15, 42. Chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimaté, senador honrado. Hoje também tem senador honrado também, né? Também tem bolete com honrado. Que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ninguém sabia, porquê? Vamos para Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 49. Diz, e todos os seus conhecidos, e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a galera, estavam de longe vendo essas coisas. E isso que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimatéia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Ele chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Calma, veja mais comigo agora, João, capítulo 19, versículo 38. Já está terminando o meu tempo, não é de morrer não, para você ir embora não. Eu passo a ler, está ali já. Isso, capítulo 19, versículo 38. Depois disso, atenção, José de Arimatéia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo de Deus. Irmão, tem gente que aceitou Jesus, mas fica com medo, quer ter uma posição, tem não sei o que, vai ficar com medo de falar. Mas não temos que ter medo, temos que falar. Tem muita gente aceitando Jesus através da programação. De vez em quando, o missionário encontra uma personalidade, uma pessoa pública e diz, missionário, eu sou da igreja tal, tal, mas eu queria que você soubesse que eu aceitei Jesus através do seu programa. Eu falei do Márcio, Márcio era traficante de drogas, passou novela na vida real. Márcio aceitou Jesus aonde? No presídio, na madrugada, quando ele queria se matar. Ele assistiu ao missionário Erger Soares. Irmãozinho, e ele aceitou Jesus. Lá no presídio, ele foi, se acertou na vida, casou direitinho, foi batizado. Quando ele foi batizado, ele foi, aí veio a pena dele, 28 anos de prisão. Para tráfico no Brasil, é muita coisa. Para o Brasil, porque tem lugar aí que dá até a morte, aqui não. Mas o Márcio disse, pastor, eu não perdi o controle, não. Continuei querendo, ele falou ao nosso pastor. Bem, o Márcio, eu só cumpri a pena dele. Mas veio várias reduções de pena. De 28, ele cumpriu 3 anos. O Márcio hoje é empresário, homem de bem, honrado, servindo a Deus. O missionário trouxe um rapaz aqui, de Santos, também do tráfico, se converteu dentro da prisão. E esse eu conversei com ele pessoalmente, foi o pastor Jair. Eu aceitei Jesus lá com o missionário, ele estava falando. E pastor Jair, eu fui batizado com o Espírito Santo do Maranhão com o senhor, lá no presídio. E eu nunca fui lá, mas chegamos lá. Essa é a palavra, meu irmão. Continue falando do amor de Deus. Continue seguindo a Jesus. Amém? Tem muita coisa. Vamos ficar de pé. Rogério, vem cá. Deixa a fé te levar. Vamos lá. Cadê a turma aqui? Estão dormindo? Vamos lá. Se não, eu falo a cabarela para deixar você de lado lá. Isso aí eu não posso falar mais que já é casado. Casado não pode deixar, não. Né? Isso aí. Isso. Vamos lá, todo mundo. E depois, pastor Leandro, pastor Leandro, vocês conhecem o pastor Leandro? É o negócio forte, né? Que vai estremecer isso aqui depois. Depois você é o pastor Ventura, não é isso? Ventura, Mandu, Carlos, Elvis, Elvis Presley, não. Elvis não morreu. Tem o Elvis, tem o Carlos, depois o Cassiano e termina com o Fernando Lima, não é isso? Já tem muita gente boa para pegar aí. Eu vou ficar, não vou ficar com vocês, não vou ficar com vocês, porque eu vou assistir vocês, não, que eu vou dormir. Porque seis horas eu estou de vocês. Vocês vão estar dormindo seis horas, né? Quem vai estar dormindo seis horas aqui? Pastor, nem cheguei em casa ainda seis horas. Não, vai dar. Mas eu vou ficar seis, vou ficar nos seis. Olhem por nós, tá bom? Vamos lá, pessoal. Deixa a fé te levar. Bom dia do rio. Aleluia. E as palmas. Diga a glória a Deus. Deixa a fé te levar. Você chega lá. 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 O ódio corrompe a razão, cega o coração Se ele habita em você, ele vai te destruir A sua vida não terá sentido, a sua luz se apagará Você cairá no abismo e o inimigo reinará Deixa a fé te levar, você chega lá 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 Pra que tanta tristeza, se Jesus é alegria Pra que chorar assim, vamos sair dessa agonia Diga lá, chega, chega Chega de desilusão Chega, chega Jesus Cristo é a solução Vem, 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 vem Jesus é lindo Vamos cantar A alegria chegou É tempo de novo Jesus é lindo Gritei, gritei com toda fé que foi Jesus de Nazaré Quem me libertou Neste mundo de horror Neste mundo de horror Agora posso cantar pra todo mundo escutar Jesus Cristo é o Salvador Jesus Cristo é o Salvador Deixa a fé te levar, você chega lá Deixa a fé te levar, você chega lá Deixa a fé te levar, deixa a fé te levar Quem que vai aí, quem que vai aí, Jardel? É com você o solo, vai lá agora, vai lá E as palmas Deixa a fé te levar, deixa a fé te levar Deixa a fé te levar, deixa a fé te levar Riquinho Agora meu filho Guilherme, vai lá Guilherme Ei, pra que tanta tristeza, se Jesus é alegria Pra que chorar assim, vamos sair dessa agonia Chega, pastor Leandro Chega, Jesus Cristo é a solução Jesus é lindo Vamos cantar A alegria chegou em teu contínuo Jesus é lindo Gritei, gritei com toda fé que foi Jesus de Nazaré É quem me libertou, nesse mundo de horror Agora posso cantar pra todo mundo escutar Jesus Cristo é o Salvador Jesus Cristo é o Salvador Jesus Cristo é o Salvador Deixa a fé te levar, você chega lá 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 Glória a Deus Que beleza, hein Queridos, que bom, né? Pode sentar Deus é maravilhoso, né? E Deus quer nos dar um ano, irmãos E Ele vai nos dar um ano de vitória, de bênção O pastor Jaime estava mencionando, né? O caso do... Quando Ele veio pra igreja, a Dona Terezinha usava o azeite Eu lembrei ali, eu estava lembrando Quando eu vim pra igreja As pessoas criticam, né? Eu recebi uma rosa Minha irmã, ela foi no Rio Eu sou carioca Lá no Rio de Janeiro Isso foi em 1984 Eu fiz 38 anos Que eu aceitei Jesus agora em julho passado Entregou uma rosa E com esta rosa Ela falou, ó Leva essa rosa Você tem que levar na igreja domingo que vem Aí eu fui Recebi a rosa E levei a rosa Naquele domingo Eu ouvi o Evangelho Eu aceitei Jesus E fiquei com Jesus até hoje E vou continuar Quer dizer, o que um ato de fé É importante E a nossa vida, irmãos Ela tem que ser conduzida por atos de fé Atos de fé que nos abençoam E que nos conduzem No dia a dia Tem um pastor Linco, Emmanuel Pastor Linco foi meu pastor Olha, faz aí, pastor Linco Isso, pastor Linco Ele me batizou Ele me levantou como obreiro Ele fez o meu casamento Vou fazer 37 anos de casado Com a minha tibernades ali, ó Então E Deus Pode aplaudir Jesus, irmão Que ele merece Então Para você ver, irmãos Que quando se age por fé Nós conseguimos reverter qualquer situação Às vezes nós deixamos os fracassos As derrotas Serem um peso Um fardo Que nós carregamos E um fardo Que carregamos Desnecessariamente Aí torna a nossa vida pesada E nós não conseguimos avançar Quantos de nós Não conseguimos Os nossos projetos Do ano passado O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que enterrar Aquilo que eu não fiz Não consegui, acabou Eu tenho projetos novos Eu tenho metas novas E essas metas Nós temos que lutar Batalhar E nós vamos conseguir Em nome de Jesus Amém? Deus, ele quer que você alcance A vitória hoje E neste ano de 2023 Qual é o exemplo Que nós vamos usar? Tudo está na Bíblia, irmãos Nós não temos que ficar inventando Tudo está na Palavra de Deus Vamos ver o caso de Josué Abra a sua Bíblia Em Josué capítulo 13 Versículo 1 Josué capítulo 13 Versículo 1 Isso, Josué 13 O que é que tão diz A Bíblia Sagrada? Diz o que? Era, porém, o que? Josué, já? Velho É um problema, né? Deus hoje Seria enquadrado No estatuto do idoso Porque Parece que Imagina se fosse hoje Mas lá Deus estava dizendo Era, porém, Josué, velho Entrado em dias E disse-lhe quem? O Senhor O que é que Deus disse pra ele? Já estás velho Velho Entrado em dias E ainda Muitíssima terra Ficou pra possuir Irmãos, o que é que nós Não conseguimos alcançar Na vida até hoje? Você tem A sua fé em Deus Mas a sua fé Ela não está lhe trazendo Nenhum benefício Alguma coisa Está errada Irmãos Deus Ele não falha De Deus Não se pode Escarnecer Zombar Deus é fiel Em cumprir A palavra dele O Josué Está dizendo Deus Deus está dizendo Para ele Está desvelho Josué A Bíblia diz Que a fé Sem as obras É o que? Morta Cadê os resultados Da sua fé? Será que você Só fica ouvindo Aqueles que contam E você não tem Nada pra contar? Deus Ele quer Que você Produza resultados A sua fé Tem que trazer Resultados Em 2023 Tem que trazer Nós temos que mudar Tirar da nossa mente O espírito De fracasso De derrota De impossibilidade Não vou conseguir Não vai dar certo Eu sou incapaz Irmãos A capacidade Não é aquela Que você adquire Na escola Na faculdade Nós estamos falando Da capacidade Que vem de Deus Que vem do alto É ela que nos dá Essa capacidade Essa habilidade De nós revertermos Qualquer situação Josué Você está velho Entrado em dias E há muitíssima Terra pra possuir Nós temos Muita coisa Pra conquistar Irmãos Nem olho viu Nem ouvido ou viu Nem entrou No coração do homem Aquilo que o Senhor Tem preparado Para aqueles Que o amam Se você Recebeu uma bênção Isso é algo Ínfimo Em relação Aquilo que Deus Quer que você Possua Se você Pensar Numa bênção Muito grande O que Deus Tem pra você É algo maior Eu digo Que Deus Irmãos Ele fica Eu acho Naquela Torcida Por nós Deus Torce Por nós Eu acho Que Deus Torcia Pro Josué Mas por que Que eu digo Isso Vamos A Bíblia Vamos lá Em Josué Capítulo 1 Aí você Vai entender O porquê Que Deus Está dizendo Pro Josué Que ele Está velho Entrado em dias Deus Não estava Sendo mal Com Josué Deus Não estava Ridicularizando Josué Deus Deus estava Sendo verdadeiro Com Josué Nós sabemos Que lá em Hebreus 11.6 Diz que sem fé Impossível Agradar a Deus Importa Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que ele existe E que é Galardoador Recompensador Daqueles que o buscam Quer dizer Então Deus não estava Ridicularizando Por que Deus não estava Fazendo nada Não estava Menosprezando Josué Josué Capítulo 1 Do versículo 1 em diante E sucedeu Depois da morte De Moisés Servo do Senhor Que o Senhor Falou a Josué Filho de Num Servo de Moisés Dizendo Moisés Meu servo É o que? Morto Acabou Diz mais Levanta-te Pois agora Passa esse Jordão Tu E todo este povo A terra Que eu dou Aos filhos De Israel Então Deus primeiro Teve que fazer Um choque Em Josué Josué Está morto Nós temos Que entender Que quando Nós aceitamos Jesus Nós nos tornamos Novas criaturas As coisas Velhas Tudo é novo Irmãos E as vezes Nós Eu digo nós Eu me incluo Que as vezes Nós esquecemos O que nós somos Em Cristo Hoje Nós esquecemos O que nós somos Em Cristo Ou seja Eu sou vitorioso Nós somos Abençoados Por Deus Nós somos Guardados Por Deus E é impossível Irmãos Nós não vencermos Quando nós estamos Em aliança Com o Pai Com Deus O Deus Todo-Poderoso E Deus Está falando Para o Josué Josué Ele está morto Toma agora Uma atitude Quais são As atitudes Que nós temos Que tomar Em 2023 Todas aquelas Que nós não Tomamos Anteriormente Nós temos Que tomar Atitudes Eu tenho Que praticar Minha fé Chega Desse negócio Falar que tem fé E não traz resultado Aí diz mais Para o Josué Versículo 3 Todo lugar Que pisar A planta Do vosso pé Vulo tenho Dado Como eu disse A Moisés Então Deus Quando disse Para o Josué Você está velho Passado em dias E há muitíssima Terra Para conquistar Aí você entende Que Deus Não estava sendo Mal Porque Deus Havia dito Para o Josué Josué Todo lugar Que pisar A planta Do vosso pé As atitudes Deveriam ser Tomadas Por Josué Às vezes Nós queremos Jogar o abacaxi Para Deus Não Deus resolva Os meus problemas Deus resolva As minhas dificuldades Sendo que Deus já nos deu Os meios Para que nós Vençamos Qualquer dificuldade Jesus Ele foi Categórico Irmãos Ele foi claro Que os sinais Seguirão Os que crerem Em meu nome Expulsarão Os demônios A pessoa Não basta Ouvir E achar Interessante Nós temos Que colocar Em prática Exatamente Essa palavra Nós temos Que agir Nós temos Que tomar Essa atitude E essa atitude Que nós temos Que tomar É o mesmo Que Jesus Disse em João 14 13 Evangelho de João 14 13 Vai lá E tudo Quanto Pedir Dizem Meu nome Eu farei Para que o Pai Seja Glorificado No filho Então Tudo Que nós Determinarmos É o ano Da determinação O Josué Ele tinha Que pisar Hoje Esse pisar Irmãos Está Na nossa Determinação Em nome De Jesus Quando Você Determina Em nome De Jesus Você vai Fazer Exatamente A mesma Orientação Que Deus Deu Para o Josué Josué Onde você Pisar A planta Do vosso Pévolo Tenho Dado Como eu Disse A Moisés Mas o Detalhe Irmãos É o que Deus Vai Dizendo Para o Josué Deus Foi Delineando Para Josué Exatamente O que ele Tinha Que fazer Deus Não Falou Se Vira Josué Você Vai Pisar Mas Pisar Onde Deus Não Ele Ele Não Ficou Perplexo Meio Atordoado Deus Deu Todas As Coordenadas Como Josué Deveria Se comportar Vamos A Bíblia Versículo Seguinte Versículo 4 Desde o deserto Até o Líbano Até o grande rio Rio Ofrates Toda a terra Dos Eteus E até o grande mar Para o poente Do sol Será o vosso termo Ninguém Se susterá Diante de ti Todos os dias Da onde? Da tua vida Ele não vai encontrar Resistência Josué Você não vai encontrar Resistência Mas quando? Todos os dias Da tua vida Mas o Josué Estava recebendo As coordenadas De Deus Mas Deus Ele tem a presciência Deus conhece O futuro Irmãos Aí você pode pensar Mas se Deus Conhece o futuro Por que Deus Não resolveu O problema Do Josué Por que ele Tinha que pisar Deus não poderia Dar tudo para ele É fácil As vezes o povo Irmãos Muitas pessoas Eles querem Exatamente isso Querem tudo De mão beijada Eles querem Que a benção Caia do céu Você tem que agir Deus Ele deu As coordenadas Para o Josué E falou Olha Ninguém Poderá Ninguém Se susterá Ninguém vai te impedir Todos os dias Da tua vida Como fui Com Moisés Assim serei Contigo O que é que ele diz? Não te deixarei Nem te desampararei Digam graças a Deus Irmãos O Deus de Josué É diferente Do nosso Deus O mesmo Deus Que esteve Com Josué É o mesmo Deus Que está contigo Nas batalhas Só que nós Antes de entrarmos Em batalhas Nós já nos acovardamos Nós pensamos Nas impossibilidades Nas dificuldades E deixamos de lutar Achamos Ah não é da vontade De Deus É simples assim Porque nós Jogamos a responsabilidade Para Deus Mas Deus Disse para o Josué Você está velho Entrado em dias Tem muita coisa Para conquistar Quer dizer Você as vezes Está na fé Não sei o tempo Que você tem de fé Mas não interessa Você pode estar Começando uma semana Um dia Mas você tem Muita coisa Para conquistar Você pode ter Muitos anos Você tem muitas coisas Para conquistar Em nome de Jesus Porque ele disse Que tudo que Determinarmos O nome dele Ele o fará O que eu estou Tentando lhe mostrar Aqui É que quando Deus disse Aquela Disse para o Josué Que você está velho Passado em dias Repito Não estava ridicularizando E nem menosprezando Josué Porque Deus Havia orientado A ele E disse Eu não vou Deixá-lo Eu não vou Desamparar você Digam graças a Deus E foi mais O Senhor Deus Versículo 6 Esforça-te E tem o que? Bom ânimo Porque tu farás A este povo Herdar a terra Que jurei A seus pais Lhes daria Digam graças a Deus Irmãos O Josué Ele tinha que se esforçar Você acha que nós Não temos que também Nos esforçar? Você tem que lutar Você tem que orar Você tem que buscar a Deus Você tem que meditar Na Bíblia Sagrada Você tem que se consagrar E as vezes O povo de Deus Não faz isso Agora pergunta Quem não quer ser curado Pergunta Quem não quer prosperar Pergunta Quem não quer ter A família abençoada Todos nós queremos Mas ninguém Quer pagar o preço Ninguém quer buscar A Deus Ninguém quer se envolver Com Deus Mas querem que Deus Ó No estralar de dedos Atenda as petições deles O Senhor Deus Foi dizendo Para o Josué Esforça-te E tem de bom ânimo Versículo 7 Tão somente O que? Segunda vez Deus alertando Repito Deus tem presciência Deus conhecia Deus conhecia A situação Deus sabia As batalhas Que o Josué Ia enfrentar Deus sabia As dificuldades Que ele teria Diante dele Mas Deus já havia Dito Ó Quando ele disse Que Ninguém poderia Suster diante dele É porque Deus sabia Que ele ia enfrentar Problemas Ele ia enfrentar Dificuldades Deus sabia disso E aí Deus diz Segunda vez Então somente Esforça-te E tem Muito bom ânimo Para teres o cuidado De fazer Conforme toda a lei Que o meu servo Moisés te ordenou Dela não se desvies Nem para a direita Nem para a esquerda Para que prudentemente Te conduzas Por onde quer que andares Versículo 8 Não se aparte Da tua boca O livro desta lei Antes medita nele Dia e noite Para que tenhas Cuidado de fazer Conforme tudo Quanto nele Está escrito Porque então Farás prosperar O teu caminho E então Prudentemente Te conduzirás A importância Que tem a palavra De Deus Na nossa vida Provérbios 1 33 O que me deres Ouvidos Mas o que me der Ouvidos O que me der Ouvidos Está condicionando Duas coisas Nós habitarmos Em segurança E estarmos Descansados Do temor Do mal Nós só Habitaremos Em segurança E estaremos Descansados Do temor Do mal Quando Nós dermos Ouvidos A palavra De Deus Você tem Que se esforçar Você tem Que se esforçar E não deixar O problema Irmãos Porque o problema Vem A dificuldade Vem Você acha Que o Josué Não enfrentou Dificuldades Enfrentou Eu vou falar Rapidamente Daqui a pouco Mas continuando Para eu terminar O versículo O versículo 9 Não tu mandei eu Terceira vez O que ele disse Para o Josué Esforça-te E tem Bom ânimo Não pasmes Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer Que andares Deus é contigo Por onde quer Que você andares 2023 É o ano Da determinação Ele tinha Que pisar Com a planta Dos pés dele Mas Deus Quando Deus Diz que está velho Passado em dias Tem muita coisa Para conquistar É porque o Josué Não conseguiu Conquistar mais Do que ele Deveria conquistar Deus sabia Que ele poderia Mas em algum momento Josué falhou Irmãos Por que que Josué falhou Você sabia Que o Josué Quando Deus chegou No capítulo 13 Versículo 1 Que nós citamos Você sabia Que Josué Enfrentou 31 reis Ele enfrentou 31 reis São reinos Também Ele enfrentou Está na Bíblia No próprio livro De Josué Capítulo 12 Você vai ler Do versículo 7 Em diante 31 reis O que que se entende É que Josué Perdeu tempo Nessas batalhas Irmãos Jericó Ele teve que Rodear A rede Jericó As vezes o povo Está a ser mole Ele mandou marchar Mas o povo Foi numa marcha lenta E isso foi passando Os dias Eles conquistaram Jericó Aí depois Encontraram Um problema Antes não era A cidade de Ai A batalha A batalha é fácil Para vencer Manda uma meia dúzia De soldados Que a gente vence Mandou os soldados Para lá Foram derrotados Aí veio a notícia Que fracassaram Ele ficou desnorteado Porque perderam a batalha É a mesma coisa É a mesma coisa Nós Irmãos Você diz Eu vou à igreja Eu busco a Deus Eu assisto os programas Mas a minha vida Não muda O Josué Irmãos Às vezes perdeu tempo Imagina o tempo Que levou Não encontro Esse tempo Na Bíblia Até ele Descobrir O Acã Que encontrou Uma cuia de ouro Uma capa Babilônica Vai esconder o negócio Até ele chegar ali Perdeu-se tempo E quantos outros Reinos Batalhas Que ele travou E ele foi perdendo Aí o que acontece Ele ficou velho E tinha muita coisa Para conquistar Jesus Ele foi claro Irmãos João 16 33 Eu gosto Desse versículo Muito No mundo Tereis Veja que Antes de Jesus Falar a situação Jesus diz o que Tenho-vos dito isso Para que João 16 33 Tenho-vos dito isso Para que em mim Tenhais o que Paz Estou dizendo Para vocês Uma coisa Mas para vocês Ficarem tranquilizados Ele não chegou Vocês vão ter aflições Mas tem de boa Não Ele falou antes Olha Eu vou dizer algo Para vocês Mas é para que vocês Tenham paz Não é para ficar Desesperados Não No mundo Vocês vão ter Dificuldades Mas tenha um bom Ânimo O mesmo Deus Falou Deus O nosso Deus Falou isso Para o Josué Josué Eu estou com você Josué Eu não vou Desamparar você Josué Pode vir Todos os inimigos Você vai vencer Cada um deles Mas por que Ele não venceu Porque ele te Tubiou em algum momento Você tem batalhas Na sua vida Que você não vence Porque as vezes Você não entra Na batalha Como você deveria Entrar Entre em nome De Jesus Você tem que entender Que por detrás Do seu problema Há um espírito Maligno É um demônio Irmãos Não estou dizendo Que você está Endemoniado Mas é um demônio E quando o demônio É repreendido Em nome de Jesus Ele tem que ir embora Você tem que repreender O mal em nome de Jesus Mandá-lo embora E quando você O fizer isso Deus vai te abençoar Agora se você Não entende Que por detrás Do seu problema Há um espírito Maligno Como é que você Vai se libertar Como é que você Vai conseguir êxito Como é que você Vai conseguir vitória Se você não agir Em nome de Jesus Deus quer que você Toma atitude hoje Hoje Deus quer Que você entre Na batalha Sabendo que Ele está contigo Não vamos esperar Chegar Deus Chegar Deus Eu não consegui Olha Ele quer que você Haja Como Josué Tinha que pisar Hoje nós temos Que determinar Quais são os seus problemas No passado Eles foram muitos Mas hoje Você tem que falar Satanás Eu te proíbo De continuar Me sugestionando Com fracasso Com derrota Em nome de Jesus O diabo vai trazer sugestões Vai dizer que você não pode Que você não vai conseguir Mas você diz Você é um mentiroso Satanás João 8, 44 Satanás O diabo Ele é pai Da mentira Você vai dizer isso Para ele hoje E vai mandá-lo embora Em nome de Jesus Amém? Vamos ficar de pé Vamos orar forte O tempo passa O tempo voa E nós vamos orar Firmes em nome de Cristo Porque Deus Ele é fiel Irmãos Deus quer te abençoar Você tem que repreender O mal Repreender a dificuldade Repreender qualquer mal Que tenha assolado você O Josué Irmãos Ele tinha que lutar E venceu 31 reis Você vai enfrentar Muitos desafios Muitos problemas Mas saiba que Deus É contigo Você não está sozinho Deus não desamparou você Amém? Feche teus olhos E depois o pastor Ventura Vai continuar em nome de Jesus Nós vamos orar agora Feche teus olhos Meu Deus Nós cremos na tua verdade Na tua palavra E nós estamos Meu Deus Estabelecidos sobre ela E nós cremos no Senhor Nós louvamos o teu nome Tua fidelidade Ela é grande Tua fidelidade É grande Tua fidelidade Incomparável é Incomparável é Incomparável é Ninguém é como tu Bendito Deus Bendito Deus É a tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade É grande É grande É grande Declare isso Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Incomparável é Ninguém é como tu Ninguém é como tu Ninguém é como tu É grande tua fidelidade Tua fidelidade Incomparável é Ninguém é como tu Ninguém é como tu Bendito Deus Bendito Deus Grande é a tua fidelidade Grande é tua fidelidade Nosso querido Deus e eterno Pai O Senhor está conosco neste dia, Pai É o primeiro dia, é o dia em que nós estamos, meu Deus Escrevendo uma história para 2023 Uma história, meu Deus, estabelecida, pautada, firmada na tua palavra O Senhor foi, disse, claro para Josué Está velho, passado em dias Tem muita terra para conquistar E Deus somos nós O Senhor já nos deu o seu filho O Senhor Jesus morreu por nós Venceu a morte Ah, Senhor Jesus, tu disseste na tua palavra Que tudo quanto determinarmos o seu nome O Senhor faria E nós, às vezes, estamos perdendo tempo, Pai Estamos cochilando, estamos dormindo Estamos dormindo no ponto E estamos perdendo o socorro do Senhor Pai, muitos estão acomodados Esperando que o Senhor faça alguma coisa por eles Eles esquecem que já foi feito Esquecem que eles têm autoridade do nome de Jesus E por isso, meu Deus, nós estamos firmados na rocha E por isso, nós estamos preparados para guerrear E nós guerreamos agora sim Contra qualquer mal que tenha assolado essa pessoa Satanás, este ano de 2023 Você não vai mais assolar Porque nós te repreendemos em nome de Jesus Meu irmão, minha irmã Haja como um valente Haja como um guerreiro Haja como alguém que crê no poder de Deus Não há demônio na força do inferno Que possa agir sobre você A menos que você permita Então proíba qualquer ação do inferno agora É no nome de Jesus de Nazaré Oh, meu Deus, o Senhor pode E o Senhor faz maravilhas Tal como o Senhor fazia no passado O Senhor faz hoje no presente Isso você pode agir Qualquer que seja o mal que tenha lhe perturbado Você sabe aquele mal que tenha atingido a sua mente O seu subconsciente Satanás, ele não é bobo Satanás, ele nos tenta naquilo que nos atrai e seduz Ele sabe a sua vulnerabilidade Mas você pode acabar com isso hoje Você pode botar um ponto final nisso Em o nome de Jesus de Nazaré Nós mandamos, ordenamos, exigimos Toda ação do inferno seja quebrada Destruída e anulada Em nome de Jesus Nós te adoramos, meu Deus Nós louvamos e exaltamos o teu nome Nós glorificamos a ti em nome do Senhor Jesus Cristo Isso adore a Deus Exalte o nome de Jesus Isso você pode louvar o nome santo e bendito de Jesus Cristo Deus está conosco Deus está com você Deus está comigo Isso louve a Deus Louve e glorifique o Senhor Jesus Exalte o Deus Todo-Poderoso Oh Deus, nós oramos Eu, Pastor Ventura Porque acreditamos na sua verdade Na sua palavra Em nome de Jesus Oh nosso Deus Santo É na tua presença, meu Deus Que mora a alegria A abundância de alegria na tua presença Meu Deus, que a tua presença venha envolver cada vida que está aqui Que a tua presença venha tocar em cada coração que está aqui Tirando, meu Deus Do meio de nós A tristeza O desânimo A inquietação na alma Espírito Santo de Deus Tenhas a liberdade de falar ao nosso coração Porque somos dependentes do teu agir Queremos ouvir, Pai A tua palavra Em nome de Jesus E amém Amém Vamos aplaudir o nosso Senhor com alegria No nome do Senhor Jesus Bom dia, povo de Deus Nesse primeiro dia do ano Nós estamos sendo aí abastecidos de alimentos poderosos O Pastor Jaime de Amor e Campos Agora o Pastor Leandro E agora eu venho para trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida Mas antes, eu vou chamar aqui o meu amigo Pastor Fernandes Para cantar um louvor Que diz tudo sobre o que eu vou pregar agora Nós não podemos viver, Pastor, de aparência Nós precisamos ser de verdade É, aparência é um negócio meio ruim, né? Não adianta ser engomadinho Bicho, não adianta não Ainda bem que eu não estou engomadinho hoje Levanta a mão 23 de sucesso para todos vocês Vamos aplaudir Jesus O remédio Joga na palma da mão Ô glória Aí tá aquela bala Cadê a vestívia? Cadê a determinação? O ano da vitória É nós Ei O remédio é Jesus Ei A solução é Jesus Não adianta ser engomadinho Só Jesus é o caminho Pra quem quer andar na luz O remédio é Jesus Ele é o amigo fiel Ele é a porta estreita Só ele tem a receita Pra quem quer entrar no céu Há uma doença perigosa Que é muito contagiosa E o seu nome é pecado E quem morrer com essa doença Quando chegar no juízo Será condenado Não adianta ver Maria Missa de sétimo dia Nem pelo sinal da cruz O remédio indicado Para curar o pecado É o nome de Jesus O remédio é Jesus A solução é Jesus Não adianta ser engomadinho Só Jesus é o caminho Pra quem quer andar na luz O remédio é Jesus Ele é o amigo fiel Ele é a porta estreita Só ele tem a receita Pra quem quer entrar no céu Procurar o fedeceiro Visitar o juazeiro É inútil, meu amigo Só mesmo o Filho de Deus Jesus, o Rei dos judeus É quem nos livra do perigo Não adianta ser bevela Preta, azul ou amarela Para melhorar de sorte O diabo é mentiroso Só Jesus é poderoso Ele é quem venceu a morte O remédio é Jesus A solução é Jesus Não adianta ser engomadinho Só Jesus é o caminho Pra quem quer andar na luz O remédio é Jesus Ele é o amigo fiel Ele é o amigo fiel Ele é a porta estreita Só ele tem a receita Pra quem quer entrar no céu Chame lá na palma da mão Jesus é a solução Ele é o remédio Conta pra ele E diga O remédio, vai O remédio é Jesus A solução é Jesus A solução é Jesus Não adianta ser engomadinho Só Jesus é o caminho Pra quem quer andar na luz O remédio é Jesus Meu amigo fiel Ele é a porta estreita Só ele tem a receita Pra quem quer entrar no céu Nem a psicologia Nem a força da magia O charuto e a cachaça São atributos do pecado Deixa o homem escravizado A cada dia que passa Tomando banho de arruda Sua vida nunca muda Nem aumenta a fé Só Jesus é a saída Pois quem o tem na vida A nova criatura é O remédio é Jesus A solução é Jesus Não adianta ser engomadinho Só Jesus é o caminho Pra quem quer andar na luz O remédio é Jesus Ele é o amigo fiel Ele é a porta estreita Só ele tem a receita Pra quem quer entrar no céu O remédio é Jesus A solução é Jesus Não adianta ser engomadinho Só Jesus é o caminho Pra quem quer andar na luz O remédio é Jesus Ele é o amigo fiel Ele é a porta estreita Só ele tem a receita Pra quem quer entrar no céu Ele é a porta estreita, só ele tem a receita pra quem quer entrar no céu Ele é a porta estreita, só ele tem a receita pra quem quer entrar no céu Ó Jesus, é glória Muito obrigado, pastor Jesus Pode-se assentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Já pra acordar agora, já com o pastor Fernandes jogando a gente pra cima aí Em nome do Senhor Jesus Meus irmãos, abra aí a sua Bíblia e você que trouxe Na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3 Tem uma lição aqui, que tem que ficar gravada em nossos corações Segunda carta a Timóteo, capítulo 3 Aqui tem uma série de homens, mulheres, que praticam várias obras que desagradam a Deus Mas o que me chamou muito a atenção aqui, na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, é o versículo 5 Coloca pra nós no monitor, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 5 Vê lá, Cassiano, pra nós Meus irmãos, essa palavra abre o nosso entendimento Está escrito assim Então, muitas pessoas têm vivido uma vida de aparência E nós não podemos começar mais um ano dessa forma Vivendo uma vida de aparência Mostrando pros outros que talvez pertencemos a uma igreja Que somos evangélicos Que somos crentes Mas não tendo a eficácia desse evangelho Deus não chamou, meus irmãos, pra nós virmos para a igreja Pra sentar e esquentar banco da igreja Não Mas pra que nós venhamos mostrar a igreja viva lá fora Pra que as pessoas possam enxergar em você a vida de Deus Porque senão haveria sentido, meus irmãos, da conversão ao evangelho Porque quando a pessoa aceitasse Jesus Era melhor já que ela morresse, né Aceitou Jesus, já saia da terra Porque acabou a tentação Mas por que nós continuamos aqui sobre a terra? Porque nós precisamos mostrar para o mundo a eficácia dela Então nós precisamos viver realmente a essência de Deus Tendo a aparência de piedade De pessoas caridosas De pessoas que são de Deus Mas negando a eficácia dela Deixe, afasta-se Não é só você se afastar da pessoa que é assim Mas se afastar de ser assim É muito fácil falar Não, não quero andar com aquela pessoa ali não Porque ela é religiosa, né Porque o religioso, ele não gosta do outro religioso, né Então ele fala Não, eu não gosto de andar com aquela pessoa lá Porque ela é muito religiosa Mas ele está sendo tão religioso quanto ela Mas eu preciso me afastar de ser assim De ser uma pessoa que só cuida do exterior E o interior está cada vez pior Meus irmãos, entenda muito bem Se o nosso interior reflete a presença de Deus Logo o exterior também vai ser assim Mas tem pessoas que elas se preocupam muito Em mostrar pra alguém Algo que realmente ela não está vivendo Nós não podemos viver aí De aparências Mostrando algo que às vezes Não está de fato dentro do nosso coração E nós precisamos despertar e enxergar Se nós em algumas áreas Ou em várias áreas Estamos sendo assim A palavra de Deus diz que nós não devemos julgar a ninguém Mas precisamos julgar quem, igreja? A nós mesmos Se nós julgarmos as nossas obras Nós vamos encontrar Algo que precisa ser colocado diante de Deus Eu quero que você abra a sua Bíblia agora Por gentileza No livro de Marcos Marcos É bem conhecido aí O segundo livro do Novo Testamento O capítulo é o 11 Marcos, capítulo 11 O versículo Nós vamos começar aqui a leitura É o versículo de número 12 Marcos 11, 12 Está escrito assim Sobre a passagem Que o Senhor Deus Ele avista a figueira E no versículo 12 No dia seguinte Saindo de Betânia Teve fome E vendo de longe Uma figueira Que tinha folhas Foi ver se nela Ela acharia alguma coisa E chegando a ela Não achou Senão folhas Porque não era tempo De figos Então o Senhor Jesus Ele foi E avistou aquela figueira E ela tinha Aparência de vida Pastor Como que o Senhor afirma isso? Porque uma ave morta Logo ela não tem folhas Ela seca É uma ave morta Ela está lá seca Mas ela tinha folhas Não está escrito ali E vendo de longe Uma figueira Que tinha O que é igreja? Folhas Foi ver se nela Acharia alguma coisa Cuidado para não ser Uma árvore Que não tem frutos Porque muito triste Vai ser a pessoa Que vai se apresentar Diante de Deus Com as mãos vazias Não ganhou ninguém Para Jesus Não falou de Jesus Não produziu Lembra da passagem Dos talentos? Aquele que pegou Um talento Ele escondeu Enterrou E não multiplicou Ele Aquele foi Foi o reprovado Meus irmãos Muitas pessoas Estão aqui sentadas hoje E tem talentos preciosos Para mostrar lá fora No mundo Tem pessoas que precisam Se levantar Dessa cadeira Para começar A fazer a obra Pastor Não estou falando Para ser pastor Já pensou Todo mundo Se fosse pastor Não ia ter jeito Não, não é isso Pastor ou pastora Ou ser obreiro Muitos tem chamado Para obreiros Não, não é isso Mas ser uma igreja Realmente que tem frutos Como é bom Você ver alguém Se convertendo Através da sua oração Como é bom Você estar cuidando De uma alma Como é bom Você orar por alguém E ver aquela pessoa Sendo curada Se você não teve Essa experiência ainda Desculpa Você não tem frutos Diante de Deus E nós precisamos De fato Levar essa igreja Produtiva Lá fora Onde a pessoa Fala de Jesus E ela ganha As pessoas Não fala como O religioso O religioso Não ganha ninguém Porque ele entra Em contenda Ele entra Em discussão Não, muitas vezes Nós vamos ganhar As pessoas Com o nosso testemunho Mostrando realmente O poder de Deus Não sendo uma árvore Cheia de folhas Mas vazia Por dentro Jesus esperava Um fruto Dessa figueira Ela tinha Aparência de vida Mas nela Só tinha morte Vendo de longe Uma figueira Que tinha folhas Foi ver se nela Acharia alguma coisa E chegando a ela Não achou Se não folhas Porque não era Tempo de figos Aí a pessoa Pode dizer Pastor Mas não era Tempo de figos Não era tempo De ela produzir Mas ela estava ali Vivendo uma aparência Que ela não tinha Então meus irmãos Quando eu A palavra de Deus Antes de vir para a igreja Ela vem para o pregador Eu de verdade Eu vibrei com essa palavra E ficou no meu coração E se nós Espertar Meus irmãos Nós não vamos ser Uma igreja sem frutos Um povo Que conhece Deus de longe Versículo 14 assim E Jesus Falando Disse a figueira Nunca mais Coma alguém Fruto De ti E os seus discípulos Ouviram isso E vieram a Jerusalém E Jesus Entrando no tempo Começou a expulsar Os que vendiam E compravam no tempo E derrubou as mesas Dos cambistas E os cadeirantes Que vendiam pombas E aqui o Senhor Jesus Ele repreende tudo aqui Mas voltando Para o nosso estudo Diz assim O versículo 19 E sendo já tarde Saiu para fora da cidade E eles passando pela manhã Viram que a figueira Tinha secado Desde Das raízes Olha só o que acontece Com a pessoa Que não Observa Se ela está dando frutos Ela seca Aí ela não entende Porque a vida dela Não vai para frente Ela não entende Porque o relacionamento O casamento Está por um frio Tem pessoa que está Com o casamento De aparência Quantas pessoas Meus irmãos Dentro de casa Ela não tem mais A vida conjugal Dá para todo mundo Entender o que eu estou dizendo Todo mundo pensa Que ela é casada Mas é um casamento Do que? De aparência Deus não te chamou Para ter um casamento De aparência Deus quer ressuscitar O seu casamento Ele quer ressuscitar A sua família Eu vou além Às vezes a pessoa Tem que ter uma família Mas também uma família De aparência Lá dentro está faltando Amor Está faltando A comunhão Está faltando Os frutos Dentro da casa E o que eu faço Pastor? A palavra de Deus Ela nos ensina tudo Nós vamos chegar lá Olha só Continuando aqui O versículo 21 Diz assim E Pedro lembrando-se Diz-se Mestre Eis que a figueira Que tu amaldiçoaste Se secou Versículo 22 E Jesus respondendo Diz-se Tendes fé em Deus Porque em verdade Vos digo Que qualquer que disser Esse monte Erga esse lance Do mar E não duvidar No seu coração Mas crê Que se falar Aquilo que diz E tudo o que disser Lhe será feito Versículo 24 Por isso vos digo Que todas as coisas Que pedis orando E credes Recebereis E teloais Versículo 24 Agora eu quero Que você vá comigo No evangelho de João Vamos mais um pouquinho Para frente aí Meus irmãos O evangelho de João Tem mais uma lição Aqui para nós O capítulo é o 15 Pastor Eu não estou Tendo frutos Está aqui a resposta O versículo 1 Coloca para nós Evangelho de João Capítulo 15 Versículo 1 Diz assim Eu sou a videira E o meu pai É o Lavrador Versículo 2 Toda vara Que em mim Não dá Fruto Atira E limpa E Toda aquela Que dá fruto É Tira E limpa Toda aquela Que dá fruto Mas a que não A que não dê Mais fruto Para que dê Mais fruto Desculpa Versículo 3 Agora por gentileza Vós já estáis limpos Pelas palavras Que vos tenho falado Versículo 4 Põe pra gente Estáis em mim E eu em vós Como a vara De si mesma Não pode dar fruto Se não estiver Na videira Assim vós Se não estiveres Em mim Não tem fórmula mágica Se não está Tendo fruto Em alguma Área Da sua vida Você precisa Se ligar Com a videira Verdadeira Que é Jesus Se liga Com a palavra Olha pastor É o meu casamento Então você vai buscar Se ligar em Deus No casamento Você vai buscar A palavra de Deus Ali pra aquecer O seu casamento Pra fazer O seu casamento Ser um casamento Verdadeiro Com frutos Com alegria Com tudo de bom Que você imaginar Pastor Não É a minha família Muitos estão se perdendo Então você vai buscar A palavra de Deus Que diz Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor A palavra de Deus Que te protege Que diz Praga nenhuma Chegará onde igreja? Na sua tenda A palavra que Deus Diz Creia no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua Essa hora Quando você coloca A palavra de Deus No coração Você se liga A videira verdadeira E os frutos Começam a acontecer Mas enquanto Você estiver desligado Você talvez Vai ter uma vida De aparência Uma vida Que cada vez Mais É mais sofrida Tem pessoa que A Bíblia fala Que um abismo Chama outro Abismo E nós não podemos Começar mais um ano Vivendo de aparência Não podemos Irmãos Ah É fácil o pastor Explicar isso Meus irmãos Não adianta nada Esse terno Está em mim Não adianta nada A gravata A pessoa Tem uma posição Dentro da igreja Se lá dentro Ela realmente Não tem a presença De Deus Que quando Meus irmãos O Senhor Jesus Ele vir buscar A igreja Aquela pessoa Vai ser deixada Nós precisamos Despertar Meus irmãos Para ser De fato Esses Esses Que produzem Que realmente Vê o fruto Que o Senhor Deus Preparou Olha o versículo 5 Que eu quero ler Com vocês novamente Diz assim Eu sou a videira E vós as varas Quem está em mim E eu nele Esse dá o que Igreja Eu queria chamar A atenção sobre isso Este dá fruto Não Este dá muito fruto Porque sem mim Nada podereis Fazer Então eu Eu só posso Ser discípulo De Jesus Se eu estou Vendo os frutos Tem pessoa Que ela não vê Fruto algum Ela só ouviu Falar que Deus cura Mas está morrendo Com a doença Ela ouviu Falar que Deus Prospera Mas ela está Com o nome Negativado Lá no cartório No SPC No Serasa Está devendo Todo mundo Ela ouviu Falar que Deus Salva a casa Mas a família Talvez Não se assuste O que eu vou dizer Está perdida Nas drogas Meus irmãos Nós não podemos Ser Esse povo Que fala De Deus Mas não vive Esse Deus Fala Da palavra Mas não vive A palavra O seu Deus O chama Para ser Uma Uma videira Verdadeira Junto com ele Ligada com ele Dando realmente Fruto Porque se nós Nos desligamos Do Senhor Jesus Logo Você vai começar A secar Logo você vai começar A perder E a palavra de Deus Ela fala sobre isso Olha só O versículo De número 6 É assim Se alguém Não estiver em mim Será lançado fora Como a vara Secará E os que colhem Os lançarão No fogo Que ardem Então meus irmãos Quando nós Nos desligamos Automaticamente Naquela área Ela começa a secar Porque eu digo Naquela área Tem pessoa Que ela é de Deus Que quando ela partir Ela vai para a eternidade Mas talvez Para você entender Tem pessoa que ela é de Deus Ela ora As pessoas são curadas Ela vê muitas coisas de Deus Mas falando Da vida financeira Por exemplo Ela não entende Sobre a prosperidade Naquela área Ela está sendo uma vara seca Agora tem pessoa Que ela é próspera Ela tem a faculdade Ela tem tudo dentro de casa Ela tem o carro do ano Mas não é Ela não está ligada com Deus Na vara da vida sentimental Ela não consegue casamento E a vida dela Está secando Então nós temos que observar Em qual área Que eu não me liguei a Jesus Então eu vou correndo lá E vou me ligar Eu vou buscar a palavra de Deus E ela vai ser saúde Para o meu corpo Ela vai ser saúde Para a minha família Ela vai ser a minha defesa Nós conhecemos O testemunho do pastor Jaime Que ele tinha depressão E ele era viciado Em cachaça Era bêbado mesmo De beber e cair Mas quando ele descobriu A palavra de Deus Ele começou a buscar palavras Que fazia ele forte Ele começava a lembrar Aquela palavra Não temas Porque eu sou contigo Não se assuste Não se espante Pois eu sou o teu Deus O que ele fez Naquele momento Ele começou a se ligar Naquela área Que faltava Então enxergue agora Nesse momento Qual é a área Da sua vida Que está secando E se ligue no Senhor Porque eu vou além Se você cortar uma árvore E olha Eu era Quando eu era garoto Eu gostaria de viver No meio do mato Pulando em árvore Fazendo cabana Fiz até uma casa na árvore A minha esposa está ali Ela viu a minha casa na árvore Lá que eu construí Né Emily Fiz uma casa na árvore lá Mas por que eu estou falando De árvore? Para você entender Eu já cortei muito galho Meus irmãos E tem galhos Meus irmãos Que se você cortar ele E deixar ele Lá no meio do mato Se ele cair lá Não amassar O que for Sabe o que acontece? Ele apodrece E dá bicho Tem muito filho de Deus Que se desligou Do Senhor Deus E está cheio do bicho Do inferno O diabo Começou a entrar Porque você se desligou De Deus O demônio Começou a viver Na sua vida Tem pessoa Que se desligou De Deus Aqui ó Nos olhos A lascívia Prostituição É a pessoa Que faz as coisas Escondida Muitas vezes Ninguém está vendo Mas o Senhor Deus Está vendo E se você não voltar E se ligar Com o Senhor A sequidão Vai chegar Meus irmãos Então nós precisamos Despertar Para que o Senhor Deus Ele venha ter prazer em nós Para quando nós Realmente clamarmos O Senhor Deus Nós vamos ter a resposta Não existe sentido De orar De orar a Deus Para não ter resposta Olha o versículo 7 Diz assim Se vós estivereis em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedirei tudo O que quiseres E vos será Feito Pastor Estou orando Estou orando Estou pedindo Estou jejuando Pastor Estou fazendo campanha Estou fazendo Não sei o que A pessoa está fazendo Mas e não vem Sabe por que? A palavra não está nela Meus irmãos Não é fórmula mágica Não é O milagre Não é mágica Não Milagre é entendimento É quando você Recebe a palavra de Deus E o seu Deus opera Conhecereis a verdade A verdade Vos Libertarei E quer nos libertar Meus irmãos Basta você Agora Observar Em qual área da sua vida Você está desligado Qual área da sua vida Não tem fruto Pastor Não tem fruto Na minha vida Nessa área Então nós vamos correr Para a presença de Deus Mas olha Tem muita coisa aqui Para nós Vamos lá Para o próximo versículo Eu queria chegar no 8 Diz assim Vou ler lá com vocês Põe o 8 por favor E nisto É glorificado Meu pai Que deis muito frutos Olha só que forte Diz assim E assim Sereis Meus discípulos Segundo esse texto Eu só sou discípulo Quando eu dou Muitos frutos E aquele assim Ele afirma isso Eu só posso ser discípulo Do Senhor Jesus Se está dando frutos Se eu estou vendo Deus operando Mas tem pessoa Que eu repito Ela está na igreja Mas ela se conformou E não vê nada de Deus Ela se conformou Realmente De viver Daquela Autopiedade Dela Ai meu Deus Eu quero A minha salvação Da minha alma Às vezes tem pessoa Que ela vem Pro evangelho Por medo De ir pro inferno Não É muito mais De o inferno Deus tem muito mais Além de você Não ir somente Para o inferno É muito mais É muito além O plano de Deus É muito maior Na sua vida Às vezes Ao entendimento Da pessoa Estou pequeno Mesmo usar a palavra Deus fala Sobre um rei Glorioso Que tinha muita coisa E um mendigo Chamado Lázaro Que ele comia As sobras Do rei E a palavra Deus disse Que ele tinha Chagas Feridas E o cachorro Fazia o que Igreja E ela Lambeia as feridas Dele Então vamos lá Vamos analisar A vida do Lázaro Ele era mendigo Então ele era Destruído Na vida financeira Tinha feridas Na perna Então ele não Tinha entendimento Na saúde Provavelmente Eu nunca vi Um mendigo Que está bem Com a família Provavelmente Ele tinha Muitos problemas Familiares Então ele Em muitas áreas Ele estava o que Desligado De Deus Mas ele era De Deus A palavra Deus disse Que quando ele morreu Ele foi para onde Igreja? Para o céu Então tem muitas pessoas Que são de Deus Mas em algumas áreas Ou em muitas Ela está desligada Está sofrendo aqui na terra Sendo que Deus Quer te abençoar Deus não quer Que você sofra Não basta Ah pastor Eu cheguei Eu consegui A minha salvação Sim É o nosso maior Tesouro Não troque As ruas de ouro De Jerusalém Por nada Nessa terra Não troque Jamais Mas tem muito mais As bênçãos De Deus São sem medida Pode ter certeza disso Meus irmãos O tempo passa rápido Já deu meu tempo aqui Daqui a pouco Passa o mandu Vai vir aqui E vai tomar o microfone Da minha mão Mas que nós Vemos nos ligar Para ser uma igreja Vitoriosa Que conhece a Deus Que num dia mal Levanta o clamor E Deus vem e socorre Na hora da batalha Você enfrenta o gigante Sabendo que Deus Ele luta a sua guerra É uma igreja Que não foge da batalha Ele não anda por aí Procurando batalha A toa Tem pessoa que busca Batalha lá fora Coisa que nem é dela Ela busca não Não é para você fazer isso O pastor Jair Sempre simboliza bem Ele diz assim Eu não ando por aí Procurando gigante Mas se ele aparecer Igreja O que vai acontecer? Ele tem que cair Essa igreja Vitoriosa Essa igreja Cheia dos frutos Essa igreja Ligada Ao seu Jesus A videira Verdadeira Que o seu Deus Quer levantar hoje Em nome do seu Jesus Amém? Vamos colocar de pé Vamos clamar o nosso Deus Vamos pedir ao seu Deus Esse renovo Agora nós temos que ser sinceros Com nós mesmos Não adianta Por isso que eu pedi Pro pastor Fernandes Começar cantando esse louvor Não adianta ser engomadinho O remédio é Jesus É ele Então nessa hora Você tem que ser verdadeiro Com Deus Estava até conversando Com os pastores Quando chegou lá O pecado do Éden Deus foi até o homem O homem falou o que? Foi a Eva Ela que me deu Lá Jogou a culpa pra Eva A Eva chegou até Deus Deus chegou até a Eva Foi quem? Foi a serpente Aí chegou a serpente Olhou pro lado Mas ninguém Só eu mesmo Aí foi lá Amaldiçoou Se tivesse outro bicho ali Ela falou Foi ele Aí um joga pro outro Aí isso acontece Sua vida fica cheia de maldição Todos eles foram amaldiçoados O homem Maldito é a terra Por causa disso A mulher Com dores Dará a luz E ainda pôs confusão Entre elas E depois falou pra serpente Vai arrastejar agora Sua maldita Meus irmãos Nenhum ali foi verdadeiro 100% não Quando você realmente Abre o coração pra Deus E diz Deus Verdadeiramente Eu preciso me ligar nessa Ali você começa A ter vida novamente Ali as folhas Somente não fazem nada Mas os frutos Começam a aparecer Na sua vida Então hoje é um dia Excelente pra começar Meus irmãos O início 2023 Sendo uma igreja Frutífera No nome do Senhor Jesus Amém Levanta as suas mãos Fecha os teus olhos Pai Invocamos o teu santo nome Pai Nesse primeiro dia do ano Aonde queremos Que o Senhor Venha nos abraçar A tua igreja Quer se ligar Ó Senhor Nós precisamos Jesus Não viver Meu Deus De aparência Maquiados Disfarçados Porque podemos Até mesmo Enganar os homens Mas não o teu santo espírito Não a tua presença Então aquilo que você Identificou Que você está Desligado Fala com Deus agora Coloque a oportunidade Realmente De você pôr a sua Casa em ordem É a oportunidade Que o Senhor Jesus Está nos dando De nos ligar De você abandonar Nessa manhã Do primeiro dia do ano De você abandonar O pecado De você abandonar O erro De você abandonar Essa mágoa Que você carrega No seu coração De você abandonar Esse pecado Que você tem Carregado há anos É a igreja Sendo liberta Agora Voltando Se ligando De abandonar A idolatria De abandonar A incredulidade A dúvida Se aproxima de Deus Agora Pai É nessa hora Nós pedimos Purifica-nos Senhor Deus Lava a tua igreja Com teu sangue Precioso E essa pessoa Meu Deus Que está pedindo perdão Está sendo perdoada Porque hoje É dia de misericórdia A misericórdia De Deus Se enova Cada manhã E ela se renovou Na tua presença Ah Pai É o Senhor Abraçando a igreja É o Senhor Envolvendo É o Senhor Enchendo Meu Deus Essa casa Meu Deus Da tua presença Pai Nós levantamos A nossa voz Contra toda a obra Do inferno Nós levantamos A nossa voz Contra toda a opressão Que fez a vida Essa pessoa secar Oh Chegou a hora De você exigir A saída do mal Chegou a hora De você determinar Agora O fim Desse sofrimento Você tem que determinar Agora Você vai dizer Na minha vida Não Na minha casa Não vai ficar No meu casamento Não vai ficar Essa ação maligna Dá um ponto final Agora Nesse mal Dá um ponto final Agora Nesse sentimento Dá um ponto final Agora nessa obra Maligna Que te domina Em nome Do Senhor Jesus Toda a ação Do inferno Odenamos Saia Vá embora Em nome Do Senhor Jesus Pai E nessa hora Usa o teu servo O pastor Mandu Em nome Do Senhor Jesus Sim nosso Deus Pai Temos a certeza Que o Senhor Está aqui Conosco Deus Não te detenhas De manifestar Do teu poder E se não Tenhas pressas De sair Da presença De Deus Pois hoje É o primeiro dia Deste novo ano E que todos os anos Que passar Não vão se comparar Com este ano Com aquilo que o Senhor Preparou pra você Para aquilo que o Senhor Preparou Para a sua família Creia Fala Eu acredito Senhor Eu creio Que este Será o meu ano Que este Será um ano De grandes Realizações E de manifestações Do teu poder Pai Nós te pedimos Fica conosco E fala Através Da tua palavra Em o nome De Jesus Amém E graças a Deus Amém Vamos aplaudir A Jesus Como que vai Igreja amada Querida E avivada Pra glória De Deus Pode se assentar Fique à vontade Na presença Do Todo Poderoso Hoje você vai Ficar de pé Levantar Sentar um pouquinho Orar Mas o importante É que você Sairá hoje Daqui Cheio Da presença De Deus E olha Eu tenho uma palavra Impactante Eu tenho uma palavra Que vai ficar Guardada no seu coração Enxertada no seu coração Para tudo Que você estiver Fazendo Agora E preste atenção Se o sono Estiver batendo Fala com a pessoa Que está do seu lado Assim Se você ver Se você ver o piscando Você dá um toque Aqui em mim Não deixa eu dormir Não Porque no momento Que você dorme Você perde as revelações De Deus E olha Se você ver alguém Dormindo aí Já sabe Irmão Vai perder a revelação Não Deus vai falar com você Pega a sua Bíblia Provérbios Capítulo 13 Versículo 3 Provérbios Capítulo 13 Versículo 3 Responde o pastor Mandui Quem tem sonho aqui Levanta a mão Olha aí Você tem sonhos A conquistar Sim ou não Estamos iniciando Um novo ano Queridos E quando inicia Um novo ano É cheio de expectativas Sim ou não Não Porque este ano Vai acontecer isso Este ano Vai acontecer dessa forma Este ano Eu tenho um sonho De realizar tal coisa Os solteiros Este ano Eu quero casar Este ano Eu quero encontrar Uma pessoa Esse ano Eu quero ser pai Esse ano Eu quero ser mãe Então Um novo ano Vem com aquela expectativa De novas coisas Surgirem Na nossa vida E o Senhor Deus Ele nos dá um recado Em Provérbios 13 3 O que guarda A sua boca Conserva A sua Mas o que muito Abre os lábios Tem o que Pessoal Então preste atenção Aquele que Guarda A sua boca O que que é conserva Ele preserva A sua alma Ele evita Que na caminhada Dele Tenha o que Perturbações Eu quero te explicar Senhor Deus Tirou o povo Do Egito E levaria-os E levaria-os Até a terra Prometida Só que no meio Do caminho Aquele povo Começou a tomar Algumas atitudes Sim ou não Sim Culpa de quem? De Deus? Não Culpa de quem? Deles? Murmurando Reclamando Então A pessoa Precisa Entender Que toda ação Tem a sua Reação Mas onde eu quero Chegar Com essa mensagem Vamos lá no início Gênesis Capítulo 37 História de José Você vai entender Porque eu perguntei Se você tem um sonho Versículo 1 E Jacó E Jacó Habitou na terra Das peregrinações De seu pai Na terra de Canaã E essas são As gerações De Jacó Sendo José De 17 anos Grava aí De 17 anos Apacentava as ovelhas Com seus irmãos E estava este jovem Com o filho de Bila Com os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E José trazia Uma má fama deles Ao seu pai E Israel Amava a José Mais do que a todos Os seus filhos Porque era filho Da sua velhice E fez-lhe uma túnica De várias cores Vendo pois seus irmãos Que seu pai Amava mais do que A todos Os seus irmãos Aborreceram E não podiam Falar com ele Pacificamente E sonhou também José Um sonho Que contou Aos seus Irmãos Por isso E eis que o sol E a luz E a luz E a luz E onze estrelas Se inclinavam A mim E contando Ao seu pai E aos seus irmãos Repreendeu O seu pai E disse-lhe Que sonho é este Que sonhaste Porventura Viremos Viremos Eu Tua mãe E teus irmãos Inclinarmos Perante ti Em terra Preste atenção Versículo onze Agora querido Onde eu queria chegar Seus irmãos Pois o que Eu pergunto Você responde A si mesmo Como você pode Invejar Algo que não Foi ainda Concretizado Porque é assim Que inicia A inveja É assim Que inicia A obra Do diabo Você nem Conquistou Ainda Aquilo que você Tem como um sonho E o diabo Já está tentando Destruir O seu sonho Antes de você Chegar lá Quer dizer José sonhou Um sonho Que ele estaria Como um Como um governante Mas ele era apenas Um garoto De quantos anos Dezessete anos Que um garoto De dezessete anos Não consegue Controlar o que A euforia Não é verdade Porque quem Não tem um sonho E não quer Compartilhar Este sonho Vou dar um exemplo Simples aqui A pessoa chega Para um amigo E fala Eu tenho um desejo De comprar um carro Este ano agora Olha mas eu tenho um desejo E ela vem toda eufórica Para contar esse sonho Aí o amigo Mas esse bebe Ah mas esse daí Olha é visado E ali muitas vezes Mata o sonho Que seria O sonho de quem Da pessoa Ah porque eu estou pensando Em comprar uma casa No bairro tal É mas você já ouviu Falar que aquele bairro É perigoso Você já ouviu falar Que naquele bairro lá Tem muito assalto E aquilo entra No coração da pessoa Frustrando aquele sentimento De quem Dela Assim foi com José Quando ele foi contar Os seus irmãos O desejo dele Era que os seus irmãos Se alegrassem Com o seu sonho Só que não é o que aconteceu Os seus irmãos Já aborrecidos Por todo o confronto Que havia entre eles Por conta de o seu pai Dar todo aquele dengo Do filho mais novo Do filho na velhice Eles permitiram A inveja entrar E queridos A inveja Ela é um sentimento oculto Por que eu falo isso? Pergunta para qualquer pessoa Quem tem inveja? Quem vai assumir Que tem inveja? Ninguém Porque a inveja Ela é um sentimento Que entra Na vida da pessoa E a pessoa fala Ah, mas eu queria também isso Eu também queria conquistar Eu também queria fazer Eu também queria chegar Então o que eu quero passar Para você Hoje É o que? Deus plantou No seu coração Um sonho Deus deu uma palavra Para você Uma revelação Que entrou No seu coração Então o que você deve fazer? Guardar Essa palavra Guardar Essa revelação Porque você leu Lá no provérbios 13 Aquele que muito Abre a boca Tem o que? Perturbação Eu pergunto Você conhece A história de José? Porque após Este feito aqui O que aconteceu? Os seus irmãos O venderam Como escravo Primeiro Primeiro Eles queriam matar Não é verdade José Mas Rubem Falou Não Não vamos fazer Isso não Vamos fazer Diferente Fizeram Diferente Foram lá Venderam ele E aí ele chegou Lá Foi para a casa De Potifar Cresceu A mulher De Potifar Cresceu Os olhos José Achei que poderia Ter um caso Com ele José Foi para onde? Na prisão Aí algo Que Deus falou No meu coração Queridos Com toda a sinceridade Eu pesei Isso na Bíblia Era necessário José Passar por tudo isso Para cumprir O plano de Deus? Será que Deus Precisa criar Uma briga familiar Para cumprir O plano dele? Será que Deus Poderia deixar Um coração dolorido De um pai E de uma mãe Achando que seu filho Estava morto Para que um dia Ele se tornasse Governador? Não Então tem muita gente Que está dando Cabeçada na vida Desculpa a palavra Porque fala demais Tem muita gente Que não cresce Que não consegue Prosperar Não consegue chegar A lugares maiores Por causa da boca Ela não guarda Aquilo que Deus Fala para ela Ela sai distribuindo Ela sai oferecendo As pessoas E ela tem um coração Inocente Achando que as pessoas Irão se alegrar Com ela Mas aqui no versículo 11 Ele deixou bem claro Algo E seus irmãos Pois o invejavam Seu pai Porém guardava Este negócio Aonde? Existem pessoas Que vão guardar O seu sonho No coração E outras Vão querer O seu sonho Agora eu pergunto Você sabe Quem realmente Quer o seu bem? Não Porque quem conhece Os corações É quem? É Deus Por isso que é com Ele Que você deve guardar O seu sonho Como eu falei Está iniciando um novo ano Qual é o seu sonho? Hoje apresenta Coloca diante de Deus Coloca diante do Senhor Não seja uma pessoa Imatura na fé Que quer sair falando Para todo mundo Não Fala para Deus Apenas Querido É claro Se você precisar De uma orientação A ovelha Ouve a voz De quem? Do seu pastor Procure o pastor Fala O pastor Preciso de uma ajuda Em oração Preciso de uma orientação Agora não vá buscar Ajuda Com quem não pode Realmente te ajudar E aí você sabe Ele passou por tudo isso E aí no capítulo 41 Vamos ler O pastor mandou Não vai estender a mensagem Versículo 42 Diz assim Depois que ele passou Por tudo Revelou o sonho De faraó E tirou o faraó O anel da sua mão E o pôs na mão de José E o fez vestir Vestes de linho fino E pôs um colar de ouro No seu pescoço E o fez subir No segundo carro Que tinha E clamava diante dele Ajoelhai Assim E pôs sobre toda A terra do Egito E diz Faraó a José Eu sou o faraó Porém sem ti Ninguém levantará Sua mão Ou o seu pé Em toda a terra do Egito E chamou o faraó O nome de José Zafenate Panéia E deu-lhe por mulher Zenate Filha de Potifera Sacerdote de On E saiu José Por toda a terra do Egito E José Era da idade De trinta anos Quando esteve Diante da face De faraó Rei do Egito E saiu José Da face de faraó E passou por toda a terra Com dezessete anos Ele recebeu o sonho E com trinta anos Ele assumiu O sonho Que Deus deu a ele Agora Que treze anos Difícil Ele passou Não é verdade? Então como eu falei Tem pessoas Que estão passando Um momento difícil Na vida dela Não é por causa De Deus É porque Ela está criando Situações Na vida dela É porque Ela está criando Perturbações Na vida dela Querido Deus ministra A palavra dele Ele dá Ele dá a revelação O coração A revelação A palavra Que Deus entrega Nas suas mãos Você tem que guardar Ela E eu vou mostrar Aqui pra você O porquê Aqui José Se tornou Governador Sim ou não? Aí o que ele fez? Ele mandou chamar A família dele? Aí ele tinha crescido Espiritualmente Aí ele não saiu Correndo pra contar Pra família não Sabe porquê Queridos? Porque quando você Tem um sonho E você conta Você cria Perturbação Agora quando você Tem um sonho Guarda consigo Você realiza Todos verão Você não vai precisar Contar É isso que eu quero Mostrar pra você Que quando Deus Dá algo no seu coração Não precisa falar Pras pessoas Você vai mostrar Com o seu testemunho Aquilo que aconteceu Na sua vida José não falou Agora chama Toda a minha família Que está lá Não vai Manda vir todos eles Não Passou lá os sete anos De fartura Aí veio os sete anos De seca Aí o Jacó Soube que lá no Egito Tinha bastante alimento Falou Vai buscar alimento No Egito E aí quando chega lá Olha ainda A atitude de José 42 Versículos 6 e 7 Diz assim José Pois Era o governador Daquela terra Ele vendia A todo o povo Da terra E os irmãos De José Vieram Inclinaram-se Diante dele Com face E onde Pessoal Já pensou Aqueles que o venderam Como escravo Estavam ajoelhados Prostrados Perante quem E José Vendo os seus irmãos Conheceu-os Porém Mostrou-se Estranho Para Hã Não chegou pra eles E falou assim Eu sou José Lembra de mim Eu sou José Aquele que você vendeu Aquele que vocês todos Aí venderam com escravo Sou eu não Ele se pareceu estranho Viveu normal Viveu normalmente Aí depois ele descobriu Que não veio o menor Benjamim É Que ficou em casa Ele falou assim Eu não sei não Acho que vocês são espias Hein Então manda vir aqui O menor que ficou lá Então ele veio Aí depois que ele se apresentou Para a família Mas ele já era o que? Governador Querido É isso que você deve fazer Não conte o seu sonho Até que ele mesmo Venha contar por si Quando se concretizar Guarda isso no seu coração Por que? Provérbios 18, 21 Para terminar E para orarmos A morte e a vida Estão no poder do que? E aquele que a ama Comerá do seu? O fruto que você come hoje É fruto do que saiu Da sua boca lá atrás E o que começar A sair da sua boca A partir de hoje É o que você vai desfrutar Nesse ano de 2023 Vamos colocar de pé E vamos orar nesse momento Agora que você está Borbulhando na fé E agora você vai Agarrar a palavra No seu coração Querido Porque é essa palavra Que vai lhe fortalecer Olha o sentido de Deus De dar uma palavra pra você Em Provérbios 23, 7 A Bíblia Não vou pregar de novo não Fica tranquilo viu Provérbios 23, 7 Coloca no plasma aí pessoal Porque como imaginou Na sua alma Porque como imaginou Na sua alma Como você imaginar Aqui e agora Vai acontecer na sua vida Em nome de Jesus Feche os seus olhos Comece a imaginar agora Comece a imaginar O que você quer conquistar Comece a imaginar O que você quer realizar Comece a imaginar O fruto que Deus entregou A você A revelação A palavra Que ele pôs Em seu coração É nesse momento Que você vai começar A chamar a existência Foi assim que Abraão fez A Bíblia fala lá em Romanos Capítulo 4 Que ele chamava a existência As coisas que não são Como se já fosse Comece a chamar a existência Daquela casa própria Comece a chamar a existência Daquele carro novo Daquele cargo Que você quer alcançar Comece a chamar a existência Do negócio Que você vai abrir De onde você vai começar A empreender Comece a chamar a existência De na próxima vigília Da virada Vai estar você E a sua família Aquele que era um alcoólatra Aquele que era um viciado Nas drogas Aquele que estava Na prostituição Que talvez agora Está perdido Aí nessa vida Mas no próximo ano Estará aqui com você Porque se você Assim imaginar Assim vai ser Porque não depende Da parte de Deus Depende da sua fé E a sua fé Fará você romper A sua fé Fará você conquistar Começa a dar glória a Deus Porque quando Abraão Dava glória a Deus Pelo filho Que ele ainda não tinha Quando Abraão Começou a crer Contra a esperança É hora de você Crer contra a esperança E de você Romper as barreiras Eu guardo tua promessa Em minha vida Vai dizendo a ele Como será Quando ela chegar Estou a cada dia Confiante É hoje, meu irmão Corro no estádio Pra alcançar O prêmio em minhas mãos Como José Aleluia Que aguentou Sendo humilhado Pelos seus irmãos Assim como Josué Que deteve até a lua No vale de Ajalon Diga Como José Como José Que aguentou Ser humilhado Pelos seus irmãos Assim como José Assim como Josué Que deteve até a lua No vale de Ajalon O que me faz Declare-se Aleluia Essa matrícula Igreja Amada Que os seus planos Eu posso viver Todos eles Você irá viver O que me faz Vencer É saber Que os seus planos Eu posso viver O que me faz Vencer É saber Que os seus planos Eu posso viver O que me faz Vencer É saber Que os seus planos Eu posso viver O que me faz O que me faz Vencer É saber Que os seus planos Eu posso viver Eu posso viver Oh Jesus Que Deus Preparou Preparou pra você Quem toma posse Diga glória A Deus Quem toma posse Diga aleluia Diga eu acredito Jesus Eu acredito Senhor Que todos os seus planos Na minha vida Irão se cumprir Então levanta bem alto Os seus braços Igreja Isso Porque quando Moisés Estava com seus braços Levantados O povo prevalecia E chegou a sua hora Chegou o seu momento De você também Prevalecer E você vai declarar O refrão Deste louvor Porque a presença De Deus Está aqui A unção Do Espírito Santo De Deus Também está aqui Comosco Para fazer você Vencer Para fazer você Prevalecer Aleluia O que me faz vencer É saber Que os seus planos Eu posso viver O que me faz vencer É saber Que os seus planos Eu posso viver O que me faz vencer É saber Saber Que os seus planos Eu posso viver Pai E sabemos, ó Deus Que o Senhor está no controle De todas as coisas José enfrentou Por conta de suas palavras Mas o Senhor Não perdeu o controle Pai E concretizou O sonho Que o Senhor deu Talvez alguém Está passando Por apuros Ó Pai Por conta das suas palavras Mas esta pessoa Também vai chegar E conquistar Aquilo que o Senhor falou Deus E neste momento Eu na minha fé Junto com a do pastor Elmas Pai Eu te peço Usa o teu servo Pai E dá bênção Para todas Essas pessoas Em o nome De Jesus Começa a levantar Agora o som Da sua voz E você Que já é batizado Com o Espírito Santo Começa a orar Na língua dos anjos Porque nós estamos Vivendo agora Uma madrugada De milagres Nós estamos Vivendo agora Uma madrugada Onde estão sendo Gerados milagres Você está aqui Agora buscando E talvez Talvez a familiares Seus Que estão agora Onde não deveria estar Mas a sua oração Está alcançando A familiares Seus Que agora estão Dormindo E durante o sono Deles A sua oração Está alcançando Oh Jesus Vem com a tua graça Pai Vem com a tua glória E manifesta O teu poder Em o nome De Jesus E todos Aplaudam O Senhor bem forte Aplaudam mais forte O Senhor Jesus Aleluia Chegamos às Duas horas e trinta Do primeiro dia Do ano Da madrugada E está valendo a pena Ou não está valendo Gente Vou pedir para você Se sentar nessa alegria Nessa animação Só para quem aqui Não é arrependido Quem não se arrependeu De ter vindo para essa vigília Dá um glória a Deus Bem forte Mais forte Que é para Jesus Aleluia Olha meus irmãos Não sei se você me conhece Ou não Eu sou o pastor Elvis Eu sou cria Aqui dessa sede Nunca pertenci A nenhuma outra Igreja Internacional Da Graça de Deus Quando eu tinha 14 anos Eu entrei aqui Nessa igreja Aí eu subi lá Na galeria Sentei Ali naquele banco Fiquei frequentando Aqui durante dois anos Ouvindo As mensagens Do missionário Do pastor Jaime E aí então Depois de dois anos Uma moça Que eu nunca Vou me esquecer O nome Inclusive Eu não sei Onde ela está Mas se ela estiver Assistindo Janaína Jambeiro Ela pegou a bíblia dela Abriu a bíblia Tirou um flyer Ela estava do meu lado E falou assim Você não quer pertencer Ao grupo de jovens Aí eu a princípio Recebi o flyer Falei que não queria E esse ano Vou pastorear a Inglaterra Para a glória de Deus E eu digo isso Não como honra Nem nada disso Mas não menospreze Quem está do seu lado Porque nós não sabemos O futuro dessa pessoa Eu sentei lá na galeria Essa menina Ela abriu a bíblia dela Me entregou um flyer Com o antigo nome Que era dos jovens aqui Que era o MJR Ministério Jovem Restauração E ela falou Olha os nossos jovens Se reúnem aqui no terraço Você não quer pertencer? E eu na hora Peguei e falei assim Olha Não estava afim Aquela timidez De não querer pertencer A um grupo Passado dois meses Eu estava vivendo Tribulações na minha vida E aí eu vim procurar Esses jovens Aqui na igreja E aí eles se reuniam Aqui no Shopping do Povo Onde hoje é o Shopping do Povo Era um salão ali livre E aí eu entrei Comecei a buscar a Deus Comecei a orar E eu mal Tinha noção De que no meu primeiro dia Ali naqueles jovens Eu estaria Dando início Ao meu chamado Ministerial Coisas foram acontecendo Na minha vida E eu me apeguei de Jesus De uma tal forma Que eu consegui trazer A água dos batismos aqui As minhas irmãs Consegui trazer a minha mãe E assim eu fui ganhando A minha casa Fui ganhando a minha família Conheci a minha esposa Nos jovens E pertencer a esse ministério É uma benção É ou não é? Quem é graça Sabe como é uma benção Aqui nós somos uma família E o que eu quero compartilhar Com vocês São parte da experiência Que eu tenho vivido Eu sei que aqui No meio dessa madrugada Você já está Abastecido de muitas palavras Você se abasteceu Com as palavras do pastor Jaime Que inclusive Eu vou fazer menção A última palavra que ele deu E a primeira Você depois recebeu aqui O pastor Leandro O pastor Ventura O pastor Mandu E eu Quando eu soube Que eu iria pregar Aqui nessa vigília Provavelmente eu vá Para a Inglaterra Nesse mês de janeiro Para pastorear lá Mas quando eu soube Que eu pregaria aqui Eu falei assim Jesus O que eu posso dizer O que eu posso falar Para acrescentar Porque eu não quero Sair daqui De um dia tão especial Sem ter deixado Um acréscimo na sua fé Um acréscimo Na sua vida como cristão Sendo o primeiro dia do ano Tem que ser muito especial Você não está aqui Simplesmente matando hora Ou cumprindo um ritual Você está aqui Porque eu vou falar Uma coisa para você Se esse ano É o ano da terminação Eu estou autorizado Pelo Espírito Santo Para determinar Na sua vida 2023 Você vai gerar O seu milagre Não está fraco Em 2023 Você vai gerar O seu milagre Em 2023 Você vai ver Coisas extraordinárias Acontecer na sua vida Na sua família Na sua área financeira Porque é o ano Da determinação E por ser Esse ano Da determinação Eu quero colocar aqui Passar para vocês Algo que o Espírito Santo Tem tocado no meu coração Já há algum tempo Antes mesmo Ano passado Agora eu posso falar Ano passado Em 2022 Eu fui para a Inglaterra E eu passei lá Quatro meses E algo despertou No meu coração Que eu quero compartilhar Com vocês Que é O senso De urgência Para o seu milagre Ser gerado Você precisa ter Dentro de si Meus irmãos O senso De urgência Repita comigo Eu preciso ter O senso De urgência Para quem não está Entendendo Abra sua Bíblia Agora por favor Em João No Evangelho de João João capítulo De número 20 João Capítulo De número 20 O versículo É o de número 28 João 20 28 Diz assim Ao que Tomé Lhe respondeu Senhor Meu E Deus Meu Jesus lhe disse Você creu Porque me Viu Bem-aventurados São os que não viram E creram Na verdade Jesus fez Diante dos seus discípulos Muitos outros Sinais Milagres Que não estão Escritos Neste livro Estes porém Foram registrados Para que vocês Creiam Que Jesus É o Cristo O Filho de Deus E para que crendo Tenham vida Em seu nome Olha Esse é o ano Da determinação E algo que Deus Colocou no meu coração É que em 2023 Milagres Serão gerados E eles Para começar A ser gerados Eles precisam Ser gerados Em oração Muitos de nós Estamos habituados A apenas acreditar Quando vemos E veja que Quando Tomé Ele vê Ele fala Deus Deus Meu E aí ele fala Olha Porque você viu Você creu Mas feliz Bem-aventurado É aquele que não Viu e creu Porque os meus Milagres Já estão acontecendo A verdade Tomé É que tem muito Milagre que eu estou Fazendo Que não está registrado Na Bíblia Que não está registrado Aqui neste livro Mas porque você Está me vendo Você está crendo A primeira coisa Que eu quero te dizer Meus irmãos É que tão real Quanto a minha voz Agora que vocês Estão ouvindo É a voz de Deus Dizendo que o seu Milagre vai ser gerado Tão real Quanto a voz Que está entrando Nos seus ouvidos Que é a minha É a de Deus Dizendo que o seu Milagre vai acontecer Só que você Não precisa esperar Para ver Para crer Você não precisa ver Para ter a certeza De que Deus Ele está operando Na sua vida Você não precisa Esperar tudo Concreto Tudo ficar Perfeitamente Alinhado Para você Então virar Para Deus E dizer Deus Muito obrigado Muito obrigado Por algo Que eu estou vendo Deus Ele quer ver O seu agradecimento Quando você Não vê Deus Ele quer ver A sua fé Quando você Não está vendo O seu filho Do seu lado Numa vigília De virada de ano Deus Ele está querendo Ver você Glorificando Quando a sua família Não está aqui Ainda com você Deus está querendo Ver você Glorificando Quando a sua conta Ainda está negativa Lá no banco Deus está querendo Ver você Glorificando Quando você Que pensa em casar Ainda não vê Todos os recursos Não vê a solução Ou talvez Nem a pessoa ainda Ele quer ver você Adorando Gente Nós temos Que entrar Nesse senso Tomé Ele viveu Uma geração Se a gente Não tomar cuidado Ele andou Com Jesus Ele viu Os milagres Dele E ele Não tomou Cuidado Ele não creu E nós Que estamos Dois mil anos Distantes disso Se não tomarmos Cuidado Nós vamos Ficar dependentes Apenas daquilo Que vemos E Deus Ele está te chamando Nessa madrugada A crer E crer no que Pastor Elvis Que o seu milagre Será gerado Pastor de onde Você tirou isso Irmãos Eu orei E se é o ano Da determinação Eu estou falando Vai ser gerado Na minha vida também Lá na Inglaterra Vai ser gerado O milagre de Deus E nós temos Que viver Nessa convicção Nós temos Que viver Entendendo Que tudo isso Faz parte Do plano De Deus Olha A intenção Sentimento Que eu tenho No versículo De número 31 Que diz assim Estes porém Isso falando Dos milagres Foram registrados Para que vocês Creiam Que Jesus É o Cristo E o Filho De Deus E para que Crendo Tenham vida Em seu nome Em seu nome A impressão Que eu tenho É que Jesus Ele quis dizer assim Olha Tem muita coisa Acontecendo Mas eu resumi Alguns milagres Aqui Para que vocês Possam crer E crer rápido É como se Ele estivesse Falando isso Olha Tem muita coisa Acontecendo Eu poderia Não colocar Nada Mas eu resolvi Colocar na Bíblia Aqui Alguns milagres Que aconteceu Comigo Durante a minha Estadia Aqui nessa terra Para que vocês Creiam E creiam Rápido Nós temos Que ter Esse senso De urgência E agora Vocês vão entender Mais ou menos O que eu estou Dizendo Gente Da mesma forma Aquela menina Foi usada Por Deus Há 17 anos Atrás Eu sentado Naquela galeria Ela me entregou Aquele flyer E eu não sabia Que eu estaria aqui Pregando hoje Numa vigília Virada de ano E eu estou falando Essa palavra E no outro dia Outro ano Pode ser você Em nome de Jesus Pode ser o seu filho Pode ser o seu pai Para os jovens Que estão aqui Que não estão Com os pais convertidos E aí meus irmãos Eu comecei a refletir Pastor Jaime No ano de 2022 Falou muito sobre Heróis da fé Ele falou muito Sobre nós Nos dedicarmos A oração Nos dedicarmos A leitura Da palavra de Deus E aí eu fui ler Um livro Que chama justamente Heróis da fé E o primeiro personagem Que eu encontrei Daquele livro É um homem Chamado Jerônimo Savonarola Quero que você vá Entendendo Só para você entender Exatamente onde eu quero chegar Aonde nós estamos Perdendo o senso De urgência As vezes você Ouve essa palavra Ouve o pastor Jaime Participa de campanha Mas você não sai Com aquela palavra Como se fosse Como se fosse a sua palavra E o que eu estou Dizendo aqui Para vocês É para que vocês Peguem essa palavra Que eu estou passando E ao terminar A minha parte Vocês acreditem Que é a palavra De vocês Sabe por que Porque Vou parecer muito gringo Falando isso Mas nos quatro meses Que eu tive na Inglaterra Eles não tinham dia Para escolher Que culto ouvi Eles não tinham pastor Para escolher Qual pastor Eles iam vir Eles não tinham Um dia da semana Segunda prosperidade Terça sentimental Quarta família Quinta reconstrução Sexta libertação Sábado maravilhas E domingo Do Espírito Santo Eles não tinham Dia para escolher Quando eu cheguei E abri a Bíblia Os primeiros Já choravam E as vezes Nós selecionamos O dia Selecionamos A palavra E o que eu quero dizer É que para vocês Não é menosprezando Ninguém Nem nada Mas é que todas As palavras Que saem desse altar É para mudar A sua vida Não é para te deixar Inchado Mas é para te Acrescentar Em nome de Jesus E aí nesse livro De Jerônimos Que fala sobre Jerônimos Savonarola Heróis da fé Ele nasceu em 1400 E morreu em 1450 Esse livro fala Que ele era um homem De Deus Apesar de ser um padre Naquela época Não tinham evangélicos Nem nada disso Eles começaram Esse homem Ele passava Horas a fio orando Buscando a Deus As vezes Esse livro fala Que ele Dobrava o joelho Orava E passava o tempo Que ele não via Quando ele Acabava as suas orações E ele ia pregar Para a igreja Naquela época As pessoas Saiam totalmente Transformadas As pessoas Saiam totalmente Revolucionadas Esse livro Conta Se puder Colocar aí Felipe Para mim Por favor Segunda Pedro 3 3 8 Segunda Carta De Pedro 3 8 Esse livro Conta Que um dia Esse homem Ele foi pregar Numa igreja E aí Ele deu Essa palavra Mas amados Não ignoreis Uma coisa Que um dia Para o Senhor É como mil anos E mil anos Como um dia Pode passar Versículo 9 Felipe O Senhor Não retarda Sua promessa Ainda que alguns Têm por tardia Mas é longânimo Para convosco Não querendo Que alguns Se percam Senão que todos Venham a arrepender-se Último versículo 10 Mas o dia Do Senhor Virá como ladrão De noite No qual os céus Passarão Com grande estrondo E os elementos Ardendo Se desfarão E a terra E as obras Que nela há Se queimarão Esse homem Ele pregou Essa palavra Sobre o final Dos tempos Sobre a vinda De Jesus Falando que A terra Seria desnudada As geleiras Iriam Começar a derreter E eu Particularmente Isso está acontecendo Já ou não está? Está acontecendo E aí ele começou A pregar isso daí Em mil Quatrocentos E bolinha Quando acabou Toda A palavra Quando acabou O sermão O livro Conta que Os irmãos Foram Para as colunas Das igrejas E abraçavam As colunas E começavam A gritar Meu Deus Misericórdia Me salva Perdoa os meus erros Perdoa os meus pecados Abraçado Nas colunas A pergunta Que eu faço Igreja Nessa madrugada Para você No primeiro dia Do ano É Quem está Quem está mais Perto do fim Aquele povo De mil Quatrocentos E cinquenta Ou nós Agora em dois mil e vinte e três Quem está mais perto Eles naquela época Ou nós Mais forte Eles ou nós E aonde nós estamos Nos agarrando as colunas Hoje em dia Aonde nós estamos Nós estamos Vivendo os nossos dias Acreditando que o amanhã Vai sempre estar lá Estamos vivendo os nossos dias Continuando Carregando nossos pecados Acreditando que amanhã Ou ano que vem Ou mês que vem Sempre vai estar lá Para nós conseguirmos A remissão dos pecados Aquele povo Em mil quatrocentos e cinquenta Acreditavam que Jesus Iria voltar No minuto seguinte E quando Ouviam uma palavra Quando ouviam Um sermão Abraçavam as colunas Abraçavam ali As paredes Acreditando que Jesus Iria voltar E nós Ouvimos a palavra De salvação E muitas vezes Não estamos Nem sequer Dando atenção Estou mentindo? Obrigado Vamos aplaudir Jesus Mais uma vez Nós não estamos Muitas vezes Prestando atenção No que está sendo pregado Porque nós estamos Acreditando Que aquilo que Deus Está nos prometendo É para depois É claro que pode Haver um espaço De tempo Vinte anos Como foi com Abraão Treze anos Como foi com Cicrano Com outro personagem Da Bíblia Há o tempo de espera Mas para você Cabe acreditar Que pode acontecer Assim que acabar Essa vigília Ou no minuto seguinte Porque Deus Ele se alegra Quando você crê Não quando acontece Você vê E você diz Obrigado Senhor Oh meus irmãos O que Deus tem Para fazer em 2023 Se a gente levar A sério A palavra de Deus Se a gente levar A sério E com intensidade E com urgência O que a gente ouve É tremendo E poderoso Não vai ter Para ninguém Contra o povo de Deus Mas o povo de Deus Precisa entender A urgência Fui fazer Essas campanhas Com o missionário E aí o missionário Soltou o nome De uma mulher Que eu nunca tinha Ouvido falar Catherine Kuhlman É uma evangelista Uma evangelista Missionária E Essa missionária Ela foi pregar Num lugar em Pittsburgh Nos Estados Unidos E aí Tem um livro Publicado em 1993 Que diz que As pessoas Antes da reunião Dessa mulher De manhã Chegavam Duas horas antes E ficavam Do lado de fora Da igreja De tamanha Quantidade De pessoas Para receberem Suas curas Receberem Seus milagres Receberem As suas Os seus pedidos Atendidos Em Deus Pensa 1993 A gente está falando De uma coisa perto Querendo ou não Perto de nós ainda E aí Duas horas antes As pessoas Chegavam E ficavam Do lado de fora Nesse livro Que se chama Bom dia Espírito Santo Não sei se alguém Aqui já leu Mas nesse livro Fala que as pessoas Do lado de fora Da reunião Dessa mulher Começavam As pessoas Começavam A sentir Um arrepio E aí Do lado de fora De repente O rapaz Ali que conta Relata no livro Ele olha Para o lado E vê as cadeiras De rodas Se levantando Coisa estranha De repente Ele começa A ouvir Um som estranho E a reunião Nem começou Que eram as pessoas Orando em línguas Quando abriu A porta Da igreja Em 1993 As pessoas Entravam Correndo Sentavam E começavam A chorar Começando A aclamar Acreditando Que aquele Era o último culto Esse livro Eu não sei Quando isso Aconteceu Mas eu sei Quando o livro Foi publicado Em 1993 Quem está Mais perto Do fim As pessoas Em 1993 Ou nós Em 2023 Eles Ou nós E aonde Estão As pessoas Fazendo fila Para entrar aqui Aonde está O seu trabalho Para mostrar Que Deus Ele está Agindo O seu agir Para mostrar Que Deus Ele está Atendendo A sua oração Meus irmãos O nosso Deus Ele é real O nosso Deus Ele existe E eu tenho Uma notícia Para falar Nosso Deus Está para voltar E quem crer Quem confiar Quem perseverar Esse alcançará A coroa Da vida Cadê Cadê O glória A Deus Dos salvos Aqui Pode aplaudir Jesus Ele merece Jesus Está Para voltar Jesus Está As portas E nós Precisamos Ter esse Senso De urgência A cada Passar De tempo A cada Campanha Que o pastor Jaime Lançar Aqui A cada Oração A cada Culto De quarta Feira Que você Vier Não venha Como há Hoje É mais Uma quarta É a sua Quarta Não venha Como hoje É uma Sexta É a sua Sexta Você pode Ver que Todo momento Missionário E o pastor Jaime Quando estão Citando As ceias É a primeira Do ano Meus irmãos É a segunda Do ano É a terceira Estamos no topo Da montanha Você não pode Perder Porque cada Ceia É a sua Ceia Só que Muitos O diabo Tem feito Isso Tem tentado Tirar A visão Do povo De Deus Acreditando Que amanhã Vai dar Tempo Gente Que mentira Do diabo Que mentira Do diabo O diabo Está mentindo Para muitos Irmãos Falando Carrega teu Pecado Mais um Dia Que amanhã Ele te Perdoa Carrega tua Ação O teu Adutério Mais um Tempo Que no mês Que vem Vai dar Tudo Certo Que mentira Do diabo Nós precisamos Nos colocar A disposição De Deus E acreditar Que o nosso Deus Ele é real E que milagres Serão gerados Em 2023 Eu preciso Me despedir Me despedir Do pessoal Da RIT Que Deus Abençoe A todos Nós continuamos Aqui pelo canal 1 Europa Pelo canal IGD Pela nossa Rádio E também Pelas mídias Sociais Do pastor Jaime De Amorim Campos Que Deus Abençoe Você Feliz 2023 E lembre-se Com muita Intensidade E certeza Milagres Serão gerados Na sua vida Neste ano Em nome De Jesus Vamos Aplaudir O Senhor Continuamos Aqui com o canal IGD Meus irmãos Se eu fosse Eu queria ter Uma hora Para poder falar Tudo que eu queria Falar Mas não tenho Já já Eu tenho que orar Aqui com vocês Mas eu quero Dizer algo Para vocês Vivam A palavra De Deus Com urgência Não esqueçam Essa oração Eu cheguei Na Inglaterra E a primeira coisa Que o casal Inglês Que me recebeu Disseram Foi Não fala muito Do seu Deus Nem da sua religião Nessa casa Porque aqui Nós não somos Religiosos Quatro meses Minto Dois meses Depois Eu comecei A pregar Em Londres Para um grupo De pessoas Não teve uma vez Que eu não chegava Na cidade Em que eu estava Que é a cidade De Burmoth Que eles não Perguntavam para mim O que você pregou Abre a Bíblia E prega para a gente O que você falou Meus irmãos Eu não insisti Eu fui Se em 2023 Você apenas For um cristão Que vive Com a urgência Da palavra Você vai conquistar Toda a sua casa Em nome de Jesus Se em 2023 Você apenas For um cristão Um cristão real Porque eu não pregava Para eles Eles olhavam para mim E viam uma nova conduta Até que um dia Eles falavam Abra Falaram para mim Abra a Bíblia E fala para mim O que você pregou Lá na igreja E eu abria E pregava Se você apenas For o cristão Que Jesus quer Que você seja As pessoas Que te cercam No trabalho Nos seus relacionamentos E na sua área familiar Serão salvas Em 2023 Para a glória do Pai Creia nisso Em nome de Jesus Amém? Fique de pé Que nós vamos orar Realmente o tempo Passa muito Muito rápido Mas eu acredito Que você entendeu Essa mensagem Amém? Amém Meus irmãos Nós temos que crer Que os milagres De Deus São para hoje Diga O meu milagre É para hoje Eu quero mostrar aqui Vem aqui Filhota Vem aqui filha Essa é a minha filha Ela tem 3 anos E as vezes eu penso Que o propósito Lá na Inglaterra Não é nem sobre mim Mas é sobre ela Porque eu vou ser Sempre um imigrante Na Inglaterra Mas ela vai entrar Por portas Que eu não vou conseguir Entrar Ela vai entrar Em escolas Que eu não vou fazer Escola lá E o que eu quero dizer Para vocês É o seguinte As vezes a gente duvida Do milagre de Deus E a gente só crê Quando a gente vê A minha esposa Ela tinha as duas trompas Obstruídas Engravidou uma primeira vez E o bebezinho parou No meio da trompa Teve que arrancar O bebezinho fora E o que era impossível O que já era difícil Se tornou impossível Porque se com duas trompas Entupidas Já é difícil engravidar Que sai então Com uma só E ainda entupida Mas para Deus Não é impossível Deus falou Vou mandar uma menina Que vai desobstruir Aquela trompa Com 29 semanas A minha filha nasceu Tem um exame Que chama Apegar Que mede a vitalidade Do bebê Ele vai de 0 A 10 A minha filha Nasceu com 1 A vitalidade dela Era 1 62 dias na UTI 2 cirurgias 3 paradas Respiratórias Falaram que ela Poderia ter Estrabismo Poderia não falar E ter problema De audição Minha filha É a mais perfeita Que eu conheço Fala glória a Deus Glória a Deus E é evangélica Menina E por que Que eu estou falando Isso Gente Porque eu Em muitos momentos Do processo Duvidei E aí foi Quando Deus Quando a médica Falou assim Vem pai Vê sua filha Aí ela falou Ela não está bem O apegar dela É 1 A gente vai fazer De tudo Naquela hora Eu falei Ah ela está viva Pode confiar Doutora Ela vai viver E ela tem promessa De Deus Na vida dela Então o que eu quero Dizer para você É Talvez você Não viu Mas Deus Já está fazendo Olha A minha esposa Estava com as duas Trompas obstruídas Mas Deus Já fazia O milagre E por que Então Deus Permitiu tudo isso Pastor Elvis Por que Que não podia Ser uma coisa Simples Porque Deus Sabia que eu Ia para a Inglaterra E que eu precisava De um forte Testemunho Para contar lá Deus não está Te provando Deus está Te dando Testemunho Deus está Forjando O seu Testemunho Fala isso Para a pessoa Que está do seu lado Deus está Forjando O seu Testemunho Feche seus olhos Vamos adorar Agora E buscar O Senhor Acreditando Que hoje O nosso Milagre Ele vai Chegar Declare isso Que em minha vida O milagre Vai acontecer Posso ver Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Olha que madrugada especial Você está vivendo Meu irmão Sendo liberadas Sobre mim Deus está liberando Seus sonhos Para eles Acontecerem Esse ano Posso crer Que em minha vida Que em minha vida O milagre Vai acontecer Posso ver Posso ver As promessas Sendo liberadas Sendo liberadas Sobre mim A sua fé está alta agora Sendo liberada A sua fé está alta agora Agora pense em que você precisa pensar E levanta as suas mãos E declare que vai acontecer Agora vai Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou que não vou Tu me dá O preço que foi Vágua A linda cruz Me dá Vitória Dessa hora 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 Hoje o meu milagre vai chegar Como fosse no seu milagre Você vai gerar Você vai gerar Você vai ser pai Homem de Deus A sua família Vai estar aqui Com você A sua família Vai estar aqui Vai prosperar Vem de modo sacudido A bondade Transportante Em nome de Jesus Dessa hora Dessa hora Me dá Me dá Vitória Dessa hora Levante as suas mãos Bem alto Eu não sei quem está vindo Na sua mente agora Mas comece agora A falar na língua dos anjos Quem fala Se você não é batizado Então agora Erga a sua voz E fala Eu creio O meu milagre vai ser gerado O meu milagre vai ser gerado O meu milagre vai ser gerado Em nome de Jesus Se é filho Se é gerro Se é nora Se é neto Se é tia Se é tio Se é cunhado Cunhada Sogro Sogra Se é vício Cai por terra Em nome de Jesus Se é pornografia Caiu por terra Em nome de Jesus Se é homossexualismo Adultério Caiu por terra Em nome de Jesus Em 2023 Você vai contar Que o seu milagre Ele foi gerado Levante as suas mãos Para finalizar Hoje o meu milagre Levante Levante as mãos Hoje o meu milagre Vai chegar Eu vou ter um milagre Eu vou ter um milagre Eu vou ter um milagre O preço que foi pago Usa o servo O pastor Carlos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sim Jesus Na tua presença Nós estamos aqui Senhor Nesta hora E é na tua presença Que a abundância De alegria É na tua presença Que o teu povo Se encontra Isso meu irmão Não pare não Não pare de buscar Não pare de adorar Com as mãos erguidas Para o céu Começa a louvar Esse Deus Isso Isso Ele tem um vil novo Para você Ele tem algo novo Para entregar Para você ainda Nesta vigília Busca ele Fala Senhor Eu quero mais Desta presença Eu quero mais Desta graça Sobre a minha vida Eu vou alcançar O meu milagre Eu vou alcançar A minha resposta Eu vou alcançar Meu pai Aquilo que eu vim buscar Para este ano De 2023 Oh meu irmão É ano novo É vida nova É vida com Deus Vida com Cristo Ele vai te renovar Ele vai te dar força Isso Não pare de adorar Não pare de buscar Não pare de engrandecer Esse Deus Oh Jesus Não se detém em operar Não se detém Se manifestar No nosso meio Porque nós cremos Que esse ano Será o ano Da determinação Será o ano Que o Senhor Preparou Para o teu povo Vencer Para a tua igreja Vencer Para essa pessoa Ser mais do que Vencedora Oh meu irmão Esse é o seu ano Esse é o seu ano Meu irmão Esse é o ano Da sua vitória É o ano Da sua conquista É o ano Que o Senhor Preparou Para você Vencer na vida Oh Jesus Nós cremos Que o Senhor Está presente No nosso meio E milagres Maravilhas Sinais O Senhor O Senhor Irá operar Pai Porque eu sou O mesmo Ontem Hoje E o Senhor Nunca mudará E você que crê Diga Senhor Meu Deus Eu creio Que este ano É o ano Da minha determinação Em nome de Jesus Vamos aplaudir Vamos aplaudir o Senhor Que ele merece Oh glória a Deus Glória ao Senhor Jesus Bem forte Só um minutinho Senta ainda não Esse ano 2023 É o ano Da determinação Determinação Coloca pra mim Jó 22 28 Vamos ver o que diz Aqui em Jó Capítulo 22 Versículo 28 Olha só Deixa eu abrir aqui Não sei se o rapaz Saiu lá Olha só Jó 22 28 Olha lá Ele colocou Determinando tu O que? Algum negócio Você tem que determinar Esse ano Eu quero ver Toda a minha família No altar do Senhor Sem determinar Ah pastor Terminei o ano passado Desempregado Esse ano Eu vou estar empregado Pastor Eu terminei o ano passado Endividado Esse ano Eu vou colocar Minha vida financeira Em ódio Quem entendeu O que eu estou dizendo Eu vou chamar O pastor Fernandes Lima Aqui pra gente louvar E vamos determinar No nome de Jesus Pastor Fernandes Por favor Maravilha Levanta a mão Pode soltar Levanta a mão assim É o ano todo Determinando Ei amigo Vamos lá Ei amigo Preste atenção Fala Senhor Vem aqui Eu vim aqui Para adorar Prepare agora Seu coração Que o forró Vai começar Agora vai Assim o meu povo Determine Determine E faça a diferença E determine 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 a benção O mundo todo E determine, 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 determine e faça a diferença É tudo nosso, é a escritura que diz Determine se esforce, a vitória eu prometo dar Seja guerreiro valente, vencível, chame pelo meu nome, lhe darei o impossível Venha comigo, você não vai se decepcionar Joga lá na palma da mão pra Jesus, ó glória É o âmbito todo, o âmbito da determinação As que o meu povo me ouve se me quisesse comeria do melhor Mas ao praticar regras do homem comido pior Ele te deu vida abundante e oportunidade pra viver na luz Ele te garante essa vitória ao Senhor Jesus E determine, 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 E determine, 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 determine a missão E determine, 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 determine E faça a diferença É tudo nosso, é a escritura que diz Determine se a gente faz a vitória, eu prometo dar Seja guerreiro valente, invencível, chame pelo meu nome e darei o não possível Venha comigo e você não vai se decepcionar Aqui é o despertador Ninguém dorme Obrigado pastor Vamos aplaudir Jesus mais uma vez Glória a Deus, povo de Deus Pode se assentar, fique à vontade Olha que presença maravilhosa Estamos iniciando o ano na presença de Deus Quem está feliz aqui, diga a glória a Deus Quem crê que esse é o ano da sua determinação Diga eu creio Olha para o seu irmão e fala assim Meu irmão, se prepare Que coisa grande vai acontecer esse ano Amém? Glória a Deus Vamos para a palavra do Senhor Olha, abra sua Bíblia em 2 Cronicas Capítulo de número 20 2 Cronicas, capítulo 20 Olha quantos pastores já passaram aqui Deram cada mensagem poderosa E eu creio que Deus vai falar contigo também Através desta mensagem em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Você vê alguém, o irmão dormindo no celular Você dá um cutucão nele assim Fala, acorda irmão Olha o anjo passando aí Você perdendo a visitação do anjo Você dá um cutucão nele Fala, o anjo está passando hein 2 Cronicas, capítulo 20 Partido do versículo 1 Olha só o que diz Sucedeu que Depois disso Os filhos de Moab Os filhos de Amon E algum dos outros amonitas Vieram a peleja contra quem? Contra Josá? Contra Josafá Podemos observar aqui Que estava Josafá ali na sua terra E ele recebe uma mensagem Ele recebe um comunicado Que estava vindo três povos Para contender Para combater contra ele E ali no versículo 2 Vamos continuar para a gente entender melhor E então vieram alguns Que deram o aviso a Josafá dizendo Vem contra ti uma grande multidão Da além do mar E da Síria E eis que já estão em Azazon Tamar Que é em Indi 3 Então aqui a nossa mensagem Josafá temeu E pôs-se a buscar a quem? Ao Senhor E apregou um jejum em todo Em todo Judá Josafá recebe a notícia Olha, três nações Três nações poderosas Estão vindo contra você E o rosto dele é de guerra Eles vão vir para guerrear Vão vir para destruir tudo E olha, eles já estão em Azazon Tamar Em outras palavras Eles já estão chegando Imagina só Para um rei Ele está lá No seu trono Está lá na sua sala E chega lá Os seus servos E comunica a ele Vai ter guerra A gente está despreparado Os muros estão precisando Ser reedificados Os muros estão precisando De reparo Se eles vierem hoje Nós vamos ser destruídos É uma mensagem Para perturbar a pessoa Assim ou não? E tem momentos Da nossa vida Que nós recebemos Notícias más Assim ou não? Tem momentos Nosso dia a dia No ano passado 2022 Nós recebemos até Algumas notícias desagradáveis Uma notícia aqui Uma notícia ali Olha, são muitas adversidades Muitos problemas Olha, descobre Que um parente está doente Descobre que um filho Está enfermo Outro está desempregado Outro está endividado São várias o que? Há tribulações Mas olha só o importante O que Josafá fez No versículo 3 E então Josafá temeu E pôs a buscar a quem? Ao Senhor É aqui que eu quero Que você entenda Não importa O que aconteça Contra você Contra a sua família Contra a sua casa Se põe a buscar Ao Senhor O segredo Para você Alcançar a sua vitória O segredo Para tudo Que você determinar Neste ano 2023 Para que aconteça Na sua vida É você colocar O Senhor Em primeiro lugar É você colocar Deus em tudo Que você for fazer Uma vez Um pastor Disse para mim Ele falou assim Se Deus não for O primeiro Na sua vida Ele não vai estar Em lugar nenhum Se Deus não for O primeiro Se eu não colocar Deus à frente Das minhas batalhas Ele não vai estar Em lugar nenhum Tem pessoas que Ah não Senhor Fica aqui Eu já volto Eu vou ali contar Uma mentirinha Eu já volto Aí vai lá Fofoca Mente Faz isso Faz as coisas erradas Depois vai voltar lá Não Se ele não for o primeiro Ele não vai estar Em lugar Em lugar nenhum Que nós venhamos Colocar o Senhor Em primeiro Nós possamos ver Também nesse versículo 3 E então Josafá temeu O medo Às vezes pode querer Tomar conta O medo Pode bater na porta Quem já recebeu Uma notícia Que ali Estremeceu a base Ali você ficou Meio Meio atemorizado Quem já recebeu Uma notícia assim Todos nós Todo mundo já recebeu De um parente De um amigo Foi mandado Estava lá na lista Para ser mandado Embora do emprego E ali o medo Tentou tomar conta O medo Bateu na porta O medo Bateu na porta Do coração De Josafá O medo Pode até Bater na sua porta Mas ele não pode Habitar no seu coração O medo Bateu na porta Do coração De Josafá Mas ele se pôs A buscar o Senhor Quando nós Recebemos A má notícia Recebemos Ali A notícia Desagradável Aquilo que Não é o que nós Queríamos O medo vai querer Tomar conta A Bíblia diz Que o diabo Ele anda o que? O nosso Ele espera só O momento certo Se Josafá Desse lugar E o medo Entrasse Ali o diabo Iria entrar Também ia fazer a festa O diabo Ele fica nos observando Fala para o seu irmão O diabo te observa Fala para ele Fala Vigie Quando vier a má notícia Continue buscando A Deus Lá agora em números Também capítulo 20 Vamos lá Números capítulo 20 Olha o que diz Nós já vamos voltar Aqui novamente Para crônicas Números capítulo 20 Olha o que nós temos Que fazer Quando vier a má notícia Versículo de número 2 E não havia água Para a congregação Do Egito Para nos trazer A este lugar Mal Lugar não de semente Nem de figos Nem de vides Nem de romãs E nem de água Para o que? Para beber Então Moisés e Arão Se foram De diante da congregação A porta da tenda Da congregação E se lançaram Sobre o seu rosto E a glória do Senhor O que? Olha para mim aqui Aquela multidão Aquele povo Que ele libertou Ali da escravidão Tiraram ele da escravidão Estavam no deserto Nós podemos notar aqui E um certo momento Acabou na água Acabou a água Os alimentos E aquela multidão De pessoas Começaram a contender Como Moisés e Contrarão Imagina só você Você tem uma equipe De mil pessoas Vamos dizer assim Se essas mil pessoas Começam a falar Ao mesmo tempo Começam a implicar Com você ao mesmo tempo Vira uma bagunça Ou não vira? Você consegue Ter o domínio Sobre aquela situação Sim ou não? Imagina só As crianças chorando As mulheres falando Os pais Os homens Os jovens As moças Os rapazes Todo mundo Contendendo Contra dois homens Era para eles Ficarem perturbados Sim ou não? Meu Deus O que nós vamos fazer? Tentar resolver ali Por eles mesmos Acalma aí Se acalma Fala para a sua mulher Se acalmar Fala para as crianças Se acalmarem Não A Bíblia diz Que eles se retiraram Que eles se retiraram Da congregação Eu achei forte isso O que eles fizeram? O povo estava contendendo O povo estava ali Naquela confusão toda Simplesmente Eles viraram as costas Para o povo E viraram o seu rosto Para quem? Para Deus Você quer vencer em 2023? Você quer que tudo aquilo Que você determinar Neste ano Aconteça Se concretize na sua vida? Pare de dar ibope Para o seu problema Tem pessoas Que ficam dialogando Com a situação Dialogando com o problema A Bíblia diz Há caminhos Que para o homem Isso parece o que? Ser direito Mas o fim deles São caminhos de morte Se você tentar resolver Por conta própria Se você tentar resolver Achando Que o que você acha Que é certo É o certo Vai dar errado Moisés e Arão Se viram Viram as costas Para a congregação E viram o seu rosto Para quem? Para Jesus Para o Senhor Para Deus Josafá se pôs A buscar o Senhor Moisés e Arão Se colocaram A buscar o Senhor E olha só O que aconteceu Versículo 7 Versículo 6 E então Moisés e Arão Se foram De diante da congregação A porta da tenda Da congregação E se lançaram Sobre o seu rosto E a glória do Senhor O que? A glória do Senhor Vai aparecer na sua vida A glória do Senhor Vai aparecer lá na sua casa Na sua família No seu local De trabalho Mas quando isso passou? Quando eu Eu elevo meus olhos Para o monte Pois eu sei que é de lá Que veio o meu socorro Quando eu olho Para Deus Não olho para a situação A Bíblia diz Não vos conformeis Com o que? Com este mundo Tem pessoas se conformando Com a situação Tem pessoas trazendo Problemas do ano passado Para este ano Tem pessoas carregando Mágoas passadas Para este ano Não O que passou Passou Meu irmão A mulher de Ló É uma história Que todos conhecem A ordem era o que? Não olhar para onde? Para trás E ele saindo Fugindo lá Correndo O que aquela mulher faz? Ela olha Quando ela olha O que acontece? Ela fica o que? Ela fica assim né É ou não é? Vira uma estátua de sal Eu te pergunto A vida daquela mulher Parou ou não parou? A partir daquele dia Ela não pôde fazer mais nada Em prol da vida dela Quando você fica Presa ao passado Presa a uma mágoa A um ressentimento A um rancor A um ódio Ah aquela pessoa Um dia vai me pagar Aquela pessoa Um dia ela vai ver O que é bom para tosse Quem já ouviu essa expressão? Essa pessoa A vida dela nunca vai andar A vida dessa pessoa Nunca vai avançar Porque ela está presa Um navio Com a âncora abaixada Ele dá partida? Não Um carro Com o freio de mão puxado Ele anda? Não Um avião Com tudo travado Nas rodas Ele vai voar? Vai decolar? Não Por que? Se tem alguma coisa Prendendo ele Você quer avançar Nesse ano 2023? Quem quer? Diga a glória a Deus Você quer vencer Nesse ano 2023? Se desprenda Das coisas passadas Não traz Para o ano 2023 Aquilo que te condenou Em 2022 Aquilo que estava Te chateando em 2022 Não Esse ano vai ser diferente Eu determino A libertação total Eu determino Que eu vou liberar O perdão por completo Eu determino Que vai ser diferente E vai ser Meu irmão Fala para o seu irmão Vai ser diferente Fala para ele Fala Esse ano É o ano Da determinação Nós temos que crer Dessa forma Josafá se pôs A buscar o Senhor Moisés e Arão Deixar o problema E for até Jesus E eu te pergunto Ele voltou Até o problema Sim ou não? Voltou? Olha o versículo 7 E o Senhor Falou a Moisés Dizendo Meu irmão Quando você vai Buscar a Deus Ele te responde Ele foi procurando A resposta Sim ou não? Aquela multidão Desesperada Todo mundo contendendo Todo mundo Vindo contra ele Todo mundo Questionando ele Mas por que Tirar a gente lá Olha só O que o povo desejou Melhor a nós ter inspirado Como inspiraram Os nossos irmãos Melhor se nós estivéssemos lá Porque se trouxer a gente Com a terra Infrutífera Sem vigo Sem vidro Sem água Sem nada Para comer Para beber Nós vamos morrer Então olha só Ele foi até o Senhor Procurando uma resposta E o Senhor disse Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De que? De todo o vosso coração Clame a mim Eu responder-te? Só tem resposta Quem clama Só tem resposta Quem vira o seu rosto Para Jesus Quem se coloca A buscar o Senhor Moisés e Arão Se foram E olha só O que o Senhor Deus Respondeu para ele E o Senhor Falou a Moisés Dizendo Toma a tua vara E ajunta a congregação Tu e Arão O teu irmão E falai a rocha Perante os seus olhos E darás a sua água Assim lhe tirarás A água da rocha E darás a beber A congregação E aos seus O que? Olha só E então Moisés tomou A vara De diante do Senhor Como lhe tinha Como lhe tinha Moisés fez Conforme o Senhor Lhe ordenou Meu irmão Você pode até Estar numa situação Hoje Até estar Numa situação Num problema Até que aparentemente Não tem solução Pastor o gigante A luta O problema O diagnóstico A crise O Senhor Nem imagina Você pode estar Enfrentando um gigante Desse Aos olhos humanos Não tem solução Aos olhos humanos Não tem mais Nada o que fazer Mas você serve Um Deus grande Deixa o problema lá Fala Fica aí Eu vou buscar a Deus Aqui Você vai buscar a Deus Vai buscar a direção dele Vai clamar a ele E quando você voltar Até o problema Você vai voltar Para resolver Em nome de Jesus Deus Ele vai te dirigir Deus Ele vai te conduzir E você vai ser Vitorioso em tudo Em nome de Cristo Essa palavra que eu tenho Para você hoje Meu irmão Que neste ano Tudo que você for fazer Você coloque Deus Em primeiro lugar Veio a situação Veio a diversidade Se coloque a buscar o Senhor Não Meu Deus Eu quero o Senhor O Senhor vai me dirigir O Senhor vai me conduzir O Senhor vai me direcionar Porque se querer fazer Por conta própria Sempre lembra Há caminhos que para o homem Parecem ser direito Mas o fim dele É caminho de morte Não faça nada Da sua cabeça Faça tudo baseado Na palavra do Senhor Faça tudo baseado Naquilo que Cristo Está ali dizendo E você vai vencer Vencer e vencer Em nome de Jesus Diga a glória a Deus Vamos colocar de pé Vamos orar agora Olha e a unção de Deus Vai cair aqui agora Meu irmão Vamos fazer aquela oração De combate Aquela oração De poder mesmo Você está sentindo Uma dor Você falou Pastor Eu estou com diagnóstico Eu estou com uma doença Incurável Os olhos humanos Não tem mais jeito Eu não sei mais o que fazer Pastor Eu estou com uma dor De cabeça Um incômodo aqui Nós vamos fazer A oração de fé Aqui agora E Deus vai operar Em nome de Jesus Quem crê Diga a glória a Deus Levante as suas mãos Olha para a palma Da sua mão E diga assim Senhor Jesus Eu creio Que a unção do Senhor Está sobre a palma Da minha mão E eu creio Nos sinais Nos milagres E nas maravilhas Que o Senhor Irá fazer Na minha vida Em nome de Jesus Se tiver Se tiver uma dor Se tiver uma dor Um caroço Um módulo Algum problema Coloque essa mão Em cima do problema Que nós vamos orar agora Pai Diante a tua presença Nós estamos agora Senhor Meu Deus Para ser exato As três e vinte e seis Desse primeiro dia Ele E o mais Ele fará Meu irmão Chegou o momento De você contar Os seus problemas Para Deus Chegou o momento De você levar Os seus problemas Ao Senhor Essa dor Esse mal estar Esse problema Ele vai cair por terra Hoje Porque operando O Senhor Quem pedirá E pai É nessa fé Que nós estamos E eu levanto A minha voz Unindo a minha fé Com a fé Dessa pessoa Unindo a minha fé Com a fé Deste homem Desta mulher Deste jovem Desta moça Deste rapaz E eu levanto A minha voz Agora Demônio Contra você Que está agindo Através dessa dor Através deste mal Através desse caroço Que apareceu No corpo Dessa pessoa Esse mal estar Que ela vem sentindo Essa pessoa Que anda sempre Alucinada Ouvindo vozes Vendo vulto Essa pessoa Que dispassou Tem momentos Que vem até Os pensamentos De suicídio Os pensamentos De morte Os pensamentos Até de matar Uma pessoa É uma perturbação Total Oh meu Deus Entre com provisão Agora Entre com os dons De curas De maravilhas De milagres Essa pessoa Que tem um problema Sério nas vistas Oh meu Deus É a catarata É a miopia Ela já até fez A cirurgia Mas nada resolveu Passe com a tonção Agora de vida Em vida Passe com a tonção Agora de pessoa Em pessoa A unção De cura A unção De milagre A unção Que liberta A unção Que transforma Oh Jesus Eu repreendo Agora todo espírito De enfermidade Todo espírito De dor Todo espírito Do inferno Se levantou A unção Vamos aplaudir Uma irmã Lá atrás Doa no braço Da gente Olha lá Qual o nome De Deus Quem mais Quem mais pode dizer Passou A dor Passou Mal foi embora Quem mais Olha ali Lá no meio Nosso irmão De mulher Qual o seu nome Meu irmão Manuel Manuel Qual a benção Andou Andou na perna Na ponturrilha E agora passou E agora passou Passou Que eu não estava Nem aguentando Ficar em pé Agora dá um pulo Para a glória De Deus Eita Deus tremendo Vamos aplaudir Jesus Mais alguém Levanta a mão A nossa irmã Lá atrás Lá direita Do lado Da irmã Débora Lá Isso Qual o nome Da senhora Minha irmã Maria Nidia Qual foi a peça Dona na coluna Dona na coluna O que a senhora Não podia fazer Abaixa aí Com fé Agora Minha irmã Abaixa Fazia isso Doía Fazia isso Doía E agora Cadê a dor Sumiu Glória a Deus Vamos aplaudir Jesus O nosso Deus Está aqui Para fazer milagres Maravilhas Quem mais Pode dizer aqui Mais alguém Aquela dor forte De cabeça E foi embora Alguém pode contar Foi curado Olha lá atrás A nossa irmã Levantando a mão Isso Qual o nome Da senhora Minha irmã Meu nome é Glória Glória Vim do interior Com uma dor E vim indeterminada Que essa dor Ia sair E saiu no ombro Que eu não podia nem mexer Levanta o ombro Levanta os braços assim Abaixa Levanta de novo Cadê a dor Sumiu Ô Glória A dor saiu da irmã Glória pessoal Glória a Deus Levante as mãos Para os céus Assim Meu Deus O teu povo Está abençoado Muito obrigado Senhor Pelas maravilhas Os milagres Os prodígios Que o Senhor Operou no nosso meio Pai Agora o Senhor Use O pastor Meu Deus Jackson Meu Deus Com a palavra Revelada Inspirada Para a tua glória Em nome de Jesus Sim meu Deus Sim meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo E é por isso Meu Deus Que estamos aqui Pois viemos Até este lugar Para te adorar Para adorar Meu Deus O teu santo nome Hoje meu Deus Dia 1º de janeiro Meu Deus Começando este ano De 2023 E nós iremos Meu Deus Começar este ano Para cima Jesus Pois este Meu Deus É o ano Que o diabo Não vai conseguir Nos segurar Este meu Deus É o ano Que a miséria Não vai conseguir Nos segurar Este meu Deus É o ano Que a doença Não vai conseguir Nos segurar Pois nós estamos Entrando neste ano Em nome de Jesus Cristo E aonde o teu nome Está As trevas Não podem reinar Mas de jeito nenhum Em nome de Jesus Vamos aplaudir O nosso Deus Aleluia Vamos aplaudir O nosso Deus Com alegria Aleluia Cante-se comigo Mas olha A entrada do anjo Aqui Aqui neste lugar Passa de parada E já vai cair Saber Pelo nome de Jesus Satanás Satanás Fica aí Vai Está derrotado Satanás Está derrotado Pelo nome de Jesus Satanás Está derrotado Ele está aí Está derrotado Satanás Está derrotado Pelo nome de Jesus Segura aí Segura aí Segura aí Olha para o irmão Fala assim Misericórdia Dá para ficar melhor Dá ou não dá Pobre de Deus Deixa eu te perguntar E você me responde Quem é derrotado É você ou Satanás Quem é derrotado É você ou Satanás Quando eu falar Para passar a espada Você passa Quando eu falar Para pisar Você pisa Amém Pobre de Deus Amém Vamos de novo Para ficar com força Vamos lá Olha só Mas olha A entrada do anjo Aqui Mas olha A entrada Canta Aqui nesse lugar Passa Passa a espada No dia Pisa Pisa na cabeça dele E pelo nome de Jesus Satanás Vamos lá Pobre Está derrotado Satanás Está derrotado Pelo nome de Jesus Satanás Está derrotado Ele está aí Está derrotado Satanás Está derrotado E pelo nome de Jesus Satanás Segura Jacó Segurou o anjo Agarrou o anjo E não deixou subir Jacó Segurou o anjo Ele agarrou o anjo E não deixou subir E o anjo Ele perguntou O que queres Que eu te faça E a igreja Respondeu Me dá a minha bênção Para depois subir Me dá a minha bênção Para depois subir Me dá a minha bênção Para depois subir Me dá Pede para ele Me dá Me dá a minha bênção Para depois subir Me dá a minha bênção Para depois subir Me dá a minha bênção Para depois subir Eita glória Mais uma vez Jacó Segurou o anjo Agarrou o anjo E não deixou subir Jacó Segurou o anjo Ele agarrou o anjo E não deixou subir E o anjo Ele perguntou O que queres Que eu te faça E essa igreja Respondeu Me dá a minha bênção Para depois subir 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 Me dá a minha bênção pra depois subir Gostei, hein? Deixa eu perguntar aqui quem crê nisso aí, irmão Você crê que você é vencedor? Irmão, esse é o ano que você vai prosperar Esse é o ano que você vai vencer Você vai olhar pra Satanás E você vai cantar isso aqui com fé, ó Comigo ninguém pode, ninguém pode, nem poderá Comigo ninguém pode, ninguém pode, nem poderá Eu vivo pela fé, pela fé eu vou andar E se o demônio aparecer, irmão E nele eu vou pisar aí E nele eu vou pisar Pisa! E nele eu vou pisar Se o demônio aparecer E nele eu vou pisar aí, vai E nele eu vou pisar E nele eu vou pisar Se o demônio aparecer E nele... mais uma vez pra terminar Comigo ninguém pode, ninguém pode, nem poderá Comigo ninguém pode, ninguém pode, nem poderá Eu vivo pela fé, pela fé eu vou andar E se a miséria aparecer E nele eu vou pisar com fé E nele eu vou pisar E nele eu vou pisar Se a doença aparecer E nele eu vou pisar E nele eu vou pisar E nele eu vou pisar Se a macumba aparecer E nele eu vou... Aplauda o Senhor Jesus bem forte Aleluia! Diga glória a Deus! Jesus está nessa casa, aleluia! Pode sentar, povo de Deus Eita glória! Essa aqui é pra despertar você, irmão Tem gente que tá no culto aqui e tá dormindo Pastor pregando e o povo dormindo Acorda, irmão, em nome de Jesus Você não pode perder a palavra de Deus Mais de jeito nenhum Aleluia! Eu sou meio animado, né, irmão? Glória a Deus! Abraçou a Bíblia em Daniel, capítulo de número 3 Vou ser breve, irmão Você vai ouvir o que eu tenho pra te falar? Irmão, tua palavra tá forte demais Glória a Deus, aleluia! Irmão, o diabo não aguenta ficar em lugar onde você tá, não, irmão Jesus Cristo é a luz do mundo Ele habita em você Onde a luz está, as trevas não reina Aleluia! É muito forte, irmão Daniel, capítulo 3, versículo 1 Eu vou ler com você aqui, em nome de Jesus Daniel, capítulo 3, verso 1 Em nome de Jesus Pastor Felipe puder colocar aqui no plasma Vamos ler aqui comigo, povo de Deus Olha só Vamos lá O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro Cuja altura era de 70 côvados E a sua largura de 6 côvados Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia 2 Versículo 2 E o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátapras E prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias Para que visse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado Pula pro versículo 10, por gentileza Versículo 10 Só pra gente poder adiantar aqui, eu não perdi muito tempo Versículo de número 10, em nome de Jesus Versículo de número 10, pastor Felipe Tu, ó rei, fizeste um decreto Pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério Da gaita de folhas e de toda sorte de música Se prostraria e adoraria a estátua de ouro 11 E qualquer que se não prostrasse e adorasse Seria lançado dentro do forno de fogo Você consegue entender essa história, irmão? O rei Nabucodonosor levantou uma estátua naquele lugar Essa palavra mexeu muito comigo Levantou uma estátua naquele lugar E quem não adorasse, irmão, essa estátua Ele iria lançar a pessoa no forno de fogo ardente A palavra está falando, versículo 12 Você conhece a história? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti Até os deuses não servem Nem a estátua de ouro que levantaste adoraram Versículo 13 Então Nabucodonosor, com ira e furor Mandou chamar quem, irmão? Sadraque, Mesaque e Abednego E trouxeram esses homens perante o rei Volta no versículo 12, pastor, por gentileza Volta no versículo 12 Eu quero pegar algo específico nessa palavra Para você entrar comigo, irmão, em nome de Jesus Olha só lá no finalzinho Até os deuses não servem Nem a estátua de ouro que levantaste Lê esse final aqui comigo Adoraram Irmão, presta atenção aqui comigo Deixa eu perguntar, quem serve a Deus aqui? Você serve a Deus? A Bíblia nos ensina que Deus está à procura de quê? De verdadeiros adoradores que adoram em espírito E em verdade Então o que o diabo vai sempre tentar acabar em mim e em você É isso O que o diabo vai sempre tentar tirar de mim e de você É isso O que, pastor? A verdadeira adoração Se existe a verdadeira Então quer dizer que existe a falsa adoração Sabe aquela pessoa que busca por necessidade? Pastor, precisa de uma porta de emprego Aí ela vem para a igreja, irmão Busca, ora Aí é abençoada A porta de emprego se abre Depois você vai e pergunta Cadê o irmão? Não veio, pastor Não está vindo mais Por quê? Porque está trabalhando Está chegando cansado em casa Lá em Romanos capítulo 8, irmão Vai falar sobre a carne e o espírito A Bíblia diz que o findar da carne é morte E o findar do espírito é vida e paz Lá em Romanos mesmo No capítulo 8, versículo 1 Fala o seguinte Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o espírito E aqui nós estamos falando sobre adoração Nós não conseguimos adorar Se não for em espírito e em verdade Então se eu e você Nós não andamos em espírito Logo de pronto Nós não iremos conseguir adorar a Deus Em espírito e em verdade E é por isso que aí vai entrar um detalhe Eu e você precisamos viver Fala comigo Em espírito E esses homens tinham espírito de adoração, irmão Eles não se prostraram diante daquela estátua De jeito nenhum Por quê? Porque eles tinham o Deus deles Que é o mesmo O meu e o seu O nosso Deus Durante o nosso dia, irmão Existem pequenos deuses que se levantam Poxa, eu estou em casa Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Está passando um filme Mas é a hora de eu ir orar Eu vou ficar assistindo um filme Pequeno Deus Você deixou de buscar o seu Para adorar o outro Ou você começou a mexer no seu celular Passou a hora de orar Você não orou Ou você começou a orar Você começou a mexer no celular Esqueceu o que estava falando com Deus Ou você estava ali lendo a Bíblia, irmão Ouvindo o que Deus tem para falar Viu a mensagem no celular E começou a ficar no celular Pequenos deuses São pequenos deuses, irmão Nós deixamos de adorar o nosso Deus Para adorar e cultuar esses pequenos deuses Fala comigo, está amarrado? Pastor Carlos falou aqui, irmão Achei muito forte Se Deus não estiver em primeiro lugar Ele não está em lugar nenhum Mateus capítulo 6 No versículo 23 Não precisa abrir aí não, pastor Felipe A Bíblia já fala Mas buscai em primeiro O reino de Deus E a justiça E as demais coisas Quem vai acrescentar é Deus, irmão A única coisa Que eu e você precisamos nos preocupar Fala comigo é Fala, irmão, é Em buscar Primeiro O reino de Deus E a justiça Vamos aplaudir Jesus? Não vou deixar ninguém dormir não, irmão Se eu ver alguém piscando Vou mandar aplaudir Ô, Glória Aleluia Vamos continuar aqui Vamos lá para Daniel de novo Versículo 3 agora Então Nabucodonosor Com o ira e furor Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego E trouxeram esses homens Perante o rei 14 Falou Nabucodonosor E lhes disse É de propósito Ó, Sadraque, Mesaque e Abednego Que vos não servis A meus deuses Nem adorais A estátua de ouro Que levantei 15 Agora, pois Se estáis prontos Quando ouvirdes Ao som da buzina Do pífaro Da cítara Da harpa Do saltério Da gaita de folhas E de toda a sorte De música Para vos prostrares E adorares A estátua que fiz Bom é Vamos parar aqui Então olha aqui Para mim, irmão Nabucodonosor Está dando mais uma chance Para Sadraque, Mesaque, Abednego Se prostrar E adorar E ele falou Se vocês Se prostrarem E adorar Bom vai ser para vocês Não vai acontecer Nada com vocês Aí continua Mas Se a não adorares Sereis lançados Na mesma hora Dentro do forno De fogo ardente Olha só Essa parte aqui Irmão Essa parte aqui Eu quero pegar você E quem é O Deus Que vos poderá Livrar Das minhas Mãos Olha só O que Nabucodonosor Fala para eles Pergunta para eles Quem que é O Deus Que vai poder Livrar vocês Das minhas mãos Durante o dia O diabo vai colocando Cada coisa na sua cabeça Tentando mostrar Para você Que ele é mais forte Que você Sendo que a Bíblia Diz, irmão Que maior é aquele Que está em nós Aleluia Amém, povo de Deus Você crê nisso? Maior é o que está em você Mas o diabo Ele vai tentando, irmão Ele coloca pensamento Não, não vou conseguir Tirar essa doença Do meu corpo Meu marido Não vai sair da bebedeira A minha esposa Não vai parar de brigar E não sei o que E começa a colocar dificuldade Em tudo Sendo que Deus Ele já disse Que em tudo Nós somos mais do que vencedores Aleluia Isso é muito forte, irmão Quero que você entenda Olha para mim aqui Povo de Deus Não olha para lá não Nem para cá Não, olha para mim aqui Para você não perder nada Você tem que começar Esse ano de 2023, irmão Metendo a bicuda No demônio, irmão E vencendo em nome de Jesus Satanás não vai te segurar não, irmão Esse é o ano Que a sua família Vai vir para a igreja Que você vai ser curado Sua família vai vir cura Vai vir prosperidade Vai vir bênção Na sua casa O diabo não vai impedir não Pode aplaudir Jesus Aleluia O diabo não te segura não, irmão Você está com Jesus Vamos lá Versículo 16 Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego Disseram ao rei Não necessitamos de te responder Sobre este negócio 17 Olha só que coisa boa Versículo 17 Glória a Deus Pastor Felipe Versículo 17 Diga ao fraco ou a sua forte Eis que o nosso Deus Vai nos esquecer E não vai fazer nada por mim Porque nós não E aí, irmão É isso que a Bíblia está falando? É isso que eles responderam para o rei? Quando o diabo se levanta Contra a sua vida Para tentar mostrar Que você não vai conseguir O que é que você responde? Sadraque, Mesaque e Abednego Olha só como eles responderam Eis que o nosso Deus A quem nós servimos É que nos pode livrar Ele nos livrará Do forno de fogo ardente E da tua mão, ó rei Lembra o que o rei perguntou para eles Quem que é o Deus Que vai poder livrar vocês? Das minhas mãos Aí eles responderam De uma forma muito maior Do que aquela que ele tinha perguntado Porque o rei perguntou Quem é que vai poder Livrar você das minhas mãos? Eles responderam O nosso Deus A quem nós servimos Vai nos livrar Da fornalha de fogo ardente E das tuas mãos Entre outras aspas, irmão Entre outras palavras O nosso Deus Ele vai te mostrar Que ele é o nosso Deus Aleluia Então quando a prova se levantar Você vai dar para trás, irmão? Ô diabo O diabo está agindo Sabe aquela pessoa Que vem pastor Faz oração por mim Porque o diabo Está me vencendo, pastor Amarrado Fala comigo que está amarrado Eita, Jesus Ah, irmão Suas palavras produzem A Bíblia diz Que a boca fala Que o coração está cheio Nós iremos colher Aquilo que nós falamos Enche o seu coração de Deus Para você falar coisas de Deus E colher coisas de Deus Em nome de Jesus Aleluia Vamos lá Dezoito A hora passa, irmão Eu preciso terminar E se não Fica sabendo, ó rei Que não serviremos A teus Deus Nem adoraremos A estátua de ouro Que levantaste Dezenove Então Nabucodonosor Se encheu de furor E se mudou O aspecto Do seu semblante Contra Sadraque Mesaque Abednego Falou E ordenou Que o forno Se aquecesse Quantas vezes? Sete vezes mais Do que se costumava Aquecer Já viu aquele ditado, irmão? Só que eu vou falar De um jeito mais nós Quanto mais oração eu faço Mais assombração Quanto mais Ele se metiu, irmão Mais Nabucodonosor Ficava maluco Não, já que vocês Não vão se prostrar Então manda lá Aquecer o forno Sete vezes mais O diabo se levanta Mais ainda Mais bravo contigo, irmão Querendo acabar com você Pastor, se você está vindo Pregar derrota Escuta, irmão, a palavra Antes de você Já sair falando Tem gente que já fala Antes de ouvir, né, irmão? Nós temos dois ouvidos E uma? Ouvir mais e falar menos Aleluia É, Jesus Pega ele Vamos lá Versículo 20 E ordenou aos homens Mais fortes Olha aí, irmão Primeiro já mandou Aquecer o fogo Sete vezes mais Olha agora E ordenou aos homens Mais fortes Que estavam no seu exército Vai se levantar o mal Pior ainda, irmão Misericórdia, pastor Está amarrado? Escuta a palavra, irmão E estavam Que estavam no seu exército Que atacassem a Sadraque Mesaque e Abednego Para os lançarem Num forno de fogo Ardente 21 Aí vem pedrado, irmão Segura aí Então aqueles homens Foram atados Olha só Primeiro Mandou Aquecer o forno Sete vezes mais Pediu para os homens Mais fortes Daquele lugar Do exército Para poder pegar Para poder pegar eles E agora ali no versículo Coloca aí, pastor Por gentileza Eles amarraram a Sadraque Mesaque e Abednego Atados com as suas capas E seus calções E seus chapéus E suas vestes E foram lançados Dentro do forno De fogo Ardente Versículo 22 E porque a palavra Do rei apertava E o forno Estava sobremaneira quente A chama do fogo Matou o Sadraque Mesaque e Abednego Matou quem? Mas não eram os homens Mais fortes? Por que que morreu? Hã? Irmão, não é o diabo Que se levanta contra você? É ele que vai morrer, irmão Você consegue Você consegue compreender isso? Pode se levantar, irmão Do jeito que for O diabo se levanta Para cair, irmão O diabo se levanta Para cair Eu tinha um amigo Que falava desse jeito Pastor, o diabo se levanta É para me fazer vencer Isso sim Porque quando ele se levanta Contra mim Eu vou para cima dele E conquisto minha vitória É desse jeito, irmão Vamos lá E porque a palavra do rei Apertava e o forno Estava sobremaneira quente A chama do fogo matou Responderam e disseram ao rei É verdade, ó rei 25 Respondeu e disse Eu, porém Vejo os homens Que estão lá dentro mortos É isso, irmão? Eita, Jesus Fala assim comigo Deus Nunca Me deixa só Aleluia Olha só Eu, porém Vejo quatro Não entrou três? Mas entrou três homens Como? Amarrados Sim ou não? Eu, porém Vejo quatro homens Soltos Que andam passeando Olha só, irmão Se divertindo Dentro do fogo E nada há de lesão neles E o aspecto do quarto homem É semelhante ao filho dos deuses Olha aqui pra mim, irmão Deixa eu te perguntar Eu preguei isso aqui uma vez O forno podia fazer algum mal Pra Sadraque, Mesaque, Abednego? Não Mas o fogo podia? O fogo podia fazer mal? Sim O forno podia fazer mal, irmão? Fala comigo, não O que o forno ia fazer mal pra eles, irmão? Se eles entrassem lá O forno aberto Não tem fogo, não tem nada Eles entrou lá Não tem nada, irmão Agora o fogo Vai fazer o que com eles? Obviamente vai Vai queimar Vamos lá Eu quero que você entenda Deus livrou Sadraque, Mesaque, Abednego do forno? Deus livrou Sadraque, Mesaque, Abednego do que, então? Por quê? Você tá entendendo, irmão? Tô gostando Deus não livrou Sadraque, Mesaque, Abednego do forno Por quê? Porque o forno não faz mal nenhum Deus livrou Sadraque, Mesaque, Abednego do fogo Porque o fogo iria queimá-los Lembra de Daniel na cova dos leões? Deus livrou Daniel da cova? A cova faria mal pra Daniel? E os leões, irmão? Deus tapou a boca de quem? Conseguiu entender, irmão? Deus não vai livrar você da prova Deus vai te livrar dentro da prova, irmão A prova não faz mal pra você Mas se dentro da prova se levanta algo pra te fazer mal Aí Deus vai tapar a boca dos leões Deus vai lá pra poder te livrar do fogo Esse ano 2023 vai ser assim Você vai passar por prova Você vai passar por luta Mas Deus vai tapar a boca dos leões Você vai passar pelo fogo O fogo não vai te queimar Você vai passar pela prova, sabe como? Dando glória a Deus Aleluia É assim, irmão Esse vai ser seu ano 2023 Passando pela prova Dando glória a Deus Deixa eu terminar aqui 27 Deixa eu terminar E ajuntaram-se os sátapas E os prefeitos E os presidentes E os capitães do rei Contemplando estes homens E viram que o fogo não tinha tido poder Algum sobre os seus corpos Nenhum só cabelo Da sua cabeça Se tinha queimado Nem as suas capas se mudaram Nem o cheiro de fogo Tinha passado sobre eles 28 Agora Deus 28 Louvado seja a Deus Né irmão? 28 Falou Nabucodonosor e disse Bendito seja o que? Irmão Lembra o que Nabucodonosor falou? Quem que é o Deus Que vai poder te levar as minhas mãos? Agora este mesmo homem Da boca dele Ele está falando Bendito é o Deus De Sadraque Mesaque Abednico Aquelas pessoas Que um dia pensavam assim Você não é crente? Você não é crente? E por que está passando por isso? Cadê seu Deus? Essa mesma boca Um dia vai falar Bendito seja o Deus Da irmã Do irmão E você vai ver Quem é Deus na sua vida Vamos aplaudir a Deus Aleluia Eita glória a Deus Vamos nos colocar de pé Com alegria Pobre de Deus Amém? Eu vou perguntar E você grita Irmão Mas grita forte Amém? Quem vai vencer Nesse ano 2023 Grita eu É assim que é irmão Quando você vê a luta Se levantar Lembra desta palavra A prova vem Mas ela não vai acabar comigo Porque Deus está comigo Aleluia Deus ele é contigo Aonde quer que você pisar A planta dos seus pés Aonde você colocar Suas mãos Deus ele vai prosperar Em nome de Jesus Eu gosto sempre de dizer Irmão Que tudo aquilo Que se levanta Para trazer maldição Para a sua vida Deus transforma Maldição em benção Em nome de Jesus Então se alguém Lançar palavras de maldição Ou fizer alguma obra Contra você Se preocupa não Irmão O sobrenatural O sobrenatural Do Senhor Em minha vida Agora vamos orar Meu Deus Que coisa maravilhosa Jesus Como é bom O Senhor Estar na tua presença Como é bom Meu Deus Poder viver Ó Pai Na tua presença Jesus Hoje Meu Deus Podemos entender Meu Deus Que nós iremos sim Passar pela prova Nós iremos Meu Deus Sim meu Pai Entrar no forno Iremos sim Entrar na cova Meu Deus Mas o fogo Não vai nos queimar Mas de jeito nenhum Jesus O leão também Meu Pai Não irá nos devorar O que nós estamos Andando com o Senhor Jesus Nós estamos Andando com o Senhor Jesus Aleluia O nosso Deus Está neste lugar Meu irmão O nosso Deus Está neste lugar Para trazer transformação Na sua vida Você não veio aqui Para poder buscar A toa Você não está Ouvindo estas palavras A toa De jeito nenhum O ano irá se passar E você irá se lembrar De cada palavra Que foi pregada Em cima deste altar E você verá O milagre acontecer Diante dos teus olhos Pois Jesus Cristo Ele está contigo Jesus Cristo Ele está contigo Vem Espírito de Deus Vem se fazer presente Meu Pai Neste lugar Vem se fazer presente Meu Pai Em nossas vidas Estamos aqui Pois necessitamos De ti Pois precisamos Meu Pai Na tua presença Meu Deus Aqui está o povo Que está entrando Neste ano de 2023 Na tua presença Oh meu Deus E nós cremos Meu Pai Que é em tua presença Que nós iremos vencer É em tua presença Que nós iremos conquistar Esta pessoa Que sonha Com uma casa própria Esta pessoa Que sonha Em ter o carro zero Esta pessoa Que sonha Em abrir empresa Esta pessoa Que sonha Em estar Em uma faculdade Pública Oh meu Deus Cursando Alguma faculdade Meu Pai Eu te peço Ajuda este meu irmão Ajuda esta minha irmã Pois este é o ano De conquistas É o ano Da determinação Meu irmão Comece agora Meu irmão Comece agora A determinar Meu Deus Eu creio Na minha casa Que o Senhor Vai me dar Eu creio No carro Que o Senhor Vai me dar Eu creio Na faculdade Que irá encursar Eu creio Meu Deus Que o Senhor Irá abrir as portas Para mim Jesus Aleluia Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos Espírito Santo Tudo o que nós queremos Meu Deus É viver Na tua presença Tudo Meu Deus O que nós queremos É viver Na tua presença Jesus Vem com o teu poder Meu Pai Sobre a vida De cada pessoa Nós cremos Que o teu poder Se faz presente Neste lugar Nós cremos Meu Deus Que o teu poder Se faz presente Neste lugar Jesus Oh meu irmão Vai adorando a ele Vai dando liberdade Para ele de agir Você que fala em línguas Começa a falar em línguas Pois ele vai edificar você Ele vai edificar você Meu irmão Você é Sadraque Bezaque Abednego Que não irá se prostrar Ante outros deuses Não Você é Daniel Irmão Vai entrar na cova Mas vai sair de lá vivo Você vai passar Por toda prova Dando glória a Deus Oh Espírito Santo Espírito Santo O Senhor está Neste lugar Jesus Opera meu Deus Em nossas vidas Aqui meu Deus Está o povo Que te adora Jesus Eu vou seguir Os passos De Jesus Eu vou seguir Os teus passos Senhor Eu vou seguir Os teus passos Jesus Queremos meu Deus Caminhar contigo Queremos caminhar com o Senhor Jesus Aleluias Aleluias Oh meu Deus Usa o teu filho Meu Deus Que vai falar com este povo Que vai pregar Dar a tua palavra Jesus Usa meu Deus O teu servo Meu pai Para poder meu Deus Entregar um novo Para este povo Em nome de Jesus Senhor nosso Deus E amado pai Senhor neste momento Eu peço Que o Senhor Venha sobre a vida Dos teus filhos Oh pai As pessoas que estão Sendo alimentadas Nesta noite Ouvindo meu pai A tua palavra Durante essa vigília E nesta manhã Oh pai Essa pessoa Se levanta Diante de ti Ah No longo da noite Buscaremos a ti Oh pai E pela manhã Ouviremos Senhor A tua voz Oh A voz sua Suave Oh pai Que levanta Aquele que está caído Que levanta Aquele que está prostado Que transforma A vida daquele Que está dizendo Senhor Eu preciso de ti Diga Senhor Nesse ano De 2023 Eu necessito Mais da tua presença Eu necessito Mais do Senhor Sobre a minha vida Bem Deus levanta O teu povo Agora oh pai Oh Faça essa pessoa Voltar a vida Voltar a sorrir Essa pessoa Que passou o ano Oh pai Todos chorando Se lamentando E hoje Está aqui Nesta vigília Da determinação Determinando a bênção Determinando o milagre Oh Para Deus Não há nada Impossível Isso Mas ore mesmo É momento de oração Você ouviu as mensagens A palavra Oh Você louvou a Deus Você cantou Cânticos ao Senhor Então é hora De voltar a vida Ou é hora É hora de você Se alegrar E dizer Senhor Em todas essas coisas Eu sou mais do que vencedor É o povo orando Oh pai É o povo buscando A tua presença Diga a vitória É minha A bênção de Deus A bênção de Deus Vem sobre a sua vida Em nome de Jesus Cristo De volta A Bíblia declara Então partiu Davi E foi Diga a Jesus Eu vou partir Nesta noite Para a minha vitória Para a minha bênção Para o meu milagre Para o meu sucesso Determina a sua bênção É a esposa Determinando a bênção Para o marido É o marido Determinando a bênção Para a esposa É o pai Orando pelo filho É a mãe Orando pelos filhos Isso Clame a Deus Agora Diga bem Jesus Diga bem Espírito de Deus Eu quero mudança Oh pai Oh eu quero a bênção O milagre Em nome de Jesus Levante as suas mãos Diga assim comigo Diga meu Deus É hoje O dia Da minha vitória Eu determino Em nome De Jesus E vamos aplaudir Bem forte Ao Senhor Que é digno De toda honra E de toda glória Amém Bom dia irmãos Pode se assentar Em nome de Jesus Vocês já ouviram Muitas mensagens As palavras Cantaram louvores Ao Senhor Mas diga pro irmão Tá do seu lado Não acabou meu irmão Tem bênção em nome De Jesus Amém Então já vamos pra palavra Abre a sua Bíblia Em Provérbios Capítulo 16 Provérbios Capítulo É o 16 Provérbios Capítulo 16 Não é amanhã Não é depois Se você vem aqui hoje Então quer dizer Que a sua bênção É o que? É hoje É agora Não deixe pra depois Como diz o louvor Do pastor Jaime Tem que ser Agora Então você tem que Determinar E crer Na sua bênção Na sua vitória Em nome De Jesus A Marta Ela fez de tudo Pro Lázaro Não ressuscitar Mas não porque Ela não queria Ver o irmão dela Novamente Mas porque Ela via Que aquela situação Já não tinha mais como Se reverter Jesus falou Marta Se creres Verás o que? Mas ela disse Mas já cheira mal Porque já faz o que? Quatro dias Às vezes pensamos Pastor Eu passei o ano De 2022 Todinho Lutando Batalhando Pelo meu marido Pela minha esposa Pelo meu filho Pela minha vida financeira E eu não Vi nada Mas diga pra você Irmão É hoje Você ouviu as palavras Agora você vai se atentar Para receber o seu milagre Em nome de Jesus Provérbios 16 O versículo é o 20 Diz assim O que atenta Prudentemente Para a palavra Achará o que? O bem E o que confia no Senhor Será bem? Aventurado O que atenta Prudentemente Para a palavra Achará o que? O bem Quem veio buscar a bênção Diga a glória a Deus Você ouviu as palavras Você ouviu a mensagem E quantas palavras Você ouviu Em 2022 Quantas mensagens Falou ao seu coração Mas a Bíblia diz o que? O que atenta Prudentemente Às vezes a pessoa Desvia o foco dela Da palavra de Deus Por causa de um problema Por causa de uma situação Difícil A Marta A Marta ia desviando Quantas mensagens Deus tocou ao seu coração Será que nós Nos atentamos Com a palavra De quem? De Deus Porque o que atenta Prudentemente Para a palavra Achará o que? O bem Diga para o seu irmão Do seu lado Vê se ele está dormindo Diga aí Você está dormindo Irmão Diga misericórdia Né? Diga aí para ele Você tem se atentado Ao bem Ou aos problemas Porque Deus tem vitória Eu disse para o povo Esses dias No cu da segunda Que eu fiz Que a gente é um povo Diferente Diga a glória a Deus Por quê? Ele teve a copa do mundo Não teve? Vamos falar que a Argentina Venceu aí Com respeito a todos os argentinos Mas o que? Vimos Os palpites Quem vai ganhar Quem vai perder Ou se vai dar o que? Empate Um jogo Numa luta Tem as apostas Mas nós somos Um povo diferente Que nós já entramos Na batalha Sendo mais do que? Diga para o seu irmão Então não tem como perder Não tem como você perder Uma luta Uma batalha Se em todas essas coisas Somos mais do que? Descedor O que atenta O que Deus falar Ao meu coração O que eu ouvi hoje Na vigília Do pastor Jaime Pastor Ventura Pastor Mandu Que eu ouvi o pastor Carlos O pastor Elvis Daqui a pouquinho Você vai ouvir O pastor Fernandes Lima Que vai encerrar Você vai dizer Senhor Eu atentei Para a tua palavra E a partir de hoje Eu vencerei Em nome De Jesus Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia Em Mateus Capítulo É o 20 Deixa marcado O provérbios Vai lá Mateus Capítulo É o 20 Lá no novo testamento Mateus Capítulo É o 20 O versículo É o 17 Mateus Capítulo 20 Versículo 17 Diz assim E subindo Jesus E açoite E crucifiquem E ao terceiro dia E ao terceiro dia Mas os discípulos Só lembraram do que? Da morte Não lembraram Não lembraram Não lembraram que ao terceiro dia Jesus disse que iria o que? Ressuscitar Eu até brinco com o povo Eu digo Eu falo assim para o povo Que na sexta Jesus foi crucificado No sábado Gostou Gostou o meu marido Gostou o meu marido Disse que vai embora A minha mulher Virou a cabeça Gostou eu Meu filho Mas o que Jesus falou ao seu E esse ano de 2023 É o ano da determinação Você vai determinar Você ouviu a palavra Agora você vai exercer a sua fé Para receber a sua bênção E a sua vitória Volta a repetir de Marta Marta tira a pedra Não, não faz isso Aí você está ali para vencer Para ser coroado de bênção Mas aí o problema fala mais alto Não, calma aí Esse ano É o ano da determinação Jesus falou Que vai até Jerusalém Ia passar aqui Iam pegar ele Iriam crucificar Iria açoitá-lo Os discípulos ficaram atentos Mas ele disse Mas ao terceiro dia Erei o que? Ressuscitar Diga para o seu irmão Faça festa Diga, vamos mais alto Faça festa Vamos de novo Faça festa A vitória é sua em nome Pastor Mas é muitos os problemas Para Deus não há nada Impossível Então se levante hoje Determina a sua bênção E a sua vitória Mesmo que o seu problema Parece ser impossível De ser resolvido Mas você se atentou Coloca aí Pastor Felipe Provérbios 16, 20 Mas você se atentou Para o que? Para a palavra Você se atentou Você está praticando O que Deus falou Ao seu coração Em nome de Jesus Ninguém pode tomar De você O que Deus falou Ao seu O pastor Leandro Pregava Eu até comentei Com ele ali atrás E eu falei Pastor O senhor estava pregando E Deus falou algo No meu coração Quando Deus falou Com Moisés Que o povo Iria herdar a terra Prometida Só que agora O Moisés Estava o que? Morto E o Josué Estava lá caído Triste E Deus teve que Falar com Josué Aí eu disse Para o pastor Leandro Pastor Leandro Deus tocou assim No meu coração O homem morre Mas o que Deus falou Nunca morre Então o que Deus Falou no seu coração Vai acontecer Em nome de Jesus O que Deus uniu O homem não Então você vai lutar Pelo seu casamento Se você estava triste Cai em 2022 Passou Diga para o seu irmão Você não ganhou uma rosa A irmã não ganhou Uma rosa Um presente Minha esposa está ali Eu te dei Cadê ela Não ganhou uma rosa Um presente O marido Não ganhou um cheiro Da esposa Misericórdia Passou Estou triste Cabeça baixo Esse ano Você vai ter tudo Em nome De Jesus Mas se você Abaixar a sua cabeça Você não vai conseguir Receber essas bênçãos A gente é um povo Diferente Diga para o seu irmão Nós somos um povo Diferente Nós já entramos Em uma batalha Sendo mais do que Então não há porque Você receber Uma derrota Porque você é mais do que Abra lá João capítulo 20 Vamos lá Evangelho de João Capítulo 20 Versículo Versículo É o versículo Primeiro Diz assim E no primeiro dia Ao sepulcro Porque com a notícia Eles só lembraram Do que Da morte Que Jesus falou Eu serei entregue Aos filhos dos homens Vou ser crucificado Vão me açoitar E tudo mais Mas ao terceiro dia Falo para o povo Que você não pode Ter uma emoção Durante um culto Aí quem vai vencer Quem é vencedor A pessoa diz Eu glória a Deus Aleluia E quem é vencedor Diga amém Amém Chega ali fora Vira a esquina Ó céus Ó vida O que será de mim Você não viveu Pela fé Foi uma emoção E o justo vive Pela fé E sem fé É impossível agradar Então você vai sair Daqui hoje Dando glória a Deus E dizendo Eu sou mais que vencedor Tudo que eu passei Eu sofri Eu não vou sofrer Porque eu atento Agora para a palavra E eu acharei o bem Eu vou achar O meu milagre Em nome de Jesus Assim você é mais do que Vencedor Mas aí eu atentei Somente para o problema Ô Pedro O corpo de Jesus Não está lá Aí ele foi ao sepulcro E quantas pessoas vão Ao sepulcro Não precisa ser A um cemitério Mas pode ser Dentro da sua casa À noite No seu quarto Você fica lembrando As coisas passadas Você vai aonde? Ao sepulcro Sendo que Deus Já te deu A vitória A vitória é sua Em nome De Jesus Mas vamos correr aqui Vai lá para Lucas Capítulo 8 Lucas capítulo É o 8 Vou falar aqui Rapidinho Da fila de Jair Já vamos pegar No finalzinho aqui Para não demorar muito Lucas capítulo É o 8 Versículo É o 49 O Jairo Muitas pessoas Já conhecem Às vezes você está Pela primeira vez Não ouviu O Jairo Foi até Jesus Pedir pela sua filha Que estava à beira Do que? Da morte E às vezes Nós vamos a Jesus Nós vamos a ele Pedimos algo A Deus Pedimos algo Clamamos o nome De quem? De Jesus Pedimos pela nossa casa Pela nossa família Pela nossa vida financeira Pedimos Clamamos algo Só que no meio do caminho Aconteceu algo Capítulo 8 Versículo 49 E estando ele ainda falando Chegou um da casa Do príncipe da sinagoga Dizendo A tua filha Já está o que? Morta Não incomodes quem? O mestre Jesus estava indo Não vou ler tudo Senão vai demorar muito Mas no meio do caminho Apareceu a mulher Do fluxo de sangue Jesus parou Atendeu aquela mulher Quem me tocou E o Jairo ali Meu Deus O que será agora? Mas aí no meio do caminho Chegou uma notícia Não incomodes mais o mestre Porque a tua filha Está o que? Está morta Às vezes Chega as notícias Só que você Clamou quem? A Deus Você clamou a Jesus E sempre tem Uma palavra Para quem Clama a quem? A Jesus Sempre tem Diga para o seu irmão Sempre tem Irmão Diga assim Vai falar que não tem Meu Deus do céu Porque sempre tem Ah sempre tem E o que Jesus disse Para o Jairo? Olha aí Versículo Estamos aqui no Versículo 49 Estando ele ainda falando Chegou um da casa Do príncipe da sinagoga Dizendo A tua filha Já está o que? Morta Dizendo Já não tem mais como fazer? Nada Jesus porém Ouvindo-o Respondeu-lhe Dizendo Não temas Crê o que? Somente será o que? O Jairo só precisava Fazer o que? Crer E caminhar com quem? Com Jesus Até a sua casa Às vezes Ficamos desesperados Puxamos o cabelo Batemos na porta Misericórdia O que será de mim? Basta você crer E continuar acompanhando quem? A Jesus Diga para o seu irmão Nem a morte te segura Nada Se você continuar Caminhando com quem? Com Jesus Mas vamos correndo Versículo 51 E entrando em casa Ninguém deixou entrar Senão a Pedro E a Tiago E a João E ao pai E a mãe Da menina E todos faziam o que? Choravam E pranteavam E ele disse Não choreis Não está o que? Mais o que? Mais dorme Lembra de Provérbios 16 20 O que atenta Para a palavra Achará o que? O bem Mas não Não basta somente Atentar e achar o bem E o que confia no Senhor Será bem? Aventurado Quando Jesus Entrou na casa Todos estavam o que? Chorando Por causa de quem? Da menina E Jesus disse o que? Não choreis Porque ela não está o que? Mas ela faz o que? Mas ela dorme Você sabe Da sua situação Você sabe Do que você passou Em dois mil e Vinte e dois Você sabe Olha o que Jesus disse Para eles Versículo 52 E todos choravam E prateavam E ele disse Não choreis Não está morta Mais Cinquenta e três E riram-se dele Sabendo que estava Porque a menina Realmente estava o que? Morta Sabendo Riram-se dele Sabendo que estava Diga para o seu irmão Você sabe Da sua situação Você sabe Do seu momento A esposa Sabe do momento Dela O marido Sabe do momento Os filhos sabem Os pais sabem Só que Jesus disse Que a menina Estava o que? Dormindo Que cor que é a pontrona? Um dia eu preguei Isso aqui Que cor que é a pontrona? Só peguei um gancho Que cor que é a pontrona? Jesus disse Que a pontrona é verde Olha para a pontrona Que cor que é a pontrona? Você sabe Da sua situação A menina estava o que? Jesus disse Que a menina estava Então a menina Estava o que? Eu posso ver O que eu estou passando Só que eu vou ficar Com aquilo que Jesus O que atenta Prudentemente Para a palavra Achará E o que confia No Senhor Será bem? Ninguém atentou E ninguém Confiou Porque eles fizeram o que? Eles riram Ah pastor É impossível Isso acontecer Para Deus não há nada? Impossível Pastor Eu já vi tantos casos E nada se resolveu É amanhã É depois da manhã Ou é hoje? É hoje É agora Nós vamos orar E você vai determinar Sua benção Seu milagre Em nome de Jesus Mas você não vai voltar Mais aonde? Ao sepulcro Ou você não vai ficar Dando glória a Deus Aleluia Eu sou mais que vencedor Quando acabou o culto Virou a esquina Ó céus Ó vida Aí chega em casa Esse meu marido Não tem jeito Essa minha esposa Ah não vou nem trabalhar Mas eu estou cansado Ah eu nem Não Você vai se levantar Vai olhar no espelho E vai dizer E aí vencedor O que nós vamos conquistar Hoje em nome Porque todos os dias Você vai conquistar Algo na sua vida O ano da determinação O ano de 2023 Todos os dias Você vai conquistar Algo na sua vida Quem crê Diga glória a Deus E aplauda bem forte Ao Senhor Todos os dias Se você atentar Para a palavra de Deus E confiar Você vai conquistar Na sua vida Todos os dias Uma coisa nova Porque o nosso Deus Ele tem novidade De vida Para você Não importa A área Que você esteja Passando o problema Não volte ao sepulcro Enxugue as suas lágrimas Senhor Nunca mais Eu vou voltar ao sepulcro A tua palavra Diz que eu sou Mais do que vencedor Se eu clamar Ao Senhor A tua palavra Diz que o Senhor Vai me responder Se eu pedir Eu vou receber Então por que Que eu vou ficar Voltando ao sepulcro Sabendo que ao terceiro dia O Senhor Ressuscitou Por que que eu vou voltar Ao sepulcro Sabendo da minha bênção Sabendo da minha vitória Que eu já entro Numa batalha Sendo mais do que vencedor Eles riram Versículo 53 E riram-se dele Sabendo que estava o que? Mas ele pegando-lhe na mão Clamou dizendo Levanta-te menina E o seu espírito voltou E logo se levantou E Jesus mandou Que dessem de comer E os seus pais Ficaram o que? Maravilhados E eles lhe mandou A ninguém que dissesse O que havia o que? Sucedido 56 E os seus pais Ficaram o que? Quem quer ficar maravilhado Hoje diga a glória a Deus Então fique de pé Que nós vamos orar Diga pro seu irmão Você vai ficar maravilhado Hoje irmão Com a sua bênção Com a sua vitória Mas não vai sair daqui Triste chutando pedrinha Na rua não Se levante O que atenta Para a palavra Achará o que? O bem E o que confia no Senhor Será bem? Levante suas mãos Feche seus olhos Pai esta palavra Palavra de bênção Palavra de vitória Meu Deus Ou a tua palavra Declara o que atenta Prudentemente Essa pessoa está dizendo Senhor Eu vou atentar Para a tua palavra Eu vou confiar Naquilo que o Senhor Está falando Ao meu coração Disseram Disseram Jairus Não incomodes Mais o mestre Pois a tua filha Já está morta Mas Jesus disse Não temas Crê somente O Jairus Atentou para aquela palavra E quantas vezes Você desanimado Ou Veio uma palavra Ao seu coração Se atente A essa palavra E declara Eu sou mais do que vencedor O Jesus Passa por aqui O Pai Levantando O que está caído Aquele que se prostou Diante do problema Dizendo Não tem como Ser resolvido Não Através da tua palavra Confiando em ti E determinando Meu Deus Os milagres Acontecem Diga O milagre Já aconteceu Na minha vida Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Oh Passa por aqui Senhor Curando Libertando Dando a benção Meu Pai De 2023 O ano da determinação Então chegou a hora Através das palavras Que você ouviu Determine agora A sua benção Oh Determine agora O seu milagre A sua cura Em nome de Jesus A cura não é uma promessa A cura é um fato Determine a sua cura Agora dizendo Eu estou curado Eu estou curado Em nome de Jesus Oh Meu Deus Já entrando agora Nessa vida Tirando a tristeza Trazendo alegria Em nome de Jesus Cristo É a esposa Determinando agora A benção Para o marido É a mãe Determinando a benção Para os filhos É o pai Determinando A benção Para a sua casa Para a sua família Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Oh Pai A tristeza foi embora Ah Aquilo que deixava Esse homem triste Essa pessoa angustiada Essa pessoa caída Oh Pai Desesperada Oh meu Deus A benção Do Senhor Que enriquece E que não acrescenta dores Está aqui Oh Pai Essa benção O Senhor O Senhor Está dando A cada pessoa Meu Deus Eu determinei Eu profetizei Sobre essa vida Que todos os dias Do ano De 2023 Essa pessoa Tem algo A conquistar Então diga Todos os dias Eu irei conquistar Uma benção Eu irei conquistar Uma vitória Em nome de Jesus Isso Hoje é o dia Da sua benção Da sua vitória Oh você está sendo Abençoado Deus está lhe dando Vida agora E vida com abundância É a benção De Deus Sobre a sua vida Oh não há problema Não há miséria Não há derrota Que possa Oh fazer você Ficar caído Triste Não porque agora Você está se levantando Tome posse Dessa benção E hoje mesmo Você está tomando Posse de um milagre Tomando posse De uma benção Oh Jairo Crê somente Não temas Não tenha medo Eu estou contigo Continue caminhando Com Cristo Oh continue caminhando Com Jesus Ele é a sua força Meu irmão Oh ele é a sua força Diga o Senhor É a minha força Eu não vou temer o mal Eu nada temerei Em nome de Jesus Cristo Transforma Pai Opera os teus sinais As suas maravilhas Isso é momento de oração É momento para Deus Mudar a sua história E você todos os dias A sua vida Conquistar a benção Conquistar o milagre Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Diga a vitória É minha Jesus Diga a vitória Do povo de Deus Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Oh você está sendo curado Liberto de vícios Do álcool Da droga Oh em nome de Jesus Cristo É a sua casa Recebendo a benção De Deus agora É a sua família Recebendo o milagre Do Senhor Em nome de Jesus Levante as suas mãos A benção é dada Na minha vida Pra você não há moleza Chama ela Vai Vem, vem, vem Vem alegria Pode entrar Vem que a vontade Faça parte do meu dia a dia E eu decidi Vou cantar a tristeza Vem embora Para longe de mim Para bem longe E junto com a tristeza Na ansiedade Eu vou por um fim Convida a alegria Meu irmão Vou convidar a alegria Para fazer morada No meu coração Vem, vem alegria Em minha vida Será festa todo dia Vem embora, vem, vem Sai, sai, sai Sai pra lá tristeza Na minha vida Pra você não há moleza Chama Vem, vem, vem Vem alegria Pode entrar Vem a vontade Faça parte do meu dia a dia Vou cantar a palavra Amor pra Jesus A alegria do Senhor É a nossa Força É o ano todo É a força de Deus em nós O ano da determinação Quem tem Jesus Olha Quem tem Jesus Não pode deixar a tristeza Fazer o que quer Te desanimar Te jogar pra baixo Roubar tua fé Acredita, querido irmão No que eu vou te falar Não é fantasia Na presença de Deus Até a tristeza Salta de alegria Vou embora, vou embora Sai, sai, sai Sai pra lá tristeza Na minha vida Pra você não há moleza Chupa ela Vem, vem, vem Vem alegria Pode entrar Fique à vontade Faça parte do meu dia a dia Hoje nós vamos mandar a tristeza Embora Aqui desse lugar Tristeza na alma Que tira a calma E te faz chorar Olha o segredo Começa a cantar Começa a adorar Começa a louvar O nome do Senhor Sai Pra lá tristeza Pois alegria Aqui já chegou Vamos embora Sai, sai, sai Sai pra lá tristeza Na minha vida Pra você não há moleza Chupa ela Vem, vem, vem Vem alegria Pode entrar Fique à vontade Faça parte do meu dia a dia Sai, sai, sai Sai pra lá tristeza Na minha vida Pra você não há moleza Chupa ela Vem, vem, vem Vem alegria Pode entrar E que a vontade Faça parte do meu dia a dia Pra Jesus Diga, ô glória Boa noite Ou é bom dia É bom dia, né Tá vendo Peguei vocês agora Brincadeira Errei mesmo Diga graças a Deus Chegamos quase o final A nossa vigília E o ano da determinação É só vitória Tudo depende de você Amém? A nossa vida Ela é constituída Pelas escolhas Que nós fazemos É você que escolhe O que você vai olhar O que vê Já já nós vamos ter A palavra final Eu tenho certeza Que Deus vai falar No nosso coração E se o que Deus Já falou No seu coração Guarde Viva isso Experimente Viver com Deus É algo muito Muito importante Eu estava falando aqui Nos bastidores De dois altares Que nós temos que ter Quer dizer Eu tenho um altar público O altar público É esse que você conhece Todo mundo aqui Sabe quem eu sou Mas não me conhecem Sabe que eu sou Fernandes Lima Mas não me conhecem Só que o meu altar íntimo Ele procede O altar público O meu altar íntimo É aquele momento Que eu tenho com Deus Que ninguém sabe Que ninguém conhece Onde eu me conserto Onde eu pego Aquela tesoura Bem grande E saio cortando As minhas asas Quando ela quer Querer voar Principalmente Quando a gente sobe aqui Parece que a gente fica Meio Não sei Um negócio estranho Esse altar Que é perigoso Isso aqui Então eu tenho Uma tesoura Lá em casa E de vez em quando Eu saio mesmo Só e podando Satanás Só caindo Eu quero ficar Bem baixinho Quando eu estou Bem baixinho Deus me coloca Onde ele quer Então eu digo Simão As nossas escolhas Vai fazer O ano de 2023 Ser uma benção Faz assim Desde que pensem Que falem de mim O que quiserem Quem fala de você Você está ficando famoso Quem fala de você Está lembrando Que você existe Diga assim Quem fala de mim Está lembrando Que eu existo Diga Estou famoso Então vamos aplaudir Desde que pensem Oh glória Joga lá na palma Da mão Pai Ei Tudo é nós Finalizando Obrigado Jesus Desde que pensem O que falam de mim O que quiserem Nada pode me deter Ou avalar minha fé O negócio é com Deus E com Jesus De Nazaré É Deus que pensem Que falam de mim O que quiserem Nada pode me deter Ou avalar minha fé Mudado em Jesus De Nazaré Não me canso De falar pro mundo ouvi Tô apaixonado Por alguém especial Olhou pra mim E disse que eu era O tal, tal, tal O avô me limpou Tirou minha sujeira E me resgatou Nova criatura sou Por isso eu declaro Amor ao meu Senhor Louro, adoro O teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior por mim Eu canto Louro, adoro O teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior por mim Deixe, pensem Que falam de mim O que quiserem Nada pode me deter Ou avalar minha fé O negócio é com Deus E com Jesus De Nazaré É Deixe, pensem Que falam de mim O que quiserem Nada pode me deter Ou avalar minha fé O cuidado em Jesus De Nazaré Venha Jesus Cristo adorar Deu a sua vida Para nos salvar Garantiu a salvação No céu vamos morar Ha, ha, ha Perdoou nossa maldade Nossa culpa Ele nos libertou Aleluia, glória a Deus Hoje livre sou Por isso eu declaro Amor ao meu Senhor Louro, adoro O teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior por mim Eu canto O povo adoro O teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior por mim E eu canto Louro, adoro O teu nome sim Tu és tudo para mim Louro, adoro O teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior por mim Eu canto Louro, adoro O teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior por mim Aleluia Obrigado Deus E aplausos ao Jesus Aleluia Pode sentar, fique à vontade Aí ninguém dorme, né? Quem tá acordado, diga bem Quem tá dormindo, diga aleluia Aí tem gente dormindo, tem que cantar mais O que é que é isso, gente? Não pode dormir Olha, deixa eu falar algo pra você O que é que pode impedir o nosso progresso com Cristo? O que é que pode impedir o nosso progresso? Você lembra que o Lázaro, amigo de Jesus O Lázaro morre E quando Jesus vai pra ressuscitá-lo Algo me chama a atenção O Lázaro, ele foi chamado Lázaro, sai pra fora É redundância pra ficar bem claro mesmo Tudo que sai é pra fora, é claro Não era pra sair pra fora Não era pra ficar dentro, não Diga pro seu irmão Tem redundância na Bíblia que vale a pena falar É pra sair pra fora mesmo Não é pra ficar aí dentro Não, sai Diga pro seu irmão É pra sair mesmo, né? É pra sair pra fora E deixar tudo Mas, quando Lázaro sai Algo me chamou a atenção João É o evangelho de João Capítulo 11, versículo 43 João 11, 43 Manda colocar pra mim Por gentileza Tá aqui, vamos ler juntos Aqui ó E tendo dito isso Chamou com grande voz Lázaro Teve que identificar Se Jesus falasse Saiam Saia todo mundo Que tava morto Diga pro seu irmão Quando Jair Lula lhe chamar Saia logo Saia Venha correndo Vai chamar você Lázaro Foi identificação Lázaro Vem para Tem traduções Sai pra fora Tem traduções Essa tradução tá atualizada Só que o versículo 44 Aí me chama atenção agora E o defunto saiu Lázaro até saiu O Lázaro representa pessoas que Passaram pelas águas E nasceram de novo Saíram das águas Para viver em novidade de vida O Lázaro até saiu Mas veja O detalhe Tendo as mãos e os pés Ligados com faixas O Lázaro saiu Mas não podia andar Ele não podia fazer nada Ele nasceu Estava morto Jesus o chama E aí ele diz E o seu rosto Envolto no lenço Ele não podia ver Não podia comer Não podia fazer nada Disse-lhe Jesus E agora ó Desligai-o E deixai o que? Então alguém teve que tirar As faixas dele Você que nasceu em Cristo Você que passou pelas águas Tirar as faixas Que ainda impede O nosso progresso No mundo espiritual É com você Deus não vai tirar Senão Jesus tiraria O Lázaro sairia Já pulando E aí Jesus Cheguei Tá ligado? Obrigado Jesus Ó tô andando O Lázaro saiu Todo travado Você que nasceu Em Jesus Você passou pelas águas Mas tem faixas Que ainda lhe amarra Tem coisas que ainda Deixa você travado E essa missão Essa produção É sua Pra tirar Pra remover O que ainda impede Você de caminhar De ver E de fazer Quando Jesus falou Desataio Então tem coisas Que ainda Nos amarra No mundo espiritual Falando Talvez coisas Do seu passado Algo Que impede O seu progresso É o que vai dizer Aqui agora Isaías 43 18 Por gentileza Meu amigo Diz assim Isso aqui É uma das faixas Que prende Muitas Muitas pessoas Isso aqui É uma ordem Isso aqui É um mandamento Se referindo Ao povo do Egito Ao povo do passado Tá dizendo Não vos lembreis Das coisas Vírgula É um texto Explicativo A ordem É você não lembrar Essa faixa Do passado Isso que lhe atormenta Isso que ainda Amarra você Principalmente coisas Que deixou você Chateado em 2022 Ou talvez Anos que vem Se findando Dentro de você Só que tem coisas Que parecem Que é normal Dentro de nós Um exemplo Você olha pra alguém E fala Poxa Não vou com a cara Desse irmão É comum No ser humano Sim Mas como que eu posso Viver dessa forma Dizendo Não eu tenho Jesus Mas não vou com a cara Do irmão Então quer dizer É uma faixa Que ainda me prende O maior gigante Que nós enfrentamos Está dentro De nós mesmos Isso é o maior gigante Pastor Que gigante É isso? Já já Eu vou mostrar Não vos lembreis Das coisas passadas Não lembre Isso é uma faixa Que atormenta A vida de muita gente Ah pastor Mas eu fui muito magoado Fui muito machucado A ordem É você não se lembrar Não vos lembreis Olha o verbo Lembrar Está no imperativo É mandamento É ordem Tudo que é imperativo Na bíblia É mandamento É ordem Amai-vos Perdoai-vos Bendizei-vos Tudo isso É imperativo É ordem Não vos lembreis Das coisas passadas Nem considereis As antigas Tem gente que O pastor já me pregou No início Parece que nós somos museu Parece que tem gente Que gosta de armazenar As coisas antigas Dentro dela Mas A ordem É não lembrar Para que tudo Venha a se fazer novo É necessário Eu fazer a minha parte Aí o versículo 19 Entra a parte do pai O 19 diz Eis que farei Uma coisa Nova Diga Deus quer fazer tudo novo Mas parece que o velho Fica dentro de nós É Mas ninguém passou Que eu passei Ninguém sofreu Que eu sofri É assim Isso é humano É natural Do ser humano É o seu natural É o meu natural Mas se você Não germinar A nova criatura Dentro de você Você vai ser Um morto vivo Espiritualmente Você está em Cristo Mas atado Amarrado Você até nasceu Em Jesus Você ama Jesus Você já passou Pelas águas Mas as faixas É você que precisa tirar Aquilo que ainda Lhe ata Aquilo que ainda Deixa suas mãos Presas Os seus pés Presos O seu rosto Envolto Você não enxerga Você não vê Você não faz Você não anda Não fala Porque é você Que precisa Remover O apóstolo Paulo diz Não vive mais Eu Mas Cristo vive E não é fácil Eu dizer isso Porque se Cristo Vive em mim Então eu vou ter que Herdar A natureza de Cristo Não é uma tarefa fácil Não é uma tarefa Muito fácil É por isso que você Precisa De comunhão Estar ligado com Deus Meditar Orar Pedir para Deus Deus me livra De mim mesmo Deus As vezes a gente Sai de casa Me livra do demônio Me livra disso Me livra daquilo Aleluia Becana Mas a gente não pede Para Deus livrar Nós de nós mesmos Parece que o bicho Está dentro de nós Basta alguém pisar No carro Vem desgar Vem para cá Arrebenta um Que Deus me perdoe Mas é um gigante Que está dentro de você Você entende isso? Você entende Como você precisa Se conhecer? Diga pastor Eu não me conheço Claro você Precisa se conhecer O Gálatas 5 16 e 17 Veja você O Paulo Vai falar De duas forças Que estão dentro De nós Duas forças Paulo não vai dizer Aqui que essas forças São iguais O Espírito Santo É infinitamente maior Mas é uma batalha Dentro de você É uma guerra Você precisa reconhecer Quando você erra Quando você vacila A gente pode até Se chatear Com certas coisas Mas reconheço Não errei Vacilei Errei Jesus Me perdoe Pronto Aí ele vai dizer Digo porém Andai Olha o verbo andar Andai Imperativo Ordem Mandamento Andai Como? Hein? Espírito O Espírito ali está em letra Andar conectado Tem uma canção Que o pessoal Está cantando aí Se Deus tirar Da tomada Não prega Não canta Ninguém faz nada Tem gente que faz Que pensa Acontece Se Deus puxar Da tomada A gente não canta Não prega Não faz nada Se Deus puxar Já era Acaba tudo Ninguém canta Não prega Não faz nada Está dizendo Porém andar em Espírito E não cumprireis o que? A concupiscência da carne Que é o desejo Da nossa natureza Aí o 17 Explica o porquê Eu tenho que andar Ligado com Deus Porque a carne A minha natureza Eu sou assim Quem quiser Que goste de mim Eu sou desse jeito E pronto Tem gente que é assim É a carne É a carne Ela quer ditar as ordens Porque A carne Cobiça Contra O Espírito Olha como ela é ousada Ao Espírito Santo E o Espírito Contra a carne Olha que degladiação Dentro de mim Alguém me magoa O Espírito Santo Quer que eu perdoe A minha carne Não Eu não perdoo Se eu ver Eu pego tudo Olha Se eu encontrar Que Deus me perdoe Se eu ver É a carne É porque às vezes A gente pensa Que somos nós Só que essa A maior batalha Que você tem É com você mesmo A melhor garra Que você tem Está escrito aqui São duas forças Que se degladiam Dentro de mim É a força Espiritual Que é o Espírito Santo E a minha carne A minha natureza Aí diz Porque a carne Cobiça contra o Espírito E o Espírito contra a carne E estes opõem-se Um ao outro Para que não faças O que? Está vendo? A carne não quer Que você perdoe Que você fale bem Nós já temos Os ensinamentos De Mateus 5, 44 Não é fácil Aquele versículo Amai os vossos inimigos Não é fácil Bem dizer O que vos maldiz Ou seja Falem bem De quem fala mal De você Não é fácil Falar bem De um pastor Falar o mal Do senhor Eu também Sem uma coisa Daquela coisa ruim Essa guerra Dentro de nós É que nós Não conseguimos vencer A gente não consegue Vencer isso sozinhos A gente não consegue Aí ele diz E a gente tem que fazer O que? Nós temos que Orar Por alguém Que nos persegue E nos maltrata E fazer o bem Também Não é fácil Isso Aí o que que acontece Por isso que o Paulo Está dizendo Andai Eu porém Eu porém Falaram de você Falaram de mim Se eu não tiver ligado O meu velho homem Vai O que? Ele falou de mim? Eu sou o pastor Fernandes Lindo Ela pensa quem é Pensa está falando Com quem? Ela pensa Que está falando É a minha natureza Só que o Espírito Santo Não quer isso Bem dizer E os que vos maldizem Fazei bem Aos que vos odeiam Não é fácil Fazer o bem E orai Pelos que vos maltratam E vos Isso não é uma Isso é uma dieta espiritual Isso aqui é uma dieta espiritual É como se você fosse No médico Ele fala Olha Você vai ter que tirar Todo o carboidrato Você vai comer Salada E frango grelhado Com um dedinho de sal E você é acostumado Só no carboidrato pesado Ah Você vai dizer Meu Deus Não estou aguentando Estou com fome Não é não Você precisa fazer É a dieta espiritual Isso é uma dieta tremenda Você fazer tudo isso Que o Espírito Santo Quer que eu faça Se eu não tiver Se eu não tirar Essas ataduras Que eu acho Que é a minha natureza É o meu jeito de ser Porque eu sou assim Então todos os dias Nós temos que morrer Todos os dias Nós temos que nascer Para que o seu ano De 2023 Seja um ano de sucesso Cuidado com essas ataduras Que lhe amarrou Em 2022 Algo que lhe deixa Travado E impede O seu progresso Com Deus Isso é muito Importante Veja o que diz O Romanos É Romanos 7 Não, é Romanos 8,18 Romanos 8,18 Por gentileza Diz assim Porque para mim Não é o 7 Perdão 7,18 É o 7,18 Porque eu sei Que em mim É agora Eu sei Você também sabe Diga para o Simão Você também sabe Porque eu sei Que em mim Isto é na minha Carne Na minha natureza Não habita Bem algum E eu sei Por isso Que eu tenho Que todo dia Matar Essa minha carne Alguém me machuca Eu também quero machucar Mas não sou eu É a minha carne Porque É a natureza humana Ela está dentro de mim Paulo falou Duas forças A carne Contra o espírito E o espírito Contra a carne É uma guerra É uma batalha São decisões Que nós temos que tomar E não é fácil Isso Eu bem sei Isto é Na minha carne Não habita Bem algum E com efeito O querer está O querer perdoar O querer falar bem O querer olhar bem O querer fazer tudo certo Está em mim Eu escolho Se eu quiser Olhar para esse amado E não vou com a cara Desse irmãozinho Uma cara de malandro Eu sou Livre para olhar Para o irmão E achar que eu não vou Porque eu acho Que ele é malandro Mas isso é coisa nossa É nosso natural Só que é essa batalha Dentro de nós É essa guerra Que muitas pessoas Talvez Não vençam Tem que vencer isso Para você vencer Eu não tenho que ficar Preocupado com o diabo Ele já está derrotado Eu preciso estar Preocupado É comigo Eu preciso Vencer a mim mesmo Negócio sério Diz mais Porque na minha carne Não habita bem Algum com efeito Querer estar em mim Mas não consigo Realizar o bem Aí o 19 vai falar Muito sério Porque não faço O bem que quero Eu não consigo Fazer o bem que eu quero O ser humano não faz Por isso que a gente Precisa da ajuda de Deus Por isso que você Precisa todo dia orar Por isso que você Precisa todo dia dizer Deus me muda Deus me transforma Se você não tem Essa intimidade com Deus Ele não consegue Lhe ajudar Você não consegue Se transformar Você não consegue Gerar O novo homem Dentro de você Você não consegue Nutrir A nova natureza Dentro de você Sou eu que tenho Que nutrir O novo homem Dentro de mim Deus não fez Uma mágica Eu não saí das águas Eu saí maconheiro Entrei maconheiro Sai santo O problema é que a gente Acho que a gente é santo Não precisa do pai Tem que orar Nós temos que pedir A nossa natureza É terrível Se a gente der Moleza pra ela Ela quer ditar as ordens Então ele diz Porque não faço O bem que quero Mas o mal que não quero Esse Mas por que isso Pastor Aí o ouvinte vai dizer Ora Se eu faço O que não quero Já o Não faço eu Mas onde é que o pecado Habita Mas o pecado Que habita Onde? É em mim Não é em você Ele habita em mim Eu preciso reconhecer isso Eu preciso reconhecer Que o pecado Habita em mim Ele não habita em você Se você me machuca Mas só que o pecado Também habita em mim Eu também posso lhe machucar Porque é uma batalha Dentro de nós Então O Lázaro até saiu Mas saiu Todo atado Amarrado Por isso que Jesus Deu a ordem Desligai-o E deixai-o ir Ele só pôde Seguir O rumo dele Com Cristo Depois que tiraram As faixas Tem coisas que vai lhe atrapalhar E uma delas Que eu vou repetir É o Isaías 43, 18 Coloca de novo Filho Não vos lembreis Das coisas passadas Isso aqui é um bicho papão Na vida de muita gente Não vos lembreis Das coisas passadas Nem Considereis As antigas Aí ele fala 18 Para tudo ficar novo Eis que farei Coloca o 19 Por favor Eis que farei Uma coisa nova E agora Sairá a luz Porventura Não sabereis Você acha que Deus Não sabe o que faz? Ele está dizendo ali Não sabereis Eis que porei Um caminho no deserto E rio no ermo Ou seja Tudo aquilo Que nos aconteceu Deus vai pegar E vai jogar No mar de esquecimento Ele jamais Se lembrará Das nossas iniquidades Essa é a mensagem Que Deus Colocou no meu coração Para fechar com você Que você realmente faça As melhores escolhas Desde quando Adão Vacilão Pecou Nós temos Nós temos As melhores escolhas As certas Diga Me ajude Senhor A remover Todas as ataduras Que me amarra Que impede O meu progresso No mundo espiritual Diga Senhor Jesus O meu ano De 2023 Será de realizações E de muito sucesso E de muito sucesso Diga Eu serei E eu farei As melhores escolhas Eu serei Uma benção Em Cristo Jesus E vamos todos Aplaudi-lo Bem forte Para Jesus Um abraço Feliz 2023 Olha que Vitória Alcançará Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se der